Então finalmente estamos aqui com o filme mais pedido desse canal, da nossa incrível série que foi Vampiro vs Lobisomem. Antes de você acompanhar o filme, comenta aqui pra mim se vocês querem uma segunda temporada de Vampiro vs Lobisomem, que assim eu junto a rapaziada e faço uma nova série. E também deixa o like, mano, que eu sei, e se inscreve no canal que é muito importante. Bom filme a todos! Vocês pediram, e cá estamos nós para mais uma série com Youtubers! Depois de muito tempo, estamos voltando com essa coisa que vocês tanto amam. E dá uma olhada na quantidade de Youtubers que agora estamos começando com Vampiro vs Lobisomem. Salve, galera! Beleza, eu sou o Alex e hoje nós estamos aqui para iniciar uma nova série com vários Youtubers, como vocês estão vendo. Estamos aqui com Vampiro vs Lobisomem. Não tem muito segredo não, na verdade, cara. Falar real pra vocês, galera, essa aqui eu tô achando que vai ser uma das melhores séries que vocês já viram aqui no canal. Porque além de envolver vários Youtubers, vai ter muita trollagem, vai ter muita conversa e também vai ter muito time, só pra avisar pra vocês, tá? Então eu já quero mostrar pra vocês a quantidade de Youtubers que tá aqui, pra vocês começarem a acompanhar todo mundo e trazendo informações pro que cedo que eles estão fazendo assim, entendeu? Mas é isso, galera. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais desses mods que estamos aqui usando, porque não tem nenhum mod diferente. É, na verdade, os mods que a gente tá usando, cara, são só mods diferentes na real. Tá, pistiga, já tem um esqueletão querendo me matar ali, véi. Deixa eu pegar essa madeira. Cara, até a madeira é diferente. Deixa eu ver se eu consigo pegá-la aqui de baixo. Galera, por um momento aqui eu tô achando que essa árvore não dá pra quebrar normalmente. Então eu vou pegar essa básica aqui, depois a gente precisa quebrar aquela lá, tá? E só pra dar um resumo pra vocês, estamos aqui com o mod Vampirisme atualizado, que possui dois modos. O do Vampiro e o do Lobisomem. E eu já quero perguntar pra vocês. Vocês querem que que vocês se transformem em Lobisomem ou Vampiro? Qual time nós seremos? Não queria falar nada não, mas eu prefiro Lobisomem. Acho que Lobisomem é mais forte, Lobisomem tem mais coisa pra gente explorar. Até porque o mod é novo, ninguém conhece os poderes do Lobisomem ainda. Então eu prefiro Lobisomem. Mas comenta aí o que vocês querem. Eu vou tentar fazer o seguinte nesse episódio. Eu vou me equipar em algum lugarzinho. Eu vou fazer uma base meio básica, só pra guardar algumas coisas e preparar alguns itens. E eu já vou tentar conversar com alguns participantes pra ver o que eles têm em mente. Porque eu já tenho o meu plano formado. Desde quando eu comecei a série, eu já sei basicamente o que eu quero fazer aqui pra série ser uma das melhores do canal. E com... Mano, acredita no que eu tô falando. Vai ser uma das melhores do canal. Então já vamos sair de perto dessa vila e vamos caçar um lugar que seja espaçoso, bonito e tenha muita coisa útil. Oh, Enderpeel. Vou pegar. Cara, eu não sei vocês, mas eu tô vendo que tem umas coisas muito diferentes aqui nessas vilas. Parece que esse mod que a gente tá utilizando, ele adiciona novos biomas. E nesses biomas tem vilas diferentes, eu vou ter que dar uma explorada em cada uma delas depois. Mas por enquanto eu vou fazer o seguinte, eu vou craftar aqui algumas coisinhas básicas, aproveitando que eu tô em uma montanha. E aí eu já vou escolher um modzinho pra gente começar a dar uma aprofundada. Antes de eu escolher qual time eu vou ser, se vai ser vampiro ou lobisomem. E eu tava pensando, sinceramente, nessa série, eu fazer o seguinte. Como vai ter muitos youtubers e a gente vai se separar em times pra fazer guerras, batalhas e trollagens. Eu tava querendo pedir ajuda de vocês pra caso eu for lobisomem, que é o que eu quero ser. A gente criar uma alcatéia dos inscritos e começar a bolar estratégias pra trollar todo mundo. E ser o mais forte de todos, cês tá ligado que a gente vai atrás disso. Então já vão comentando pra mim aí ideias do que eu posso tá fazendo, porque a minha mente tá fulminante, cara. Tô pensando muitas coisas, tô pensando muitas ideias. E se vocês estiverem junto comigo, vai ficar melhor ainda, porque as ideias vai fluir. E outra coisa, a gente começou aqui essa série com um pack de pão e esse dog charming. Eu tenho que ver como é que funciona. Ah, é um lobinho! Ele já veio domesticado pra gente. Peraí, tem como domesticar ele? Eu fiquei sabendo que se a gente usar um instig nele, dá pra abrir um inventário aqui nele. Ó, dá pra gente aumentar o nível do nosso lobinho. Dá pra gente colocar o nomezinho dele. Vou colocar de Kisei. Dócil, Wonder Ring e Agressivo. Eu vou deixar ele dócil por enquanto. Pronto. Tá com Kisei. Alá, rapaz! Nosso primeiro petzinho na série, galera. O Kisei. Deem as boas-vindas pra ele. Olha que bonitinho, meu parceiro. Eu vou muito conseguir uma coleira pra ele depois. Igual vocês viram aqui, pelo que eu entendi, dá pra gente evoluir o nível do nosso Kiseizinho, o nosso lobinho que a gente ganhou. E no futuro, talvez, dê até pra criar uma Alcateia. O que vocês acham da gente criar uma Alcateia de lobinhos? Uma Alcateia de lobisomens? Porque eu tava dando uma mini olhada nesse mod. E existe lobisomens. É, bruxa. Existe lobisomens homem. Existe lobisomens pequenos. Existem várias variações de lobisomens. E a gente vai tentar descobrir um pouco mais. Eu só vou juntar um pouco de comida pra mim já começar a bolar a minha basezinha. Pra gente fazer uma coisa bacana. Vamos pegar aqui essas carnes. Tá moscando aqui, a gente pega mesmo. E eu queria tentar dar uma mineradinha hoje, rapaziada. Eu vou tentar já upar o nível do que sei aqui, mano. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou colocar ele. Pra ele ficar agressivo. Vamos ver. Eita, aqui tem um lobinho ali atrás. Ah, ali é um lobisomens diferente! Small or Ophi. É um lobisomens pequeno. Pera aí, eu vou só fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu lobinho aqui. Vou fazer ele bater nessa vaca. Vamos ver se ele tá agressivo mesmo. Se ele realmente estiver agressivo, ele vai atacar a vaca. Atacou. Uhul! Deu certo, mano. E com isso, a gente já conseguiu evoluir um pouquinho dele já, né? Não, a gente ganhou... Eu... É, a gente não ganhou tanta coisa, não. Eu vou deixar ele agressivo mesmo, porque ele vai me seguindo. E também vai me ajudando a me defender. Ok, galera. Tá ficando a noite. Vamos se preparar o mais rápido possível. E eu vou fazer o seguinte nessa série, cara. Eu vou preparar pra mim, pra não ter o risco de eu morrer pra esses lobisomens, uma base na árvore. Porque eu acho que eu sempre faço séries. E nessas séries, eu costumo fazer coisas normais. Então, eu vou fazer tudo diferente nessa. Eu vou criar coisas que eu não faço nas séries. E nessa daqui, eu vou fazer uma mega base na árvore. E vai ficar muito bonitinho. Vocês vão gostar. Ah, é, mano. Já tá vindo o lobinho aqui, velho. Vou pegar ele, vai. Não! Não, tá com isso aí! Não, 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 não. Vai, com isso aí! Pega ele! Pega ele, com isso aí! Ui, quase que ele matou. Ele me dropou um Licka Drop Through. O que dá pra fazer com isso? Não dá pra grafitar nada, na real. Eu vou deixar guardado, porque possa dar pra fazer alguma coisa com ele no futuro. Vamos lá, então. Vamos quebrar essa árvore aqui de baixo. Olha, eu tô achando que esse mod que a gente usa pra quebrar as árvores, ele usa pra quebrar tudo. Eita, que da hora! Olha isso, a árvore cai completa. Ai, mano. Ela ficou presa ali na outra. Ah, não. Dropou, dropou, dropou. Pegamos. A árvore matou o meu cachorrinho! Não, cara! Ah, galera. Eu nem fazia ideia que essa árvore matava, mano. Por que aconteceu justo com o que sei, velho? Ele era tão novo. Eu vou ter que fazer um cemitério pra ele depois. Ah, mano. De verdade, eu não sabia que essa árvore dava dano no cachorro, cara. Eu nem sabia que ela caía daquele jeito. Tá vendo que dá no conhecer o mod? Ok, pelo que eu vi nessa árvore, dá pra gente subir em cima. Então, eu vou fazer minha base bem aqui mesmo, ó. Bem nessa parte. Eu vou deixar o chão dela assim mesmo, de coboystone. Porque eu acho que vai ficar legal assim, pelo menos, cara. Olha que bacana. Eu tenho que quebrar esse negócio acima da minha cabeça, porque tá deixando entrar aqui, não. Ai, meu Deus. Quebrei um negócio ali. Aê! Nossa, a primeira base da série, galera. Vai ser uma casa na árvore muito zica. Deixa eu pegar aqui, ó. Fazer o seguinte. Ai, tem que tomar cuidado aqui. Pode começar a aparecer uns lobisomens mais perigosos aqui. Mano, que legal esse mod das árvores. A gente quebra e dropa com uma animação muito bonita. Olha isso. Eu vou quebrar. Olha isso. A animação é muito bonita. E aproveitando, galera, eu queria pedir um mini tempinho pra vocês aqui, pra pedir pra vocês apoiarem muito essa série, porque eu vou me esforçar demais pra fazer uma das séries mais incríveis com vocês, de Vampiro vs Lobisomem. Então apoia com like aí, ajuda o mano que sei. E também comenta que é muito importante. Não custa nada também, cara. E você me ajuda demais. Ok, agora a gente só precisa quebrar essa parte de cima, que vai ficar bem melhor. Vamos ver a animação de seguir quebrando. Se é que vai quebrar, né? Quebrou. Ai, meu Deus. É perigoso até matar eu aqui, velho. Mas foi, galera. Fizemos aqui já a nossa parte de cima da casa. E eu tô pensando, e ainda nesse episódio, conversar com alguém na série, igual eu falei pra vocês, pra ver o que ele tá pensando em fazer. Sei lá, mano. Eu vou me juntar com alguém agora de início já. Vamos matar esse bicho de fedorinha tá aqui já? Tá pra lá. Pronto. Ganhamos coisa dele ainda. O que é aquilo, galera? Olha ali, mano. Parece que tem um lobisomem fantasma. Que louco. Peraí que eu vou pegar as pedras que eu tava pegando e vou lá ver o que que é isso. Galera, e parece que tem um vampiro ali também. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque uma única mordida que eu receber dele, eu já posso me transformar em vampiro. E eu não sei se eu quero muito virar vampiro, não. Na real, eu acho que eu quero virar lobisomem. O lobisomem é mais rica, mano. Então vamos pegar aqui as coisas bem na calteira, porque se ele aparecer e me pegar, eu tô lascado. Ok, pegamos uma boa quantidade do que eu tava precisando aqui. E bora fazer uma tocha, porque tá muito escuro. E se eu ficar deixando ficar escuro perto da minha casa, vai começar a spawnar mobs. Aí não rola. Aí, galera. Por enquanto, tá ficando assim, mano. Nossa mini casinha. A primeira casinha que a gente tá fazendo aqui na série, só pra não ter risco de morrer. Porque eu prefiro muito mais ter um lugar pra mim ficar, do que eu ruxar agora e pegar minérios e acabar morrendo pra um vampiro lobisomem me transformando neles. Eu acho que é até por isso que eu tô indo até um pouco com calma, porque eu não quero me transformar em vampiro, não, cara. Eu quero me transformar em lobisomem. Então eu tô meio que me segurando, vamos dizer assim. Eu tô me protegendo um pouco mais. Ah, é. Tá ficando bem legal. Depois que eu pegar um pouco mais de madeira, dá pra gente terminar isso daqui. Só que agora eu vou ter que dar uma parada com isso, porque eu vou parar um pouquinho e vou ir atrás de minerar. Eu sei que eu posso muito mais terminar minha casa primeiro. Porém, se eu dar uma pequena mineradinha, eu já consigo pegar algumas ferramentas. Fora que eu também consigo me preparar um pouco mais contra... Pra brigar até mesmo contra vampiro e lobisomem, entendeu? Então eu acho que vale mais a pena. Ok, vamos descer. Olha, tem uns lobisomem esperando aqui, véi. Sai pra lá, sai da minha casa. Sai pra lá, filhoso. Pronto, acabamos com ele. Tá, eu vou marcar um e-point aqui pra mim não perder a minha casa. Cazitinha. Coloquei com dois S, beleza. Deixa eu ver se tem alguém perto de mim, ó. Eu vou dar uma olhadinha aqui no mapa. Tem o bacate. Nossa senhora, o Paulinho tá muito longe. O mais perto de mim, por enquanto, eu estou... Meu Deus. Cara, tem um vampiro aqui, rapaziada. Eu vou tentar chamar a atenção dele e vou matar esse vampiro. Vem pra cá, vampiro. Vem aqui, isso, me segue. Eu vou chamar a atenção dele pra me matar ele aqui com o machadão. Vem pra cá, isso. Aí, tá me seguindo, tá me seguindo. Nice, nice, nice. Eu só não posso deixar ele subir, porque se ele subir eu tô ferrado. Eu não posso deixar ele relar nem sequer uma mordida em mim, mano. Porque senão aí lascou, galera. Aí, sobe aqui. Eu tento subir, tento subir. Cara, isso, vem cá, vem cá, vem cá. Ele não vai conseguir subir aqui. Calma. Aí, daqui dá pra acertar ele. Aí, boa. Isso, vem cá. Nice. Conseguimos, gente. Só matar o vampirão agora. Não posso cair ali. Se eu cair, ele vai morder e eu tô lascado. Eu vou virar vampiro. Aí, tá com pouquíssima vida. Peguei. Dropou alguma coisa? Ah, não dropou nada. Que triste. Eu jurava que ia dropar alguma coisa boa. Tá bom, vamos dar uma explorada aqui no nosso mapa agora, porque o lugar que a gente pegou é mais ou menos bom. Não é aquelas coisas tudo lá, não. E eu vou ver se eu consigo conversar um pouquinho. O que é isso? Deixa eu ver se dá pra acreditar com isso. Mano, dá pra fazer um minério de licantropias. E pra você que não sabe, a licantropia é aquela florzinha dos lobisomens. Então, deve ser útil em alguma coisa. Ok, por enquanto aqui não vai ter nada. Eu vou dar uma explorada aqui por aqui, gente. Pra gente encontrar alguns minérios. Eu acho que a gente já fez a nossa casa. Por enquanto, tá bem de boa. Então, eu acho que já tá na hora de eu começar a ir atrás de algumas ferramentas melhores. Até a armadura que eu preciso muito nessa série. Armadura é a coisa mais preciosa dessa série. Então, se eu puder fazer o quanto antes, é melhor. Falando nisso, eu vou dar uma pesquisada aqui. Pra ver se tem algum tipo de armadura diferente que dá pra fazer. Tem essa Durantium, que parece ser bem mais forte que a armadura normal. E pra gente conseguir esse minério de Durantium, eu acho que a gente vai ter que minerar. Ó, tem vorlete, tem light blue. Cara, olha que jungle. Tem um tanto de armadura que dá pra gente fazer. Eu só vou ter que dar uma minerada pra encontrar esses minérios novos que eu falei pra vocês agora. E o negócio vai ser esse, galera. Eu não tenho o que fazer, não. Eu vou tentar encontrar uma caverna. E se eu não encontrar, eu vou cavar pra baixo perto da minha casa e vou fazer uma caverna mesmo. Mas eu preciso de minérios. Isso é certo. Por aqui tem muitos zumbis. Mas nada de diferente por enquanto. Meu Deus! Que isso? Cara, que que é isso, galera? Mano, olha o tamanho desse lobisomem. Tô cercado. Cara, peguei o lobisomem. Boa. E ele me dropou um Cracket Bonnie. Eu vou dar uma olhadinha já já o que dá pra cafetar com isso. Só que antes eu vou sair daqui de perto. Cara, parece que a noite aqui fica muito perigoso. Aquele lobisomem que você viu agora... Tem mais um ali em cima. Ah, eu vou embora daqui, galera. Pera aí, é impressão minha? Ou esse lobisomem que tá ali... Ah, não, ele é menor. Galera, eu vou voltar pra minha casa. Tá muito perigoso aqui. Eu falei pra vocês que era perigoso. Eu falei que valia mais a pena a gente fazer uma casa. Eu vou tentar voltar pra casa ali com o máximo de segurança possível. Vou fazer uma caverna de lá mesmo. Antes que eu me arrepende. Vocês viram, né? Eu falei pra vocês. Eu falei que o negócio é tenso. Isso é porque vocês nem viram os lobisomens reais que tem na série ainda. Eu vou mostrar pra vocês depois. Eu só preciso ficar um pouco mais forte. Porque agora brigar com eles é pedir pra morrer. Vou voltar agora pra minha casa mesmo, que aqui é seguro. A casa é pequena, mas ninguém consegue me matar por enquanto. E aqui eu me sinto bem, pelo menos. E outra coisa, galera. Eu tava pensando em fazer aqui um cantinho dos membros. Pra vocês que ficam me pedindo muito pra fazer um cantinho dos inscritos. Eu tô pensando em criar um cantinho dos membros nessa série. Pra recompensar a todo mundo que tá virando membro do canal, de alguma forma. E nisso, todo mundo que é membro, eu vou tá fazendo um cantinho dos membros. Pra colocar pra vocês e um mural. Vai ficar muito legal. Vocês vão ver. Comenta aí se vocês acham a ideia bacana. Galera, tem um indivíduo ali na frente, mano. Olha o Insten ali. O Insten tá aqui perto de casa. O que será que ele tá fazendo? Eu vou chamar ele aqui pra mim. Vou conversar com ele, cara. Olha lá, ó. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhadinha. Porque parece que dá pra craftar alguma coisa com esse bone. Ah, dá pra fazer osso normal. Só isso. Não tem segredo nenhum. E eu achando que isso aqui ia fazer uma coisa muito diferente. Mas não. Olha o Instenzito ali, ó. Tá bem que o bicho tá sendo fuzilado, velho. Deixa eu ajudar ele ali. Calma aí. Ai, meu Deus. Até eu tô sendo fuzilado, rapaziada. Meu Deus. Deixa eu voltar pra minha casa ali que o negócio tá feio, filho. Pronto. Bom, galera. Por enquanto eu vou ficar por aqui mesmo. Já fizemos aqui a nossa mini casitia. Já demos uma mini olhada no que a gente vai querer mexer no mod. E agora vai ser a hora que a gente vai ter que começar as nossas estratégias super boladas. Pra ficar muito forte daquele jeito que sei que vocês estão ligados. E não se esqueçam de comentar pra mim que time vocês acham que eu devo ser. Time lobisomem ou time vampiro? Lembrando que talvez aí eu queira ser time lobisomem. Não sei, quem sabe. Então se preparem, galera. Porque vampiro versus lobisomem iniciou. Rapazes, pra quem acompanhou o nosso primeiro episódio de vampiro versus lobisomem. Viu que começamos a construir uma nova casa. E ela tá começando a pegar forma. Olha que legal que ela tá ficando. Ainda tá faltando alguns detalhes e algumas coisas básicas que eu vou tá fazendo. Porém hoje, vamos começar o nosso objetivo. Que será se transformar em um lobisomem. Salve, galera. Beleza. Eu sou o Alex e hoje nós estamos aqui para mais um incrível episódio. Da nossa nova série de vampiro versus lobisomem. E por que que tem esse Crystal Raven atrás de mim, cara? Mano, parece muito um dragão. Ele tá querendo me atacar, cara. Eu vou pegar ele aqui no fart. Pera aí, ele tá com pouca vida. Vamos ver o que ele dropa quando a gente mata ele. É, ele dropa XP. Parece que começou a aparecer várias dessas criaturas aqui perto da nossa casa. E pelo que eu dei uma pesquisada, ele é do mod Lequators. E pra gente estar domesticando um dragãozinho daquele, a gente ia precisar fazer esse Gerald Egg. Que é bem complicado de fazer. Então por agora não dá pra gente domesticar aquele dragãozinho. Mas quem sabe no futuro. Mas bom, galera. Pra quem não viu o primeiro episódio, eu tava perguntando pra vocês qual time vocês queriam que o que vocês seriam. Time lobisomem ou time vampiro. E como tá passando na tela pra vocês aí, parece que vocês escolheram, obviamente, lobisomem. Vocês comentaram muito. Teve quase 800 comentários e 90% foi só de lobisomem, cara. Mas fica tranquilo que a gente pode também no futuro virar outra coisa, tá? Não é só porque eu sou lobisomem agora que eu não posso virar um vampiro no futuro. Ou um híbrido. Ou até mesmo um caçador. Posso virar qualquer coisa no futuro. Mas agora eu vou virar um lobisomem. E hoje, o que eu decidi fazer? De primeiro, eu já comecei a mexer um pouco na minha casa. Eu deixei ela um pouco mais organizada, né? Pra gente conseguir fazer as coisas tão bonitinhas e tudo mais. E eu tô mandando um pouco pelo mapa pra gente encontrar algumas coisas. E eu encontrei vários lugares que eu vou tá indo com vocês pra gente ver hoje. Eu encontrei um lugar onde tem uma floresta de vampiro e lobisomem. Uma casa diferente. Então eu vou reunir os garotos que tão no servidor aqui. Pra gente fazer a nossa primeira aventura da série. E entrar na floresta dos vampiros e lobisomens, cara. Que tá bem pra essa direção. Antes, eu queria pedir pra você que curtiu a ideia da série. Meu Deus! Deu lobisomem atrás de mim! Meu Deus, galera! Vamos correr daqui! Mano, do nada apareceu um bichão aqui, né? Que isso! Lobisomem aparece de dia também, cara. Que perigo! Como eu tava falando. Antes, eu queria pedir pra vocês que curtiram a ideia da série. Pra apoiar, deixando o seu like. E também, passando no canal de todos os participantes. Pra trazer informações pra mim. Porque logo mais vai começar a formar times. E a gente precisa... E tá muito forte. É basicamente isso. Bom, e pra quem não viu o último episódio, o nosso cachorrinho acabou morrendo. Então, o pessoal do Silvio Dior acabou me dando um aqui novo. Que dá pra gente fazer o que a gente quiser. Eu só vou pegar aqui um stick. Pra gente domesticar ele da forma certa, ó. Dá pra gente mudar aqui. Pois, dá pra gente mudar a textura. Eu vou mudar a textura dele, eu acho, galera. Aqui, ó. Textura e index. Eu vou colocar essa daqui. Será que mudou a textura dele? Ah, dá pra gente mudar a textura? Colocar mais. Cara, dá pra gente colocar várias texturas no nosso cachorrinho. Que bacana. Nossa, ele ficou parecendo uma raposa. Mas é esse daqui. Gostei. Cor azulzinha, cara. E o nome dele, em recordação ao nosso querido cachorrinho que morreu no último episódio, vai ser Kissei, mano. Agora ele vai poder ir com a gente. Pra ele não ficar aqui e morrer. Mas beleza, galera. Como eu não consegui muita coisa ainda, eu vou pegar as coisas que eu tenho aqui que podem ser importantes pra gente estar levando. E junto com os garotos, eu vou tentar ir atrás da floresta e também dar uma minerada. Deixa eu ver. Gente, onde vocês estão? Vamos chamar eles aqui. Será que eles estão fazendo algo tão importante? Ó, tem o Vaca, tem o Miojão, tem o Romano e tem o Droidek no servidor. Tô chamando eles, galera. Galera, eu vou tentar fazer o encontro no segundo episódio já mesmo, pra gente conhecer um pouco dos participantes e saber o que eles querem ser na série, tá ligado? Tá, parece que eles estão perto daquela casa que eu marquei o Waypoint, ó. Aquela casa nossa. Dá pra gente estar usando o Journey Map e teleportar lá pra vila, porque aqui é o lugar mais perto de todos. Eu tenho que ser só um pouquinho mais rápido, porque tá ficando a noite. E como vocês já viram, a noite o negócio aqui fica tenebroso, meu parceiro. Eita, tem uma casa gigantona aqui. Ah, foi aqui que o Romano tinha falado pra mim, galera. Olha aqui o tamanho dessa casa. Daria até pra gente morar nela, porém, parece que alguém já passou por aqui. Só vou matar esse bicho aqui, eu quero saber o que ele dropa. Ele dropou só couro da última vez. Vamos ver se ele dropa algo diferente. É, ele dropou só couro por enquanto. Eita, mano, dei de cara com o lobisão pequenininho. Deixa eu correr daqui antes que ele me mate. Cadê meu fio escudeiro? Tá junto comigo. Vou até pegar essas canas aqui, pra gente fazer mesa de cantamento no futuro já, cara. Ok, agora eu preciso saber aonde tá o Romano, o Miojão e o Antivaca. É, no final das contas, a gente acabou decidindo de se encontrar aqui na vila. Eu acho que vai ser até mais fácil, porque assim a gente espera e vai direto pro lugar que a gente vai querer ir, que tá, nossa, 900 metros daqui, mano, longe pra caramba. Vamos esperar os garotos aqui. Olha, entrou muita gente, mano, dá pra juntar geral. E aí, mano do Sheik? Vai lá, rapaziada. Demoraram, hein? Ah, voou, segue demorando, velho. Tu tem que ver o tanto de bicho que tem ali atrás. Eu imagino, imagino. Ô, mas rapaziada, o que vocês acham da gente direto hoje ir lá naquela floresta nova, lá onde tem os vampiros e lobisomens? Hum, eu acho uma boa ideia, hein? Rapaz, essa floresta eu nunca ouvi falar não, hein? Falar pra tu. Cara, eu também nunca... Eu não sei muito de lá, na real, mas eu sei que lá a gente encontra tanto lobisomem e vampiro, nos mesmos lugares. Eu vou fazer uma espadosa aqui pra mim ficar forte. Faz machado, faz machado, é mais forte. Mas só uma dúvida aqui, já que lá tem lobisomem e vampiro, por que a gente tá indo pra lá sem proteção nenhuma? É, então, é porque eu não tenho menina, não tem nada, cara, por enquanto. Eu também, não, então, a hora que eu encontrei uma caverna, mano, eu fui entrar nela, tava quem lá? Tava o mano romano, mano. Ô, vamos pra lá antes então, mano, a gente pode dar uma minerada e a gente se preparar pra ir pra floresta. Tem um templo lá, tem um templo lá. Tem um negócio diferenciado lá, velho, tem um negócio diferenciado lá. Ô, vamos lá, vamos chamar o pessoal também pra ir junto com a gente, mano. Bora, bora. Cadê o mano do vaca? Tava também, tava querendo, tava vindo pra cá, hein. Cadê chama ele? O que é isso aqui? Não, isso tem resguito aqui. Toma, toma um tapa aqui na nuca. Oi, popô feio. Ah, esse vacaixo tá atirando, velho. Vou matar ele? Não, tô brincando, sacanagem. Ainda não, ainda não. Não, não vamos não, sacanagem, sacanagem. Vocês viram uma drogazinha, rapaziada, que bonitinho que ele é? Ah, o meu eu deixei em casa, porque senão eu ia morrer, tinha muito bicho lá. Ah, eu deveria ter deixado o meu também, né, velho? Eu esqueci de fazer ele aqui. Mano, tá geral aqui, velho. Dá pra gente juntar todo mundo e ir pra lá. Cadê o agente vaca? Falta só o mano do vaca aí agora. E aí, Chico, é uma vez de ré, Chico? Mano, me perdi numa floresta sinistra, no meio do mato, mano. Mano, não fala isso não, rapaz. Floresta é lobisomem, fala isso, pelo amor de Deus. Debaixa até coração mais forte aqui. Olha aí, olha isso aí. Bom, verdade, essa parada de floresta aí, mano, não curto não. Não curto não, não gosto não. O último tio meu que foi pra floresta, velho, não faltou bem não, velho. Eu tomei lobisomem. Mas, rapaziada... Então, é essa daí que eu quero ir, então. Eu tenho uma proposta pra vocês hoje. Eu não sei se vocês querem ser lobisomem ou vampiro. Isso não importa agora também. Mas, eu encontrei a localização da onde fica a floresta dos lobisomem e dos vampiros. E dá pra gente ir lá junto e ver o que tem de boa nessa floresta, mano. Gostei, gostei, gostei. Gostei, boa ideia, boa ideia, boa ideia. Só que a gente vai, assim, sem nada mesmo. Ah, tem um Chicão aqui, vai ser nosso guarda aí. Ah, beleza, vai na frente, hein, Chico. Na dúvida, eu te boto meu jão de isque e vai, mano. Oh, eu topo, eu topo, eu topo. Não, mas o Chico, o Chico é uma vaca. Eu topo, eu topo, eu topo, eu topo. Bora, bora, bora. Ah, não, velho, mas eu acho que... Eu acho que vampiro prefere mais vaca do que miojo, velho, eu acho. Bom, mas deixa eu falar pra vocês, não tinha aquele templo que vocês falaram? Ah, tem, é pra cá, ó. É aqui perto da minha casa, aqui, ó. Vocês querem vir? É perto daqui? É. Ah, vamos lá, então. Só que é perigoso. Vamos lá, então. Tamo em quatro pessoas, a gente consegue acabar com isso lá. Ah, o cara aí, ó, full encantamento e espada e calça e tudo mais. O Chico é o guerreiro do grupo. Ô, galera, mano, eu tô com uma suspeita aqui, mano. Eu tava numa casa lá no meio do bioma dos vampiros. O vampiro dos lobisomem? E aí, sem querer, eu tô me mordendo no pescoço, mano. Não, não fala isso. Ah, não. Miojo, você não mordeu ali, não é, Miojo? Não, pelo amor de Deus, velho. Eu não sou vampiro, não, filho. Tá aqui fora. Vocês estão me seguindo, rapaziada? Peraí, tá chegando, tá chegando, tô chegando. Ó, rapaziada, aqui apresento-lhe vocês a minha casa. Tem mó proteção de lava já, ó. Vamos ver essa casa aí. Paredão de lava. É, ó. Ó, casa de tia dele. Ó, outro Chico. Ó, e aonde fica o lugar que vocês falaram? Apresento para vocês o Joseph Grace. Não, ele gosta de bife. É aqui embaixo, ó. Já tem logo uma escadinha aqui, ó. Você viu o que ele fala? Tipo, o cachorro gosta de bife, né? Pra mim, né, mano? Você viu o que ele fala, né? Piora, hein? Piora, hein, Chicão. Isso é uma indireta pra você se assar. Perdoe-me, perdoe-me, meu amigo. Aqui, ó. Cheguei, família. Cadê? Falta só o Chicão. Vamos, galera. Bora, bora, bora. Bora, galera. Vamos lá. O Chico faz a frente hoje. Eu vou pegar esses airos aqui pra mim. Ó, eu preciso de airos também, velho. Eu vou ser armadura. Ó, roubando o Nacaru do meu ferro. O triário aqui. Vou pegar também, finalmente, com o triário. Olha essa rapaziada, cara. Ô, galera, ó, galera. Pera lá, velho. Pera lá. Tem a cavernizeira aí. Ó, amizade isso aqui, né? Amizade. Cada um com o seu aí, rapaziada. Vamos lá. Poxa, o cara descobre o lugar, né? E os guris querem me roubar, meu ferro, ainda. Rapaziada. Aqui, rapaziada. Se dividir, tem espaço pra todo mundo. Galera, saco eu achei aqui, mano. Diamante. Eu achei prato e diamante aqui embaixo, mano. Mentira, velho. Diamante? Não pega não, não pega não, Chico. Isso pode, deixa que eu pego pra você. Tá aqui atrás de iron pra você pegar? Não, eu queria falar nada não, mas a caverna é... É isso, é isso. Galera, tá, mas o foco, o foco, galera. O foco aqui é outra coisa, né, garoto? Mano, eu só tô pegando aqui uma armadura, porque eu acho que se a gente entrar nesse negócio aí que vocês falaram, peladinho, a gente vai voltar pelado. Exatamente. Tem uma mega porta ali, eu acho que é o templo de vampiro. Hã? Tem templo de vampiro? Eu tô achando. Eu nem sabia que tinha templo de vampiro, velho. Como assim, como assim, templo de vampiro, meu irmão? Aqui na caverna? Ali em cima? Ah, eu vi a entrada ali, velho. Ô, vamos se equipar nessa caverna, então? Bora, tô já fazendo, já tô pegando ferro aqui, tô fazendo mais. É, vamos se equipar, e daqui a gente vai na floresta rapidão lá. Rapaziada, aqui é o lugar, ó, bem aqui na frente, ó. Olha aqui a porta, que é da hora. Bora, bora, bora. É uma porta secreta, mano. Olha isso aqui, velho. Caraca, tem uma porta nervosa. Rapaziada, nem sabe que eu achei ele na rua perdido. Sabe o que é melhor, rapaziada? Ela abre. Ela abre? Ah, não, brinco, uma porta que não abre. Ela abre aqui também. Meu Deus! Olha quem eu achei aqui na rua perdido, rapaziada. O Ted! Cola aí, mano, o Ted, vem pra cá tá ligado. Ah, pronto. É, meu cachorrinho, deixa ele aqui. Deixa ele sentar dentro, é pra ele não falar... O que vocês estão fazendo aqui, pessoal? O que eu encontrei aqui, Sopran? Agora que ele chegou, rapaziada, não tem escapar o trabalho não. Vai ter que ir com a gente, já era. O que é isso? Meu Deus do céu! A gente vai entrar aqui. Vamos lá, galera, quero o Chicão. É um buraco. Chicão? Quem é que vai fazer as honras? O Chico, vai lá, Chico, boa sorte. Galera, só quero avisar vocês, ó, tem armadilha aqui, ó, tá vendo? Ah, verdade. Eu já testei, eu já testei, já. Pera aí, galera, deixa a porta aberta, não fecha não. Oh, não sei você, mas a porta quebrou. Galera, quebrou a armadilha, pode entrar, pode entrar, armadilha quebrada. Também quebrei, também quebrei, ó, tem outra aqui, tem outra aqui na frente. Ó, o Romano que não quebrou a porta. Ela não funciona, tá estragada. Vai, vamos junto, galera, se a gente morrer, a gente morre junto. Vamos correndo, vamos correndo. Bora, bora. Pera aí, mano, deixa eu quebrar, eu tenho a picareta. Meu Deus, que é isso? Capriola, que é isso, mano? Olha o vampiro. É o vampiro, não deixa eu pegar, não deixa eu pegar, não deixa eu pegar, não deixa eu pegar. Não, 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 não. Ai, meu Deus. Toma. Não ser infectado, galera. É, boa. Gente, eu acho que realmente é o lugar dos vampiros, cara. Tem, 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 tem. É muito zumbi. Meu Deus. Nossa, eu vou quebrar, eu vou quebrar o spawn. Não quebra, não quebra, não. XP, XP. Coloca essa tocha. Aí, boa. Nossa senhora, que gigante isso aqui. Pera aí que eu vou colocar umas tochas aqui pra nós, galera, calma aí. Acho que tem uma escada aqui, ó, rapaziada. Não, quem quebrou? Ai, ai, quem quebrou? Já era, perdeu. Ai, quebrou, 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 quebrou. E aí, meu chão. E aí, Romano, bora, bora desbravando. Ai, meu Deus, não vai. Tem muito bicho ali, tem muito bicho ali. Mano, eu acho que não vai ter nada aqui, não. Ai, meu Deus, pera aí, galera, não bate não, eu tô morrendo. Gente, tem um spawner de vampiro ali na frente. Não, não tem um spawner de vampiro. Eu escutei um... Isso, corre. Bota a tocha, bota a tocha, bota a tocha. Aí, eu eliminei, eliminei, eliminei. Que isso? Que brilhante. Achei um monte de coisa. Pô, mano, é mó ligeiro, velho, pegou tudo. Ô, galera. Ei, vai. Ô, galera, vocês lutearam tudo na igreja, já, velho? Os caras roubou tudo, velho. Rapaziada, eu acho que não tem nada. Eu acho que não tinha muita coisa aqui, não, hein, velho. Ah, não, vocês pegaram tudo e falam que não tinha muita coisa? Como assim, galera? Eu vou marcar o e-point aqui, ó, spawner. Ô, Alexei, vocês pegaram tudo o negação aí. Tem uma passagem secreta aqui. Aqui, onde? Aonde? Onde? Aqui, 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 aqui. Aqui embaixo, cadê vocês? Caraca, é verdade, galera. Tem spawner de esqueleto ali na frente. Ai, eu tô morrendo, mano. Eita. Sai daí, Chico, sai daí. Ah, eu não vou na frente, não. Rapaziada, acho que a gente não vai encontrar nada aqui, não. Na real, hein, velho. Vamos na floresta do vampiro, velho, é melhor. Ah, vamos na floresta, mano. Aqui não vai ter nada, mano. Depois a gente volta aqui, se precisar. É, vai pra lá já, Alex. Bora, bora, bora. Faz o seguinte, ó, eu tenho o e-point marcado aqui, que eu marquei um pouco longe. Vou lá, teleporte aqui, ó. Aí, cheguei, 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 cheguei. Tô aqui na floresta, tô perto. Olha aí, cola aqui perto do mundo. Tá, beleza, já tamo aqui, já. Já tamo aqui. Aê. Mano, olha que legal. A gente spawnou o lugar que eu encontrei, perto de uma vila. E tem ali perto também, se vocês olharem bem, a floresta dos vampiros também, mano. É as duas, uma perto da outra. Hum, vamos indicar o primeiro. Vocês que mandam, velho. Nossa, tá cheio de lobo aqui já, cheio de lobisomem. Pô, vamos na floresta dos lobos, vamos na floresta dos lobos. Vamos, eu quero capturar um, mano. Pera aí. Ah, quero pegar um pra mim de brinde também. Quer fazer um no chão, uma dívida no chão? É, é verdade, pera aí, vou fazer aqui, ó. Vou prender um deles. Só um só tá bom, quero fazer uns experimentos depois. Eles tão me seguindo, eles tão me seguindo. Aí, ele tá vindo, ele tá vindo aí, ó. Aí, boa. Não. Sai bola. Não. Empurra ele, empurra ele, rapaziada. Ai, cai. Ai, ferrou. Ai, ai, ai. Aí, boa. Vem pra cá, vem pra cá. Meu Deus, galera. Não, 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 não. Ai, quase que ele caiu. Eu vou morrer. Meu Deus. Galera, vai, vai, bora, bora. Isso, dificuldade foi de pegar um lobisomem, rapaziada. Vamos matar um aqui, ó. Deixa só um vivo. Aí, matei. Um foi, um foi. Ah, joguei, joguei, joguei. Boa, deixa ele preso, mano. Caramba, capturamos um lobisomem. Agora, quem quiser se transformar em lobisomem, já pode ser mordido por ele aqui já, véi. Só deixar ele preso aqui dentro. Só mergulhar aí dentro, hein, para pegar um. Ah, então você quer testar lá, ô, Chico? Não, eu também disse que você quer testar, mano. Já marquei o waypoint aqui já, o lobisomem capturado. Show de bola. Tá, perfeito. Então bora. Quem é que é o louco? Quem é que é o louco? Deixa ele fechar. Agora vamos explorar a floresta desse lobisomem aí, véi. Quero ver essa floresta, hein. Pra onde você tá indo? Ô, meu, já pra cá, ó. Ah, tá. Ah, faz sentido. Né, ninguém fala nada, tá ligado? Como que eu vou saber, pô? Ô, até a água dessa floresta é diferente, olha isso. É bonita, né? É. Olha o tamanho desse aqui, mano. Pá, pega. Caraca, tem um ali, véi. Ô, ô, não vamos ficar lutando contra tudo que não é verdade ou só vai dar ruim isso aqui, hein. É mesmo. Vamos pegar essas plantinhas, deve ser aquela licatropia lá, ó. Não, é o Ophysbane. É ela mesmo. É o Ophysbane, é o Ophysbane. Essa daí é pra tirar o efeito do lobo. Pra tirar o efeito. Ô, e fica os negócios de lobo dopado, véi, aqui. Corre, corre, corre. Pior, né? Ai, ai, ai. Cadê, gente, ó? Ali na frente tinha uma floresta vermelha que eu tinha visto, que era a dos vampiros. Que pra lá, boa. Aqui, ó, encontrei. Aqui na frente, ó. Do ladinho, calma. Seguindo, seguindo, seguindo. Ih, tá um fantasma, um fantasma no céu. Será que é um fantasma lobisomem isso daí? Eu acho que é. Eu acho que é. Cara, que louco, mano. Eu não sabia que era isso daqui, essa floresta. Calma, calma, perfeito. Ali, ó. Não fica mais. Mano, que da hora, véi. Galera, eu acho que é melhor a gente só dar um lobisomem aqui por cima, véi. É, rapaziada. Porque o negócio tá meio tenebroso, véi. Tá, mas tem essa do que eu imaginei, véi. Mano, eu acho que eu nem vou ficar aqui mais tempo. Eu sei que foi só pra dar uma olhadinha mesmo. O bom que a gente conseguiu prender pelo menos um lobisomem, né, véi? É verdade. A gente conseguiu prender um lobisomem e conseguiu fazer várias coisas, né, véi? Pior, mano. Nossa, olha. Tem várias raças de lobisomem, parece? Que louco, véi. É, fazer o quê, né? Mas é isso, galera. Eu tô saindo fora aqui. Eu vou lá, rapaziada. Eu vou fazer minhas coisinhas também. Vou lá, rapaziada. Também vou, também vou. Mano, que loucura, rapaziada. Foi até bom a gente se juntar com o pessoal, porque a gente conseguiu já encontrar a floresta do mod que eu falei pra vocês. Ai, cara, eu já fui infectado por lupi-sangue. Isso aqui será que é o de lobisomem ou de vampiro? Se for de vampiro, eu vou perder isso daqui, mano. Eu vou tirar esse efeito. Porque não era pra mim ser infectado. Eu quero ser infectado por um lobisomem, não por um vampiro. Brinca não, mano. Se eu for mordido por um lobisomem, por um vampiro, lascou. Comenta pra mim agora, por favor, se esse lupus sanguíneo é do vampiro ou do lobisomem. Eu tô achando que pode ser do vampiro, porque tem algo a ver com o sangue. E por que que tem um vampiro? Cara, tem um villager vampiro aqui. Que louco. Isso aqui tá parecendo ser uma floresta dos vampiros. Mano, tem muita coisa pra gente fazer que eu vou ter que dar uma pesquisada e entender como é que funciona. Porque parece que tem a facção dos vampiros, parece que tem a facção dos lobisomens e tem muita coisa mesmo que tá dando pra gente fazer. Deixa eu ver o que dá pra grafitar com essa flor. O Office Band não dá pra fazer nada. E essa daqui também não dá pra fazer nada. Mano, tem muita coisa que a gente vai ter que estar estudando nesse mod pra saber como é que funcionam as coisas. Mas isso só me deixa mais empolgado, cara. Porque a série acabou de começar e a gente já encontrou a floresta dos lobisomens e um templo que tinha muita coisa que eu nem fazia ideia. Bom, usei o teleporte do Journey Map aqui rapidão. Eita piga, o Tragansão Cinza, que lindo. Usei o Journey Map pra voltar pra minha casa e a gente conseguiu vários waypoints hoje. E a gente vai ter que voltar lá depois pra dar uma mini explorada em tudo. Antes eu queria pegar todos esses áreas que a gente conseguiu nessa aventura e vou me colocando tudo aqui pra assar pra facilitar o nosso processo, mano. Já tamo com seis áreas, vamos fazer pelo menos um full iron só pra gente ficar protegido. Porque o que eu tô agora não tá protegendo nada, pelo visto. Tá bom, pegar aqui a nossa botinha. E eu vou ter que minerar mais ainda pra depois a gente fazer a nossa calça. Porque com os áreas que eu tenho dá pra fazer só o peitoral pelo que eu tô vendo. E bora guardar esses itens que a gente conseguiu tudo nessa aventura. E depois a gente viu que dá pra grafitar com todos eles. Olha que bacana, galera. Agora a gente tem a Red Stand Dust. Com isso, dá pra gente grafitar essa Nature Compass. Que é um compasso da natureza, né? Uma bússola da natureza que a gente consegue encontrar qualquer lugar com ela. Isso aqui vai ser muito bom. Porém, ainda vou estar precisando de iron pra grafitar ela. Vamos só terminar de fazer a nossa armadura. Porque, por enquanto, ela é a parte mais essencial de todas. Cara, não dá. A minha casa, ela tá totalmente aberta. Não tem nenhuma porta. E eu tô sem madeira já. Eu vou pegar aqui uma mini madeirinha rapidone. Só pra gente terminar e fazer uma porta, pelo menos. E eu preciso muito saber o que é esse efeito. Se é do vampiro ou do lobisomem. Porque se for o do lobisomem, eu vou deixar. Eu vou deixar lá que depois eu vou virar lobisomem mesmo. Agora, se for o do vampiro, lascou. Porque eu não quero virar vampiro, não. Pelo menos por agora. No futuro eu viro. Agora não. Beleza, vamos pegar aqui a porta rapidão. Agora sim a nossa casa, pelo menos, tem uma porta, cara. Aí, ó. Ficou bacana. Até ficou bonitinha. Boa! Deu oito iron aqui. Dá pra fazer o nosso peitoral. Beleza, agora tamo com quase armadura completa. E ficou faltando pouquíssimos irons, galera. Pouquíssimos irons. Pra gente tá conseguindo, pelo menos, fechar o nosso full iron. E começar a ir atrás dos nossos objetivos. Porque depois que eu me transformar em um lobisomem. Eu vou começar a recrutar pessoas pro meu time. Vou começar a ficar um pouco mais forte. E a série vai começar a ter mais ação. Então, não se esqueça de acompanhar o canal de todo mundo. E me trazer todas as informações necessárias. Pra me saber o que cada um vai ser. E quais times já estão se formando. Porque a série começou. Galera, lembra que no último episódio. Eu finalizei com o efeito loop sanguin. O nosso querido inscrito. Guilherme Matheus comentou pra gente. Que esse nome em latim significa. Sangue de lobo. E realmente ele tava certo. Se vocês olharem um pouquinho. Em cima do meu XP. Na minha barra de XP. Vocês vão ver que tá escrito o número 1. Isso mostra pra vocês. Que finalmente eu me transformei. Em um lobisomem na série, meus lindos. Salve, galera. Beleza? Eu sou o Alex. E hoje nós estamos aqui. Para mais um episódio. De Vampiro vs. Lobisomem. E pra quem tá gostando dessa incrível série, cara. Eu já queria agradecer a todo mundo. Que está apoiando. Está deixando o like. Está sempre comentando pra mim. Isso é muito mais importante. Do que eu tá gravando. Eu levo de verdade em consideração. O apoio enorme que vocês me dão. Então, muito obrigado. Por estarem apoiando essa nova série. E muito obrigado pelo carinho, cara. Agora que eu me transformei em um lobisomem. Eu precisei dar uma estudada. Pra gente saber certinho. O que dá pra fazer. Como lobisomem. Nessa versão atualizada do mod. Primeiro de tudo. Antes de qualquer coisa. Eu tô no nível 1 atualmente do lobisomem. Porém. Eu ainda preciso evoluir esse nível. Pra gente conseguir ganhar essas skills. Ó. Tá vendo? Aqui ó. Eu posso desbloquear a minha primeira forma de humano lobisomem. Tá ligado? Só que eu preciso ter skills. E pra gente conseguir essas skills. Olha. Dá pra gente mudar até a aparência, cara. Que massa. E pra gente conseguir essas skills. Eu preciso fazer um ritual. Vamos dizer assim. Entendeu? Vou até colocar meu fone aqui. Porque o negócio agora vai ficar sério, meu parceiro. Então, pra me ajudar com isso. Hoje eu chamei o Romanito. Pra gente fazer esse ritual. E transformar o nosso poder de lobisomem um pouco mais forte. Falando nele. Olha lá quem tá chegando. Deixa eu dar uma olhada. Por enquanto tá eu e o Droidek no servidor. Fiquei sabendo que o Droidek ia virar vampiro. Então vai lá e espiona ali pra mim, galera. Também espiona pra mim o Romano. Porque eu tô pensando em colocar ele no meu time. Que eu vou formar no futuro, tá? Espiona os dois pra mim. Passa no canal deles e me traga informações, beleza? Olha quem chegou aqui, rapaziada. Vou esperar ele entrar na cal. E já vou explicar pra ele o que a gente vai fazer hoje, cara. Fala, Romano. Fala, cara do Shift. Ah, e aí que você aí? Tá de boa? Tudo bom, meu querido? Me chamou aí. O que que tu precisa? Primeiro de tudo. Tu vai querer ser o que na série? Ah, eu quero ser lobisomem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Você passou, você passou no teste. Era um teste isso aqui, tá? Só pra te avisar. Ah, tá, tá, tá. Romano, segundo teste. Pra saber se você realmente vai se transformar em um lobisomem. Eu quero escutar seu rugido. Passei, eu passei? Sem rugido eu tô de barriga, mano. Meu cachorro que me ensinou a uivar assim. Tudo bem, tudo bem. Que cachorro do timbre? Bonito timbre? Ficou legal, ficou legal, ficou legal. Gostei dessa garganta. Mas, ó, Romano, eu te chamei aqui hoje, mano, porque eu preciso de uma pequena, uma lero ajuda sua. Eu não sei se você sabe, mas eu já sou um lobisomem. Eu fui infectado aquele dia que a gente foi na floresta. Como assim? É, eu já sou. Só que, tipo assim, nesse mod, o nível 1 do lobisomem, eu não consigo a forma dele ainda. Então, tecnicamente, eu sou um lobisomem beta. Vamos falar assim. Então, filhotinho de lobisomem. Eu sou um filhote de lobisomem. E pra gente evoluir o nosso nível de lobisomem, eu preciso fazer um mini ritual pra isso dar certo, tá ligado? E como é que a gente faz isso? Exatamente, meu querido. Você tem um waypoint daquela floresta? Não, não, não. Mano, a gente tá na hora certa disso. Eu vou pegar aqui os alhos, se eu conseguir, vou fazer uma calça. Pega os teus também, crafita armadura, pra gente ir lá na floresta, porque a gente vai precisar matar alguns lobisomems, mano. Eu tô com armadura. Você tá? Não tá bugado pra mim. Vem cá, então. Vamos lá. Me segue. Vamos lá na floresta rapidão e aproveitar que tá a noite. Ó, Romano, pra gente fazer esse totem que eu te falei, mano, a gente precisa fazer dois altares e conseguir pegar a madeira mágica desse bioma, tá ligado? E qual é a madeira? Eu acho que é uma daqui. Só que mata os lobisomens, hein, mano? Porque a gente ganha um drop, que a gente precisa pra evoluir também. Matei. No primeiro nível, a gente precisa ter três desse liver, desse sanguezinho, e quatro desse bone que você pegou aí. Esse aqui? Não, é dois desse bone, na verdade. Dois, dois, tá. Três liver e quatro bone, e dois bone. Tá. Onde é que mais será que tem... Aqui deve ter. Ali, ó, já tem, ó. Ali, ó, tá cheio, tá cheio. É só ele que tá na floresta real, mano. Olha ali, ó, a briga de vampiro e zumbi. Ih, tá aqui. Eu encontrei, mano, a madeira. Essa aqui, ó. Pode pegar essa aqui mesmo. É. Só toma cuidado pra você não ser infectado por um vampiro, hein, mano, já que você quer ser um lobisomem. Ai, é o lobisomem. Deixa eu pegar ele aqui. É até bom que eu troco as coisas. Peguei. Boa. Consegui mais um docinho, hein. Ó o fantasminho, ó o fantasminho. Vai lá, fantasma. Aê, boa. Ô, a gente entrou no lugar certo, na hora certa, irmão. A gente vai encontrar além da madeira, a gente encontrou também muito lobisomem, mano. Tô procurando mais aqui, eu não tô achando nenhum. Mais ossos. Vou pegar mais um pouco dessa madeira, vai, que a gente precisa. Essa aqui é a madeira normal, na real. Não é essa daí. Não, né? Acho que essa aqui é, essas coloridas aqui, ó. É. Mano, eu tenho três bones e eu tenho um liver. Pra passar pro nível 1, pelo menos, eu precisaria de mais um liver, tá ligado? Sim, sim. Eu não tenho nenhum liver ainda. Mais dois liver, na verdade. A gente precisa de três liver. Aê. Aê. Ah, mano, bone. A gente precisa do liver, cara. Tem que dropar esse coraçãozinho dos lobisomens. Eu tô achando que esse é mais difícil de dropar esse liver aí. Sabe o que tá aí pra gente conseguir, depois que a gente virar lobisomem, ir atrás de meio de encantamento, pra conseguir loot. Aí, ó, mais um. Boa, boa. Quantos mais faltam? Falta mais um. Pra conseguir um nível, pelo menos. Porque eu quero... Eu não te falei, mas eu quero te morder, ó, Romano. Eu quero te transformar no lobisomem também. Ah, como assim? Se não... Acho que eu achei um bichando aqui, ó. Vamos ver o que... Achei um aqui, achou aqui, ó. Pera aí. Dropou o osso. Só osso? Só osso. Falta... Falta um liver na teoria. Quase falecendo aqui. Ai, mano, eu também tô quase. Ai, meu Deus. Ó uns bichando aí atrás de mim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Calma aí. Eu preciso te ajudar, na real. Meu Deus, tô com o meu coração, Romano. Também, tô morrendo. Morri, droga. Voltei, Romano, voltei. Ainda bem que eu te ajudei, minha Pimano. Ai, ai. Você morreu? Morri também. Isso mostrou que a gente tá fraco ainda, Romano. Mas consegui, deu certo. Peguei o que a gente precisava. Vou, vou. Vamos, dá pra ir já. Dá pra sair daqui que eu tô morrendo muitas vezes. Pode voltar aqui pra casa. Volta aqui pra casa. Tudo bem, Romano. Na verdade, eu te chamei aqui, além de você me ajudar, mano. Pegar essas coisas pra gente fazer o ritual. Porque eu tô pensando também em criar um time, né? Não sei se você sabe. A gente vai fazer uma guerra de vampiro versus lobisomem no futuro. Hum, eu acho que como eu vou ser lobisome, o lobisome vai ganhar. Não quer? Não sendo muito otimista. Eu não tô, galera. Ele não sai do shift, cara. Olha isso. Tô na hora. Comenta agora aí, galera. Hashtag Romano shift, mano. Tudo que ele faz, ele fica no shift. Olha isso, velho. Aí, agora eu não tô no shift. Agora eu tô no shift ou não? Tá no shift, tô no shift. Mas, mano, caso assim, tudo bem. Caso, não é que eu vá fazer. Mas caso eu crie um time de lobisomems, você entraria no meu time? Ah, mas o que é que tu acha? Hum, claro que sim, né? Tudo bem, então. Tudo bem, então. Pode falar que aqui os lobisomem vai reinar nesse negócio, hein, mano? Você tá ligado, né? Os lobisomem vai reinar nessa bagaceira. Só quero abrir as portas sem fazer assim, ó. Ainda bem que corta tudo quando ele faz isso, cara. Mas, ó. Vem cá, Romano. Vamos aproveitar que tá à noite. Porque esse ritual, ele só funciona realmente quando tá à noite, tá ligado? Ixi, tem uns bichando ali, ó. Cuida pra mim. Enquanto isso, que eu vou fazer aqui a base. Que a gente vai precisar pra esse ritual funcionar. Ó, nessa atualização do mod, Romano, pra gente conseguir evoluir o nível de lobisomem, a gente precisa criar esse mini ritual. E pra fazer ele, a gente tem que fazer uma base 5x5 com aquele bloco lá do bioma deles, que é esse daqui, tá vendo? Ó, a madeirinha aquela que a gente pegou? Exato. Só que a gente vai precisar ter pedra, cara. Você tem muita pedra aí? Mais ou menos. Se quiser me ajudar aqui que eu tô morrendo. Ajuda, ajuda. Peraí que é dele. Deixa eu pegar aqui, ó. Aê, aê, tá atrás de mim. Relaxa, eu pego. Eu pego ele. Peguei, 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 Romano. Me ajuda aqui. Vamos pegar umas pedras pra gente transformar naquele bloco. Stone, qual que é o nome? É, Stone Bricks. A gente precisa de pedra pra transformar a Lida. É lisa, tá ligado? Quantos você vai precisar? Cara, pra fazer o altar, a gente vai precisar ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 altar. E a gente precisa de 4. Então 4 vezes 6, 24. Tenho 22 aqui já. Tá, 24. E o do meio a gente precisa de 3, 6, 8. Então são 24 mais 8 que dá 32. 2, 32, exatamente. Você tem quantos aí? Tenho 32. Tá, vamos subir lá. Vamos colocar pra virar pedra de uma vez. Olha a bruxa aí, ó. Um monte de item. Mano, eu vou ter que fechar minha casa, Romano. Tá vindo muito bicho aqui, velho. Passar. Ei. Ai, não, 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 não. Cuidado pra você não morrer, filho. Ai, ai, ai. Quase fui, quase fui. Cuidado pra você não morrer. Vem pra cá. Eu já tô colocando pra assar as coisas aqui. Essa bruxa dá um stunt mining. Ela dá dano pra caramba. É uma bruxa, né, filho? A bruxa não é fraca, não. Nossa. Pronto. Eu até pensei em fazer esse ritual na parte de cima da minha casa, mano. Só que eu acho que fica até mais bonito a gente colocar ali pra fora pra todo mundo usar depois. Todos os lobisomens que fodam o nosso time, tá ligado? Aham. Tem uma bruxa aí. Ela quase mata a gente só com um potinho dela. Deixa ela aí. Vou mostrar aqui as coisas aqui, ó. Tá, eu vou fazer os cálculos pra gente fazer isso de uma vez. Então, vamos fazer o seguinte, ó, mano. Caso eu crie um time assim, você tá dentro do time? Ah, com certeza. Então demorou, então. Tá bom. Vamos já, já vamos como? Então. Não faz isso, cara. Vergonha ali, para. Mas, ó, depois que eu virar um lobisomem realmente, eu vou realmente fundar, então, já o time dos lobisomens, oficialmente. Hum, como é que a galerinha vai escolher o nome dos lobisomens? É, mano, o pessoal tem que comentar um nome pro time. Tem que ser um nome legal. Tipo assim, um nome que a gente fale e o pessoal fica com medo, tá ligado? Tipo, ah, os lobisomens estão chegando, tá ligado? Ah, os lobisomens estão perto. Tem que ser um nome legal pro time, velho. Fala um nome aí, Romano, de primeira. O que você pensa? Ai, 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 ai. Nome bom, fala aí. Nome bom? Ah, cara, tá ficando de dia. A gente vai perder o encantamento, droga. Não dá ainda, tem um tempo ainda. Ah, mas você tem que esperar as pedras, né? É, então, mano. Mas acho que dá pra afetar aqui. Deixa eu ver se dá pra fazer. Tá, eu tenho que fazer um... Vamos lá, tem que ser muito rápido, mano. Aí. Tá de noite ainda. Tá de noite ainda? Acho que dá tempo, então. Eu consigo... Não... Tá sumindo a lua. Tá, Romano, eu vou precisar só de mais alguns, mano. Você tem aí madeira? Dropa no meu pé se você tiver. Tem, tem. Tó. Aí, valeu. Ah, não, eu tenho aqui na real. Tá, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. E no centro a gente coloca esse daqui. Ah! Afasta, Romano, vai explodir o negócio. Cuidado, afasta. Não deixa ele perto. É. Calma. Matamos. Agora mata essa bruxa aí. Eita, por isso que o Dry Deck vai virar um vampiro, Romano. Como? Eita! Ah! Então ele é do time inimigo, então, já. Ah! Isso viu só. Tô vendo de olho, já. Então já temos aí um inimigo, galera. O Dry Deck já virou vampiro. O negócio vai ficar louco. Mas, ó, Romano, pra evoluir o nível de lobisomem, é só a gente fazer esse altar aqui, tá vendo? Dessa forma. Aham. E aí a gente vem aqui, ó, e coloca dentro esses dois itens. Só que tem uma quantidade certa. O primeiro nível, o segundo nível, na verdade, a gente precisa de três liver e dois crack de bone, que é isso aqui. É, os que a gente pegou ali antes. Exato. O segundo nível, ele precisa de quatro liver e três crack de bone. Aí vai aumentando, de acordo com o nível, vai aumentando. E daí tu já vai ficar forte e já vai conseguir matar mais deles, né? É, mano. Só que a gente vai precisar esperar ficar a noite agora, cara. Não tá conseguindo utilizar. Não dá, olha. Tenta clicar ali pra você ver no meio. Olha aqui. Não dá pra usar. Ah, não. Mentira, 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 Romano. Acho que não dá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você tem isso? Deixa eu ver. A gente precisa de uma flint, cara. Você tem flint? Não, mas eu consigo. Tem que acender ainda. Eu esqueci. Tem que acender as torrezinhas. Vamos procurar. Tem a sorte que a gente tá aqui nesse bioma aqui de pedra aqui, que normalmente tem bastante flint. Verdade. Cadê? Eu preciso encontrar onde tem flint. Uma flint, a gente cria o isqueiro e a gente acende aquelas torres, tá ligado? Mano, a gente precisaria encontrar uma só, cara. Não tem nenhuma flint por aqui. Ah, eu acho que eu tenho lá em casa, eu tenho... Ah, mas a tua casa é muito longe. Eu vou dar uma olhada. Eu acho que pelo caminho aqui perto, eu já passei por aqui. Tinha um cascalho, se eu não estiver errado. Oh, a gente precisa encontrar esse cascalho, mano. Cadê esse mordido cascalho? Vai, eu tô aqui que nem louco, não acho nenhum. Encontrei, Romano. Boa, boa, boa. Vou pegar aqui, tomara que venha de primeira. Vai, drop me. Drop me, please, um cascalho. Corta o cascalho e vai vir. Nunca mais, velho. Acertei? Eu acho que veio literalmente no quarto, Romano. De verdade, cara. Só que ele bugou, ele sumiu do meu inventário. Ai, 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 ai. Eu não sei onde é que tu tá pra te ajudar aí, eu não sei, não tô te vendo. Tô perto da casa, pera aí, já tô voltando. Vou pegar aqui esse cascalho logo. Ô, Alexei, não sei se tu reparou, mas tem uns dragão voando. Uns dragão, então. Eu vi, só que pra gente também esticar eles, é meio bugado. Oxe, eu tô bugado, Romano, não consigo colocar bloco. Cadê você, eu não tô te vendo. Pera aí, eu vou voltar pra casa e me mata. Tô aqui na casa, vou marcar só o e-point aqui, cadê? Aqui, ó, marquei o e-point. Vem cá agora, por favor, me mata aqui. Ah, tá bugado o dia, mano. Agora tá meio dia, meia noite, tá estranho, sei lá. Vou matar. Mas tu tá muito forte. Boa, é por causa da armadura. Aê, desbuguei. Ai, a flecha tá no meu inventário, boa, deixa eu fazer aqui. Boa, boa. Aê, fiz aqui. Já tenho, já tenho. Fiz aqui o isqueiro. Oi, que que é, Romano, que é, Romano? Que lindo. Eita, eita. Olha ali, olha ali, quem tá ali, olha ali, quem tá ali atrás? Mano, eu acho que ele já virou um vampiro, cara. Olha ali, os efeitos que tá em volta do corpo dele. Eita. Efeito roxo, Romano, acho que ele é o vampiro, velho. Tô achando, hein. Vampiro? Ô, fica de olho, Romano, dá o corpo aí pra nós, mano. Eu vou fazer aqui a nossa torreta enquanto isso, ó. Ativei aqui a torreta, ativei. Agora. Bobo. Ah, só dá pra trabalhar à noite, não tá à noite, cara. Ai, ai, ai. Vamos conversar com ele, vamos conversar com ele. Vamos conversar com ele, vamos conversar com ele. Ah, 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 fica de olho nesse cara aí, Romano. Fica de olho nesse cara aí, Romano. Peguei no flagra, hein. Tô cuidando já. Tipo assim, cara, o que vocês tão fazendo aí? Que vocês acenderam o negócio ali e tal. Fica de olho nesse cara aí, Romano, ele vem suspeito. Ah, tô cuidando, hein, tô cuidando, hein. Uma pergunta. E esse efeito roxo em volta do seu corpo aí? Esse roxo? É que sem querer, né, eu caí ali no mar vermelho e ele ficou roxo por causa da minha roupa. Não botei muita fé nesse aí, não, não acreditei muito nesse aí, não. Eu também não, hein. Eu também não, hein. Não sei você, Romano, mas não acreditei nesse aí, não. Ah, meu Deus do céu. Mas o que vocês tão fazendo aí? Olha que eu também tenho uma espada, vocês tão fortes, mas também, ah, tá ligado. A gente tá fazendo um negócio aqui. O que que é? Posso dar uma olhada aqui que é esse negócio aí? Não, não, não. Negócios, negócios. Olha que eu tenho arma. Vamos mostrar pra ele como é que é de uma vez. Não dá nada não dele ver isso aqui. Cadê, cadê? Deixa eu ver. O que que é isso aí? Ah, então quer dizer que vocês são lobisomens, não é mesmo? Ah, como é que tu sabe? Por causa disso aí que eu saiba quem faz é lobisomem, né? Mas tudo bem. Pronto. Agora eu só não sei como é que vira aqui o resto, galera. Eu tô perdido. Mano, tá muito chato esses bichos, pelo amor de Deus. Meu Deus, é bom. Realmente. Pô, tem um bicho pro todo lado. Olha aí, rolando aqui. Ô, droga, dá uma olhadinha aqui rapidona o que vai acontecer aqui agora com o pai. O que que é isso? O que que tá acontecendo aí? O que que é isso? Você tá sentado? Tá bem, dor de barriga? O que que é isso? O 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 que é isso? Deu dois, rapaziada. O que é isso? Veja o poder, Dordek. Veja o poder, Dordek. Veja o poder, Dordek. Mano, você tá com orelhão. Galera, é melhor a gente ficar aqui em cima da casa. Vem cá, sobe aqui, mano. Pelo amor de Deus, tem muito bicho. Cola o outro mano aqui. Meu Deus, mano. Eu vou ficar aqui em cima mesmo, você é louco? Cola aí, Romano. Sobe aqui pra cá. Não, meu dog. Tudo bem, tudo bem, galera. Agora que a gente tá aqui um pouco mais seguro, Romanitio. Você tá com o efeito? Eu tô. Só pra segurança? Pronto. Cuidado pra você não morrer agora. Capriola, que isso? Ai, ai. Que efeito cê tá, Romano? Lupus sanguínei. Ah, tá. Que isso, rapaziada? O que cês tão fazendo aí? Que isso? É, eu vou sair daqui, mano. Agora sim eu sou lobisomem. Oi, dá pra me mudar a minha forma, galera. Olha que legal. Ó, vou pegar aqui, ó. Vou colocar aqui a aparência minha nova. Dá pra colocar essa daqui, ó. Ô, louco. Ó. Sua orelha ficou marrom. Dá pra colocar essa daqui agora, vermelhinha. Eu gostei mais dessa vermelhinha aqui, ó. Tchaf. Ficou mais rica, véi. É, ficou legal, ficou legal. E o Romano, por que que ele não tem? Porque ele vai virar o lobisomem daqui a pouquinho. Eu preciso virar. Ele vai virar o lobisomeiro. Eu passei a mordida pra ele. Não, não, não. Eu meio que eu mordi, eu vou transformar ele em lobisomem agora. Ele é do meu time agora. Mas você sabe o que o lobisomem é mais forte, né? Ah, olha esse cara, Romano. Eu não preciso de dane-o. Ah, tu acha que lobisomem come pão. Ah, não come pão? Você tá quer feito ainda, Romano? Lupus sanguínei? Tô. Olha aí no teu inventário, tá aparecendo ainda o efeito? Tá. Certeza? Tá. Então vamos dormir então, galera. Que isso, vou pra minha casa então, rapaziada. Ô, meu prazer aí. Então você é um vampiro entrando aí daqui. Não, não sou não, sou só uma pessoa aqui de boa. Meus inscritos estão observando, eles vão me falar se você é vampiro ou não. Não vou descobrir, não vou descobrir. Ah, o cara saiu daqui mesmo. Tudo bem, tudo bem, Romano, agora que ele foi embora. Você tá com o lupus sanguíneo mesmo? Tô, tô, tô. Tá, mas foi o seguinte, mano. Crafita uma cama aí e vamos deitar, porque assim você já vai virar um lobisomem direto, tá ligado? Tá, tá, tá. Já vai, já pega aí. Você tem alguma cama? Não. Mano, eu preciso pegar lã, vai atrás de lã. Vou dormir também, aproveitar que o doura vai dormir e pega lá. Vambora, que assim eu já consigo te transformar em lobisomem, porque eu te dei a mordida e a mordida do vampiro fez você virar um lobisomem. Mano, eu já tô com a minha primeira forma de lobisomem, cara, que massa. Eu vi, meu, tu tá mais rápido, tá ficando mais rápido, alguma coisa? Mano, eu não ganhei nenhum efeito por enquanto diferente, não. Só tá com um negócio na minha tela aqui agora, de lobisomem. Tá, vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir. Nossa, dá pra me ter night vision, você conseguiu a cama? Não, só deixa eu pegar uma aqui. Vai, bora dormir, bora dormir. O Romano fez a cama dele. Ô, Romano, você viu que o meu nick fica amarelo agora no chat, mano? Porque eu sou um lobisomem. Eu vi, eu vi. O meu tá aparecendo um um em cima do XP. É, que da hora. É porque você já virou, na real. Deita agora, deita aí, deita agora. Vamos dormir, vamos dormir. Aí, tô deitada. Surge dreams, agora eu vou deitar aqui também. Eu não consigo dormir? Ah, tem moço por perto, mano. Tá chato, tem um negócio, hein, véi. Aí, deitei também, boa. Aí, e aí, Romano? Tô nível 1, nível 1? Aham. Beleza, agora pra você realmente pegar a segunda forma, você vai precisar fazer a mesma coisa que eu fiz, cara. Você vai precisar pegar aquele lupo, como é que é o nome? Eu esqueci. Lupo, coração de... É, o coração e o ossinho, tá ligado? Esses dois. É, é só ativar aqui de novo essa estrutura. Aí, tenta clicar pra você ver. É, abre o inventário aí. Dá pra você abrir o inventário? Não, não consigo abrir. É, ela só funciona à noite. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que ativar todas essas torrezinhas aqui, colocar aqui dentro o sanguinho e o coração e ativar isso aqui com a... com isqueiro. Aí, você vai conseguir evoluir seu nível. Daí, eu viro o lobisomem. Daí, você vira o lobisomem. É, eu parceiro. Mano, então, oficialmente, agora foi formado o nosso time de lobisomens, ó, mano, porque agora, realmente, eu sou o lobisomem. Aí, eu tenho que desbloquear minhas outras formas, ó. Eu tenho que desbloquear minha forma alfa, a forma humana e a forma besta, mano. Tem três formas pra gente pegar, hein, Romano? Hum, eu quero a besta, hein? Eu também quero a besta, mano. A besta deve ser muito forte. Então, agora, o pessoal vai ter que comentar pra gente o nome Zitio, beleza? Pro nosso... Team. Pro nosso time, pra ficar legal. E parece que a gente se camufla de dia. Olha isso, eu não fico como lobisomem. Eu percebi isso daí, quando tu tirou as orelhinhas, ele sumiu o laranjinho em cima do nome. É porque ficou de dia, né? A gente se camuflou, basicamente. Ah. Cara, que massa, velho. Então, faz o seguinte, Romano. Vai lá agora, se equipa, fica forte, beleza? Pega... Vou virar nível 2. E evolui pra nível 2. E se você quiser, mano, traz três vezes pra aqui perto da minha casa e já faz a tua casa perto da minha. Pra gente começar a bolar estratégia, mano, porque parece que o pessoal já tá indo pra virar vampiro. Você viu, né? O Droid é vampiro. Eu ouvi, o Droid já tá rápido já. É, o Fibichão já é vampiro. Não, não, não. Você escutou o que ele falou? Que ele é mais forte que a gente. Ah, beleza. Tá sonhando acordar dele. Eu vou lá, X, vou lá pegar minhas coisas e vou me mudar pra cá, então. Vai lá, vai lá, Romano, vai lá. Tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Galera, parece que tudo começou a correr bem, mano. A gente conseguiu... Como eu posso dizer? A gente conseguiu virar lobisomem. E quando a gente fica de dia, parece que camufla o nosso poder, cara. E agora, o que a gente vai ter que fazer é continuar evoluindo um pouco mais as nossas skills, porque tem como a gente pegar as formas, as outras formas, tem como a gente ter outros poderes, tem a forma besta, tem a forma de survival. Cara, tem muita coisa pra gente fazer. Eu quero começar a pegar todos esses níveis o mais rápido possível, pra gente ficar mais forte, porque parece que o Drydeck, ele já tá indo atrás de virar vampiro também. Não se esqueça de ficar espionando ali pra mim, porque eu quero ficar de olho em todos os vampiros e saber o que eles estão fazendo, fechou? Bora lá, time X, bora lá. Geral comentando agora, time X agora, porque tá começando já a rivalidade desse negócio. O que eu vou fazer agora? Já que eu virei um lobisomem, eu tô um pouquinho mais forte do que o normal, eu vou tentar farmar um pouquinho de sangue pra gente, um pouco de osso, porque eu preciso evoluir pro nível 2 e nível 3, porque ó, ainda tá, é, eu só tenho poucas coisas, eu quero evoluir o máximo possível que eu puder de lobisomem. Deixa eu pegar aqui, ó, o máximo de osso. E o bom é que pra gente conseguir essas duas coisas, a gente só precisa matar os lobinhos, tá ligado? A gente só precisa matar os lobisomem. Nossa, e agora eu tô matando bem mais fácil do que antigamente. O único ruim é que como eu virei um lobisomem já, eu não posso comer mais pão. Eu só posso comer carne cru ou carne assada. Tá, pega, olha aquela forma daquele lobisomem, que zica. Vermelhão, cara. Deixa eu matar essa aqui, toma. Vem cá, você, dropa aí o sangue pra mim, cara. Dropa aí, vem cá. Boa. Mano, tamo crescendo muita coisa. Essa vai ser a forma mais fácil aí de farmar aqui. Opa, sanguinho. E eu tô pensando no futuro, galera, começar a pegar e conseguir looting pra gente, farmar esses esquemas mais rápido, pra gente começar a ficar mais forte e mais rápido. Porque eu quero evoluir mais que todo mundo, ficar mais forte que geral e conseguir levar o meu time aí à vitória. Vai ser isso que vai acontecer. Por enquanto, apenas o Romano é um time, é um membro oficial do time que vocês vão dar o nomezitos ainda. A gente não tem nome. Mas quando vocês comentarem o nome, oficialmente teremos o nosso time de lobisomens aqui na série, fechou? Agora a gente só precisa matar vários lobisomens, conseguir vários itens pra ficarmos o mais forte da série Vampiro vs Lobisomem. Galera, comecei esse episódio dando uma mineradinha aqui na caverna onde o Romano tá morando. E olha o que eu encontrei bem ali atrás, ó. Tem um baú, só que perto desse baú tem um lobisomem, se não tiver errado. Ali, ó. Tem um lobisomem. Mano, eu vou meter o pé daqui, cara. Só que eu preciso pegar aquele baú de alguma forma. Só que se esse lobisomem conseguir me picar, eu vou... Ih, vou tacar na lava. Ai. Aê, consegui a forma já, rapaziada. Não precisei preocupar mais. Ih, ele voltou. Droga. Cai pra lá. Isso, fica na lava. Pronto, demos o jeito nele. Agora vamos ver o que será que tem dentro desse baú. Peixe. Tem peixe. Beleza. Salve, galera. Beleza. Eu sou o Alex e hoje nós estamos aqui para mais um episódio de Vampiro vs Lobisomem. E uma coisa é certa. Eu tô precisando evoluir nessa série, porque eu foquei muito em descobrir um pouco do mod e esqueci da evolução dos jogadores. Eu esqueci que eu tenho que evoluir. Então eu já tô começando aqui dando aquela leve minerada nessa caverna muito boa que o Romano indicou pra gente, porque agora a gente é um time, que vocês escolheram o nome que eu vou falar no próximo episódio. Ainda não tá certo. No próximo episódio eu vou divulgar pra vocês o nome que vocês mesmo escolheram que vai ser do nosso time de lobisomens, que até então agora só tá eu e o nosso cara amigo Romano, só nós dois. Ai, mano, eu tô odiando ficar nessa caverna, galera. Tá tendo muito vampiro em caverna. Era pra ter isso tudo? Ó, tem lápis lazuli aqui, vamos pegar. Boa, lápis lazuli. Vamos ver se pra cá tem mais coisa. Tem carvão. Vou pegar tudo, cara. Eu preciso de muito minério, porque eu tô afim de ficar forte. Opa, peraí. Deixa eu fazer só um negócio aqui antes. Olha o que nós encontramos, rapaziadinha. Dynamondes. Será que tá ganhando o servidor? É, não tem ninguém no servidor. Então ninguém vai saber que eu consegui diamante já. Não conta pra ninguém, galera. Esse aqui é segredo, hein. Beleza, consegui 10 diamantes, quase um pack de lápis lazuli, 15 iron. Tá, eu tava precisando encontrar mais iron, cara. Eu preciso muito de iron, porque tem muita coisa que eu vou precisar dele pra tá fazendo. Todo iron que eu encontrar aqui, eu vou pegar, mano, porque vai ser muito útil. Rapaziada, eu acho que eu vou pegar só esses últimos iron e esses ouros que eu acabei de encontrar e eu acho que tá bom por enquanto. Eu marquei o endpoint já. Depois a gente volta aqui pra essa caverna se precisar. Ó, mais lápis lazuli. Perfeito, acho que tá bom. Vamos voltar pra nossa casa agora. Agora sim, galera. Agora sim me senti bem, mano. Consegui muito minério e dá pra gente começar os nossos projetos aqui na série. Antes de mais nada, hoje eu tenho vários objetivos. Porque ontem, pra vocês que não viram, a gente conseguiu fazer esse mini lugar aonde é um totem. Que dá pra evoluir o nosso nível de lobisomem. Se vocês olharem um pouquinho pra baixo, em cima do XP, vocês podem ver que eu estou agora no nível 2 de lobisomem. E a cada nível que eu vou subindo, eu vou ganhando mais skills pra tá evoluindo os meus poderes de lobisomem mesmo. Só que pra gente tá evoluindo isso, eu preciso ter muito liver e muito corca de bone. Eu vou deixar na tela pra vocês, rapidinho, mostrando uma print da quantidade que eu preciso ter pra passar pra certos níveis. Só pra vocês terem uma noção de como é que funciona a evolução de lobisomem. E antes de mais nada, eu queria agradecer o grande apoio que vocês estão dando nessa incrível série. Muito obrigado, de verdade. Eu tô muito feliz e tô muito empolgado pra gravar essa série pra vocês. Pra criar uma história legal, pra criar coisas legais. Então, muito obrigado, de verdade. Vocês são muito incríveis. Valeu pelo apoio que vocês estão dando pro que sei, mano. E aproveitando que eu tô agradecendo, galera. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia criar o cantinho dos membros do canal? Então, eu vou criar hoje e já vou colocar o primeiro membro. Opa, tô escutando, tô escutando. Alerta, alerta. Parece que um dos nossos espiões começou a trabalhar, hein. A nossa querida inscrita Regiane Fernandes Dourado comentou pra gente que o Paulinho e Miojão estão virando vampiros. Então, a gente sabe que tem três vampiros na série por enquanto. Paulinho, Miojão e Drydeck. Isso é bom a gente saber, cara. Então, continue trabalhando comigo, espiões. Pra gente saber todas as informações de todos da série. E eu tava dando uma olhadinha nos meus poderes de lobisomem, galera. E eu descobri que dá pra gente se camuflar, cara. Agora, eu tô usando meus poderes de lobisomem, como vocês podem ver. Porém, se eu desabilitar dessa forma, que eu consigo ficar como humano, eu posso me camuflar dentro do time dos vampiros. E isso é até bom. Porque dá pra gente, mano, pegar informações e fazer outras coisas no futuro. Então, dá pra fazer muita coisa com isso, mano. Então, eu vou ficar por enquanto aqui usando meus poderes de lobisomem. Como não tem ninguém no servidor. Mas quando o pessoal entrar, eu vou ficar camuflado como humano. Pra ninguém saber que eu sou lobisomem. Vamos lá, então, galera. Hoje, eu quero fazer uma coisa que eu acho que vai ajudar muito a gente na série. Só pra vocês entenderem, como eu virei agora um lobisomem, eu não posso comer mais pão. Eu só posso comer carne, peixe, assado ou cru. Então, uma coisa que eu vou precisar muito na série pra me alimentar, vai ser carne, certo? E outra coisa, pra mim tá evoluindo o meu nível de lobisomem, eu preciso conseguir muito liver e crack de bone, igual eu já expliquei pra vocês. Então, o que eu pensei pra começar a conseguir essas duas coisas mais fáceis? Hoje, eu vou tentar criar pra gente uma mesa de cantamento, pra no futuro, a gente conseguir o nosso tão esperado looting, cara. Porque com o looting, a gente consegue, de alguma forma, pegar drops mais rápidos. Porque, consequentemente, usando o looting, dropa mais itens pra gente, tá ligado? Pronto, organizei meu inventário. Então, vamos lá ver o que eu preciso fazer. Eu já tenho cana de açúcar, couro. Então, já dá pra fazer o livrinho. Vamos criar aqui, então. Tchou, pronto. Vou criar dois livrinhos aqui. Show de bola. Agora, na teoria, eu vou precisar ter dois diamantes e três obsidias, que eu vou lá buscar agora. Ainda bem que eu marquei o e-point nessa caverna, hein, cara? Porque, ó, tem obsidia aqui perto dela. Dá pra gente pegar rapidão. Prontinho. Peguei as quatro obsidias que precisava. Boa, galera. Agora que eu percebi, tá ficando a noite. Dá pra gente evoluir mais um nível de lobisomem. Pera aí. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui essa mesa de cantamento rapidão. E eu vou deixar ela, por enquanto, dentro de casa mesmo. Vamos usar o nosso livro? Vamos ver se vai vir loot de cara. É, não vai vir loot não, cara. Mas veio um sharpness, pelo menos, que dá pra gente colocar no nosso machado de dima. Vamos só pegar esses iron e fazer uma anvil rapidão. Pra gente ser rápido, mano. Porque tem que aproveitar que tá noite. Vem cá, machado. Tchou, sharpness 1. Show de bola. Depois eu tento conseguir as bancadas de livro pra conseguir o loot no futuro. Mas agora eu tenho que ir lá correndo porque eu preciso conseguir quantos? Nem vi. Eu preciso conseguir quatro levers e três crocate bone. Eu preciso, então, só de mais três levers. Nossa, agora eu preciso correr muito. Eu preciso conseguir, galera, em pouco tempo, três levers pra gente conseguir evoluir à noite o nosso poder de lobisomem. Pra você que não sabe, existe só uma forma de tá conseguindo evoluir. Que é usando aquele altar apenas à noite. Porque de dia não dá. Ah, mano, tá dropando só osso. Vai, me dropa um lever, cara. Só um leverzinho. Ok, galera, dropou só osso. Vamos lá, vou ativar o meu poder de lobisomem e bora. Porque agora eu vou tentar matar o máximo possível de lobisomem que der pra gente tá conseguindo esse lever. E eu tenho um poder de lobisomem que é o bite, galera. Eu consigo tá utilizando esse poder. Vem cá, lobisomem. Cai dentro. Opa, dropou um crocate bone. Ah, mano, mas ele não dropa lever. Eu preciso de lever. Olha isso, galera. Na minha forma de lobisomem, eu fico muito mais forte tanto em resistência, tanto em força. Já consegui mais um lever. Eu preciso de mais dois só. Tá complicado, galera. Eles não tão dropando lever, mano. Aê. Ah, osso. Ah, eu tô vendo que não vai dar tempo pelo visto. Tá ficando... Ainda tá noite, porém, eu não tô encontrando mais lobisomems, cara. Eu preciso de mais dois levers ainda. Tô aqui, encontrei, encontrei. Nossa, mas tem muito vampiro aqui, hein. Vou fazer o seguinte, eu vou ajudar primeiro aqui o meu caro amigo lobisomem. Depois eu mato ele. Vamos matar aqui o vampirão que tá aqui perto. Porque eles tão brigando. Mano, e parece que esse lobisomem aqui, velho, ele é mais forte ainda. Aí, calma. Matei ele. Matei você. Matei você também. Ele dropou bone. Ai, meu Deus. Aí, ele dropou dois. Boa, galera. Consegui pegar cinco, mano. Vambora daqui que tá ficando de dia já. Vamos lá que eu não sei se vai dar tempo de evoluir ainda. Clico aqui, coloco vocês. E agora, eu acendo. Vamos ver se vai dar tempo. Galera, tomara que dê tempo. Se der, vai começar a sair os efeitos. Deu! Boa, mano. Aí a gente vai conseguir, pelo menos, evoluir hoje ainda mais um nível de lobisomem. E pra você que não sabe como é que funciona o sistema de evoluir os lobisomens, a gente usa esse altar. Aí, começa a acontecer esses efeitos aqui, ó. A gente fica cego e tudo mais. E aí, a gente evolui. Vai-se, cara. Nível 3. Olha, liberou aqui agora o inventário pra colocar as coisas. Que legal, velho. Tá, porém, ainda eu não tenho ainda as outras formas. Beleza, eu posso comprar, então, Night Vision. E agora, liberou pra gente tá comprando esses três. Eu vou comprar primeiro esse hole aqui, cara. Ou rage. Acho que vou comprar o rage. O rage parece ser mais forte. Nossa, dropou até um dente de vampiro pra gente, cara. Só que eu não vou usar esse aqui, não. Porque senão eu viro híbrido. Eu não quero virar híbrido. Pelo menos agora, não. Só no futuro. Agora eu vou fazer o seguinte, galera. Na minha casa mesmo, aqui em cima, eu vou começar a fazer o cantinho dos membros e também o lugar aonde eu vou tá colocando a nossa mesa de encantamento, tá ligado? Porque fazer no chão não dá certo não, cara. Vem muito bicho, eu morro muitas vezes. Pronto, vou ficar assim por enquanto. Por enquanto, galera, eu vou fazer o cantinho dos membros nesse exato lugar aqui, beleza? E aqui nesse outro lugar eu vou fazer aonde vai ficar a nossa mesa de encantamento. Mas com o tempo eu vou arrumando. É só por agora que eu não tenho tanto item assim, fechou? Aí, peguei mais madeira. Vamos fazer as plaquitias e bora lá. E o nosso primeiro membro, galera, que vai aparecer no nosso cantinho, que inclusive é um membro master, mano. Um membro mais caro foi o nosso querido inscrito Abrigo da Chave Chaveiro, cara. Eu não sei se esse aqui realmente é o nome dele. Eu acho bem difícil alguém ter um nome assim. Deve ser o nome do canal dele. Mas de qualquer forma, muito obrigado por se transformar membro do canal, cara. Você não faz ideia o quanto isso ajuda, beleza? E pra você que ainda não é membro, cara, considera virar membro que é muito baratinho e ajuda demais, mano, que sei, cara. Ah, até que ficou legal olhando de longe isso daqui? Vai ficar melhor ainda quando ficar pronto. Vamos lá. E aqui eu vou colocar o lugar aonde vai ficar a nossa mesa de cantamento, no caso, né? Pronto, eu vou fazer tudo aéreo mesmo, mano, porque a gente tá numa série aonde aparece bicho a cada segundo. Então eu prefiro muito mais ter segurança. Ok, então a gente coloca a nossa mesa de cantamento aqui e em volta vai ser o lugar aonde vai ficar os livritos. Eu vou precisar agora ter muito, muito couro e muito papel pra ver se vai dar certo fazer isso. Isso aqui vai dar dois livros só. Ih, não vai dar pra fazer mesa de cantamento agora, não. Eu precisaria ter mais couro. Não, mesmo que eu tava fazendo os livrinhos pra ficar em volta. Porque o nosso objetivo vai ser conseguir o looting, cara. Mesmo que demore. E a nossa mini casa, nosso mini abrigo tá ficando assim por enquanto. Eu tô tentando fazer um negócio bem bonitinho pra ficar muito organizado. E ali embaixo tá nosso totem. Falando nisso, eu vou esperar ficar a noite de novo pra conseguir pelo menos nesse episódio evoluir mais um nível que eu tô querendo. Vamos lá, vou ativar quem tá meu poder de lobisomem e bora encontrar mais um pouco de cana-de-açúcar pelo menos. Oxe, por que tem um vindicator aqui do nada? Ah, mas você vai morrer nas minhas mãos agora, vindicator. Vem cá. Pronto. Aqui, ó, cana-de-açúcar. Vamos pegar. Aqui vai ser muito útil. Ah, eu tô falando pra vocês que usar looting vai ser muito útil, cara. Eu já tô ficando com fome. Olha que eu andei pouquíssimo. Aê, vai dar pra criar pelo menos uma... Uma bancada, mano. Pronto, criei pelo menos uma bookshelf. Fechou de bola. Vamos colocar ela aqui. Sabe o que seria muito estoque se eu roubar uma vila? Tem essa vila daqui, mano, que é perto da floresta. Só que eu não sei se vai ter bibliotecário por aqui pra roubar os livros. Vamos dar uma olhada porque se tiver, vai até melhorar um pouco mais o nosso trabalho. É, parece que não vai ter não, rapaziada. Bom, agora pra evoluir pro próximo nível, eu vou precisar ter cinco livers. Como a gente tinha conseguido cinco da última vez, eu vou precisar agora pegar quatro livers a pena. Cara, já tá ficando a noite de novo, mano. Nem deu tempo de eu pegar nenhum liver ainda. Espera aí, Minecraft. Deixa eu pegar pelo menos os quatro livers que faltam. Beleza, vamos ativar aqui o nosso poder. Já consegui um aqui. Ó, eu fico com o Night Vision quando tá a noite agora. Que legal, velho. Vamos lá. Nossa, mano, ele tá dando muito dano. Meu Deus. É, o bichão é forte. Eu tenho que aproveitar agora, galera, pra conseguir os quatro livers. Já consegui um, falta apenas três. Vamos lá, cara. Me drop os quatro livers. Beleza, matei rápido. Eu tenho que matar eles rápido porque assim não dá nem tempo deles não acertar. Chega perto. Ah, mano, ele dropa só o osso. E por último, mais um liver. Bora voltar rápido pra casa agora. Agora pra mim evoluir é aquele mesmo esquema que vocês viram, cara. Preciso colocar os Quarket Bone, o liver dentro e assim a gente só ativa aqui dentro. Ai, meu Deus, que susto. Tá pega, morreu pro bichão, velho. Vou tirar um poder, vou pegar ele. Pronto. Agora assim a gente tá evoluindo, galera. Vamos lá, rapazes. Vamos só esperar porque agora a gente vai evoluir pro nível quatro de lobisomem. Mano, eu quero ver qual poder eu vou conseguir liberar agora. Ficou invisível? Ficou invisível, não. E pronto, galera. Conseguimos evoluir o nosso nível de lobisomem para nível quatro. Vamos só ficar protegidos na nossa casa rapidão e vamos ver o que a gente pode tá evoluindo primeiro. Tem esse rage que a gente entra no modo rage e dá mais dano. Ó, a gente iria ganhar o ataque speed do lobisomem e tem o sexto sentido. Eu acho que eu vou liberar isso aqui, mano. Parece ser mais legal. Vamos ver agora. Journey. Deidone. Tô com o Holy, mano. Pra que será que serve esse poder? Vamos testar aqui. Aqui, ó. Tem um lobinho. Ah, na real que eu não entendi muito bem pra que vai servir esse poder aqui. Mas parece que a gente vai atacar mais rápido com alguma coisa. Vamos ver o nosso bite. É... É, galera. A gente conseguiu pelo menos pegar o nível 4 hoje. E agora a gente vai precisar upar mais ainda no vampiro versus lobisomem. Bom, galera. Agora que eu estou no nível 4 de lobisomem, eu consegui liberar alguns poderes, vamos dizer assim. Porém, agora eu quero bolar estratégias pra gente conseguir ficar forte o mais rápido possível. E hoje, em live, eu trabalhei junto com os meus inscritos pra gente arrumar a nossa casa e o lugar que a gente tá. Olha só o resultado que começou a ficar o início do Império dos Lobisomens. Que agora, inclusive, tem um nome que foi escolhido pelo nosso inscrito Douglas Gameplay. Então, a partir de agora, deem as boas-vindas ao novo time de lobisomens Bestas da Sombra. Salve, galera! Beleza? Eu sou o Alex e hoje nós estamos aqui para mais um episódio de Vampiro versus Lobisomem. E só pra avisar, galera, eu acabei de terminar uma live e já tô vindo gravando direto porque na live que inclusive vai estar salva pra vocês lá na Boiá, quem quiser acompanhar vai lá correndo, beleza? O link tá na descrição pra vocês. Eu consegui trabalhar um pouquinho mais e já melhorei muito a minha casa. Fora que eu dei uma grande explorada no mapa e eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu consegui, beleza? E uma coisa muito importante é que eu encontrei o que sei, cara, ele tava mal perdido por aí, mas eu vou deixar agora dentro de casa pra não ter risco deles conseguirem escapar de mim. Mas, bom, galera, uma coisa que eu descobri do poder de lobisomem que eu tenho é que eu consigo usar a mordida e ela é muito forte. Eu vou mostrar pra vocês, ó, esse Crystal Revern ele tá com 100% da vida. Se eu usar o meu Bite que é a minha mordida ele já perdeu quase 50% da vida. E se eu usar de novo eu quase mato ele, mano. E nisso eu consegui usar essa estratégia de usar a mordida e esse machado que eu tenho pra conseguir começar a farmar um pouco daqueles lobisomemens. Só que hoje o meu objetivo não vai ser esse. Hoje, além de eu conseguir conversar com o meu time que está sendo formado eu vou criar finalmente a nossa mesa de cantamento com 30 de níveis. Opa, 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 opa! Pera aí que deu um alerta aqui de a gente, hein, ó. O nosso querido inscrito Guilherme Souza Santiago disse que o Troy Deck postou um vídeo no qual ele encontrou a base dos lobisomens. E ele também recomendou pra gente encontrar também a base dos vampiros. Hum, então parece que tem alguém já espionando os lobisomens. A gente nem criou o time direito e já tem pessoa que tá besbrotando a gente. É, eu tô vendo que a gente vai ter que ficar mais forte quanto antes. Então continue trabalhando a gente porque está me ajudando demais, cara. Um beijo pra todos vocês. Vamos lá, galera. Eu preciso começar esse episódio pegando todos os livros que eu encontrei em lugares que spawnam pelo mapa e vamos fazer aqui o máximo possível dessas mesas daquelas bancadas de trabalho, no caso, né. Vamos pegar aqui, ó. Eu preciso criar o máximo que der, mano. Eu só não sei se vai dar muito porque eu não tento a tua madeira. Ah, deu muito sim. Mano, deu muito, véi. E olha que isso aqui eu nem craftei. Eu só peguei das vilas que spawnam pelo mapa. Tão quisada. Peguei 13. Eu só preciso de mais madeira agora pra terminar o resto. Marelo, tem sobra aqui, ó. Tá de boa. E agora, bora criar aqui. Deu pra gente fazer quantas? Deu pra gente criar 16. Tá bom. Eu acho que com isso já vai aparecer pra gente pelo menos o loot, tá ligado? Vamos fechar aqui, ó. Vamos fazer isso aqui completo. Aqui, 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 aqui. E vamos ver o quanto que vai pegar. Uh, tá pegando 30, rapaziada. Tá pegando 30, meu parceiro. Já dá pra gente fazer uma espadinha. Vamos fazer uma espada de diamante mesmo que já é ultra-stonks pra gente. Aqui. Vamos lá, cara. Tomara que venha a loot de primeira. Será que eu tô com sorte hoje? Durabilidade, né? Não veio, não. Não tô com sorte, não. Mas lembra da ação, não. Eu vou ter que pegar uns encantamentos com nada a ver aqui, cara. Só pra torcer que venha o loot pra gente. Ai, mano, viu? Força, força eu não vou usar pra nada. Ruína dos Atropids pra nada também. Deixa eu ver se trocou aqui a espada. Afiação, afiação. Ruína dos Atropids. Nossa, tá bem ruim. Proteção, eficiência. Tá vendo que não vai ser hoje que a gente vai conseguir pegar isso aí, mano. Repulsão, perfuração, eficiência e afiação. É, não foi dessa vez que a gente conseguiu pegar bom, dá pelo menos pra gente colocar aqui na nossa espada. Uma afiação. A gente gastou apenas um de XP, tá massa? Agora eu posso guardar esses livrinhos aqui dentro. Aproveitando que tá a noite, galera, vamos dar uma olhadinha pra ver se a gente consegue pegar e já evoluir mais um nível. Ah, eu só tenho quatro. Eu acho que pra evoluir de novo eu preciso de mais. Ah, olha, olha aqui. Olha a hora perfeita pra gente testar nosso bait. Toma. Olha isso. Olha o dano que a gente tem daquele lobinho. E olha que eu só tô nível quatro, cara. Imagina quando eu ficar mais forte. Olha isso. Meu Deus, cara. Mano, a gente fica muito forte. Eu tenho cana-de-açúcar. Vamos ver, mano. A gente precisa muito, mas muito mesmo pegar a lute pra conseguir mais drop dos lobisomens e comida também. Mano, pior que não vem o que eu quero, cara. Vem tudo menos o que eu quero. É, eu tô vendo que não vai ser hoje, não. Tudo bem. Outro dia a gente consegue. Se não é pra ser agora, outro dia vai ser. Tudo bem, rapaziada. Eu marquei com meus amigos agora pra gente fazer uma reunião. Eu chamei o Bacate e o Romano pra conversar comigo. Porque pra quem não sabe, até agora, o Romano ele é o primeiro membro da nossa Alcateia, né? As Bestas da Sombra. E o Bacate provavelmente vai ser o próximo recrutado. Que vocês falaram muito pra gente chamar ele pro nosso time. E eu já queria conversar muito com eles porque parece que eles já começaram a fazer a base deles, ó. O Bacate já tá começando a fazer a dele. O Romano já trouxe os itens dele pra cá também. Então tá tudo caminhando certo. Eu quase me esqueci, cara. Tá faltando é colocar o cantinho dos membros hoje. E o nosso querido membro de hoje que inclusive é um cientista, mano. Nível 2 dos membros. Ele virou membro do canal há 4 dias atrás. Então, cara, parabéns. Muito obrigado por virar membrete. Inclusive, você que ainda não é membro considera virar membro que é muito baratinho. Tem 3 níveis que vocês podem tá virando. E não se esqueçam de ter a permissão dos pais. Não faça isso sem que eles permitam, beleza? Beleza, parece que o Bacate já chegou, rapaziada. Vamos conversar com ele. Pronto, rapaziada. Juntei aqui com o Romanite e o Bacate. E Romano, você quer fazer as boas-vindas com ele? Porque ele não sabe de não daquele negócio lá que só eu você sabe. Bora, bora. Só, deixa eu roubar esses teus diamantes que rapidão. Ai, Ned! Meu Deus. Eita! Tranquilo, Bacate. Dá pra te ver bem de longe. Ah, dá? Mas por quê? Será que eu tô magro? É, 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 porque você é verde. Verde é a cor que dá pra ver de longe, entendeu? E você é a sua, Alexei. Dá pra ver de muito longe. Porque você é um pouquinho bagrelo, então. Ah, ah, entendi, entendi. É. Oi, Daidin. Oi, gente. Bar demais, como tá? Deixa eu te contar uma novidade, Bacate. Sabia que eu e Romanite é um time de lobisomens? Que, inclusive, tem o nome agora, sabia? Quer saber o nome agora? Qual que é? Os Bacatito. Pelo amor de Deus, Bacate. Não faz eu passar vergonha assim ao vivo, não. Menino, é o nome bom. Cara, aí, ó. Tá louco. Alguém tem alimento? Eu só vou olhar aqui pelo celular que eu esqueci o nome, talvez, galera. Calma aí. Ah, você esqueceu. Aham. O artefato da Alexei que puxa comida. É, gostei. Bestas da Sombra. Esse é o nome do time. Menino, bestas da Sombra. Da hora, hein? O pessoal que escolheu, hein? Então, Bacate, tipo assim, os membros, né, do Bestas da Sombra, assim, entendeu? E, tipo assim, como, entendeu, você virou um lobisomem e tá andando muito comigo, assim... Mas você reparou? Nem foi eu que te ajudei, não, né? Não, foi, vai. Para, não precisava ser assim. E aí, Romano? Todos os membros têm que estar aceitando isso daí. O que você acha, Romano? Eu sei, eu sei, eu sei. Eu acho que... Eu quero morder ele. Tem que fazer o teste do Timberlin, né, Romano? A gente esqueceu do teste. Tem o teste? Tem o teste, Bacate. O seu uivo do lobisomem. Tem que ver se tá adequado pro time. Ah, tá bom. Eu já tenho uma voz. Já, já viu? Vai, 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 vai. Vamos ver, vamos ver. Manda, manda. É, vocês querem o uivo ou a voz? Pode falar, Bacate. Vou escutar, vai. E aí, galera? Tranquilo? E aí? Joia? Eu gostei, eu gostei. Passou, passou. Não, não, pá. Ainda falta o Timbre, falta o Timbre. Tem que se falar o Timbre ainda. Ó, ele aprovou. Ele aprovou na voz. Eu quero ver o Timbre. O que? O Timbre. O Timbre. Tem que se falar o Timbre? É o Timbre. Ah, não, não, não. Tá, 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 tá. Tem que comer um pouquinho de feijão, mas tá bom. Tá, 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 tá. Rapaz, eu já sou um profissional. É o cara do meu. Ô, Alexei. Eu tô com... Ai, tu quer, Magrela? Eu tô com nove coração e vinte e oito osso. Como é que eu faço aqui pra mim ficar nível mágico? Calma lá que eu vou ajudar vocês dois ao par, hein? Galera, relaxa. Então, oficialmente, Bacate agora é o novo membro do time Bestas da Sombra. Então, Bacate, se alguém te encontrar, você tem que botar medo, entendeu? Você não pode deixar o cara passar, assim, tipo, se encontrar um piscoçudo no mapa. Ele tem que botar medo nele, entendeu? Não pode deixar ele passar no seu... Tem. Chamado Pogue, entendeu? Ai, eu acho que eu sei. Aí eu falo, taquei ele na lama. É, aí você fala que uma árvore caiu em cima do cachorro dele sem querer, assim, e tal. Ah, tem que botar medo. Aí eu boto medo. É, isso aí, isso aí. Então... Alguém tem alimento para mim? Toma aqui, ó. Pega aí, pega aí. Ah, Alex, eu sou um artefato, querido. Ah, perdão. Ah, é, galera. Falando nisso, mano, eu encontrei esses dois artefatos aqui. Um de imã e um de um colarzinho que me protege em um dos lugares. Depois eu mostro pra vocês onde que se encontra. Ele me protege, ele me dá a invencibilidade depois que eu tomo muito dano. Tá bom, hein? Mas, ó, eu chamei vocês aqui hoje, vocês dois, pra gente fazer uma missão secreta. Vocês já viram aqui pra gente evoluir o lobisomem? A gente precisa ter o... Acho que é Leifer, esqueci o nome. Liver? Liver e Crack de Bone. Exato. Você tá em que nível já, Abacate? Mano, eu tô em nível 2. Nível 2 e você, Romano? Aham. Tô em nível 1, mas tenho 9 liver e 28 Crack de Bone. Tudo bem, tudo bem, então. Vocês estão com ferramenta, estão com armadura, tudo certinho? Porque a gente vai ter que ir lá na floresta, farmar o máximo possível pra gente evoluir os nossos níveis de lobisomem. Rapaz, meu nome é Romano, tu acha que eu não tô com armadura? Como assim, cara? Gostei, e você, Abacate? Eu não tenho armadura, mas tem um pauzinho que eu sei que tem muita coisa, menino. Os caras de pau, mano, me sorrupiando na minha cara, velho. Esse é meu time. Amigo, a missão é tudo. É, tudo bem, tudo bem, então. Eu falei que tem uma pergunta. Esse negócio de upar de level de lobisomem, eu consigo upar a hora que eu quiser? A noite só, só a noite. Mas eu posso upar, tipo, de três, quatro, cinco. Pode, pode. Só tem que ter os itens certos. Lembra que eu sempre pra vocês, do liver, o cracker de bone? Se não tiver, não dá pra evoluir, entendeu? Ah, mas se querendo isso, dá pra evoluir a hora que quiser. A hora que quiser. Eu tenho aqui, ó, um cracker de bone. Vocês têm quantos com vocês? Eu tenho 28 e 9 liver. Tá, piga. Ah, e tem mais aí mesmo, Abacate, é verdade. Tem um monte de LX aqui, você lembra? Do último. Tem, só não vai ter liver, mano. O cracker de bone a gente tem muito. O problema é só que eu acho que não dá pra ver, porque eu acho que tá de, ó lá, de situação oficina de noite. É, tem que ser a noite, tem que ser a noite. Então, bora matar um lubiê. É um zumbi, né? Um zumbi, um lobisomem. Um zumbi real doido. É lobisomem, é vampiro, para aí. Ô, e falando nisso, eu queria colocar um negócio aqui em prática, que eu acho que eu consegui transformar vocês dois em lobisomem, mano. O Romano, eu dei a mordida nele, Abacate, e ele transformou em lobisomem logo em seguida. Você, aconteceu a mesma coisa, só que a gente não percebeu. Sim, percebeu. Você não foi mordido, você não foi mordido por um lobisomem. Só por mim, lembra? É, então, aí a gente encontrou aquele buraco lá com o lobisomem, só que eu não fui mordido. Você não foi mordido. E a gente não deu esse bem feito. É, eu acho que eu posso tá transformando vocês em lobisomem, eu só não sei como. Ai, que sei. Será que isso significa? O quê? De primeira já sei. Você é o alto aqui dentro. Eu não gostei não, tá falso. É meu. Olha. Vamos lá, então, galera. Vamos pegar umas formas pra gente? Mano, tem ferro. Já estou aqui, meu amigo. Já estou aqui. Pega aí, faz. Eu sou lobisomem, eu vou falar em outra língua. Tudo bem, tudo bem. Faz aí, Abacate, seu fuaro, que você tem que estar equipado. E, gente, ó, agora que vocês são lobisomem, vocês precisam saber usar a mordida de vocês, porque ela dá 4 de coração. É muito absurdo. Você tem que transformar em lobisomem e depois você aperta F. Quando o dentinho estiver ativado. Deixa eu ver, vem cá. Vem aqui, vem cá na floresta, que a gente já está em cima dos homens. Nível 1, nível 1, ainda não posso virar, hein. Você não pode? Acho que o Abacate já pode. Vamos fazer o seguinte. Cuidado, cuidado, cuidado. Não, não seja mordida. Você pode virar híbrido, Romano. Tem vampiro aqui, tem vampiro aqui. Ai, meu Deus. Ai, eu pode virar híbrido. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Que isso, galera? Tem um barão aqui. Tem o quê? Um barão. Corre. Mano, esse aqui não, é outro. Não, mas pera. Calma aí. Aí você vai vir normal, doido. Não, o barão está ali atrás, tem uma zona gigante. Ah, eu matei um desses. Eita, mano. Eu ganhei um vidro cheio de sangue. É porque ele é um barão, ele é como se fosse, sei lá, o rei dos vampiros, uma parada assim. Nossa, que doora. Curti, hein. É, mano, o negócio é muito legal. Eu e minha gangue de lobisomem. Aí, Abacate. Vem aqui, Abacate, ó. Vamos dar uma formadinha. A gente precisa pegar muito daqueles corações de lobisomem. Olha aqui a mordida, velho. Aí a gente mordendo, tipo, mordendo, pegando os negócios, a gente consegue coração, né? Consegue. Só que ele é mais difícil de dropar. Dropa mais. Aí, dropou. Ai, da hora. Coração é muito difícil, hein? É, dropa mais aqueles ossinhos. Você está em nível 2, então, né, Abacate? Estou em nível 2. Tá. Eu acho que para o nível 3, precisa de 3 corações. Não, 4 corações e 3 Cracket Bonnie. Mano, o bom que Cracket Bonnie tem um monte lá no baú. Sério, um monte. O coração é complicado, velho. A gente precisa pegar só ele. 36 Cracket Bonnie já e coração quase nenhum. Isso aqui, eu não sei o que é. A gente tem que dar uma estudada para saber. Cara, eu achei que era essa delta alguma coisa assim. Igualzinho, velho. Ah, para, vai dentro, filho. Aí, galera, vamos aproveitar junto aqui, Romano. Vamos pegar o máximo de coração possível, porque está ficando a noite já. Aí, é bom, já pode ir para. Estou procurando aqui, mas não estou achando. Ó, aqui eu percebi que se a gente voltar para lá e vir de novo, nasce de novo. Nasce, né? Eu vi que tem muito perto daquela vila, gente. Fica mais perto de lá. Pô, vamos fazer o seguinte, então. Vamos juntar o máximo que der para a gente voar pelo menos um nível nessa noite. Pode ser, pode ser. Cada um precisa evoluir um nível. Você já tem quanto de corações? Cara, eu tenho nada. Eu consigo ir para o nível 3 já. Você já consegue ir para o nível 3? Você tem 9? É, aham. Eu tenho um, mano. Eu acho que dá para evoluir para os 3 na real, hein, Romano. Tinha lá no baú. Coração? Você pegou? É, não, não no coração. É no ritual, no ritual. Vamos lá ver, vamos lá para casa. Vamos lá ver se dá para todo mundo evoluir. Deixa eu... Cara, eu acho, tenho quase certeza. Vem cá, Romano. Aí, vem. Estou com fome, estou com fome. Ó, tem... Não dá sino assim, tem 4 aqui. Dá teleporte para cá, Romano. Eu vou te dar. Estou indo, estou indo. Vamos lá, Abacate. O meu negócio de morrer para os homens. Ele pode, é toda hora. Aí, ativa o isqueiro. Só que tem que ser um de cada vez, tá, galera? Senão a gente vai roubar o porer dos outros. Estou nível 1. Tá, agora faz o seguinte. Você está com o isqueiro aí, Abacate? Cara, não, hein. Está com você? Ah, não está comigo. Dropa aí para o Romano. Dropa aí para o Romano. Aqui, Romano. Boa, boa. Vai lá, você primeiro, Romano. Ainda bem que não pegou o time dele, velho. O Hermen é doido. Jesus, a maior luz. Ele pode estar perto não, né? É, senão a gente pega a evolução. Vamos lá, vamos ver. Eu fico tão triste quando a gente pega uma evolução. Não estou pegando... Calma, calma. Tem que esperar, Romano. Está começando agora. Olha os efeitos saindo. As faíscas. Isso é muito doido, hein? Eita, está tudo preto. É, meu cara. Aí, passou para o número 2? E aí, agora? Passei. Vai lá, agora. Foi uma. Minha vez. Dá aqui para mim, o isqueirinho. Dá aqui os corações também, que você pegou. Botei, botei. Boa, oi. Você não está tão bonitinho, eu te vou ficar com você aqui para evoluir. Não, pode falar. Dá licença, desobrigado. Não pode. Eu vou embora. Vai lá para lá. Eu vou embora. Eu vou te morder, mano. Caraca, obrigada. Emborde não. Vamos lá, agora eu vou parar para o nível 5, mano. Eu acho que o nível 5, eu vou gastar um pouco mais do que eu já tenho. Amigo, já está nível 5? Rapaziada. Já que eu sou o alfa, eu tenho que representar de alguma forma, né, galera? É, deveria ter falado esse alfa. Gostou. Chatão. Vamos ver. Aê, pronto, nível 5. Vai lá, abacate. Dá para você voar para o nível 4 ou 3? Nós quero. Também, pega aí. Deixa eu mostrar como o alfa briga. Falando nisso, rapaziada, eu posso estar muito errado, mas eu acho que o Stan, ele também virou um lobisomem. Cara, eu não entendi. Porque ele falou que queria ser vampiro. Não faço a mínima ideia como ele transformou como lobisomem. Eu também não entendi muito, não. Mas a gente vai ter que ver isso certinho. Os espiões vão ter que ver para a gente, se isso realmente é verdade. Comenta aí, galera. É, mesmo. Virou o abacate. Conseguiu virar? Aê, garotão. Agora posta, compadre. Vai, galera. Agora aproveita aí. Não tem mais, não tem mais. Aí, ó. Por enquanto, então aproveita. Olha as skills de vocês e vê o que dá para vocês evoluírem agora. Eu vou pegar, mano. As skills. Ah, deixa eu ver. Qual botão é? No seu inventário. Romano, aperta aí. Vai nesse dentinho. Que? Galera. O que? Vem aqui, bagote. O que? Vem aqui. Ai. Olha isso. Ai, doido. Eu estou muito roubado. Peste isso. Eita. Eu não fico mais rápido. Mano, é o poder rage, cara. Eu meio que fico com velocidade, força e resistência quando eu uso ele. Mano, tem muita habilidade, gente. Tem, velho. Vem cá, Romano. A gente vai te ensinar agora como é que você vira um lobisomem. Vem cá. Deixa eu te cuidar. Nossa senhora, a tropa atrás, velho. Ah, bora. Bora matar. Aí, deixa eu te levar o rage. Aí. Vem cá, Romano. Vem cá. Agora faz o seguinte, ó. Aperta E. Vai no seu dentinho aí do vampiro. E vai em skills. Compre-se human form. Tá. Tô com ele. Aí, agora aperta R. Segura R. E arrasta para o lado. Aê. Aí, olha o abacate. Aê, gente. E o teu abacate? O que você liberou agora aí? Mano, eu tô conseguindo liberar. Eu tô conseguindo liberar o Night Vision, né? É, o Night Vision. Só tem ele para liberar. Não tem como liberar o outro. Mas tem um holing aqui. Que ele, como é que fala aqui, ó. Ele upa as suas velocidades. É, tua. E vamos supor. Caso eu tenha uma alcatéia, eu também upa a velocidade dos lobis que tiverem comigo. É, meu parceiro. É, meu parceiro. Show de bola, amigo. Galera, eu não sei se vocês viram, mas eu fiz aqui em cima uma bancada com a mesa de encantamento. A minha ideia é conseguir pegar o looting, sabe? Para a gente conseguir o drop dos corações e carne. Aham. Porque o loot, ele pufa o... Como é que fala? O drop? Mano, ele ajuda a duplicar, tá ligado? O drop, triplicar. Dependendo da quantidade do loot, hein? Então é bom vocês tentarem pegar o loot em 13 aqui também. Para facilitar a gente pegar mais coração e, consequentemente, evoluir mais rápido. Ah, eu vou lá já, hein? Eu já estou indo lá de novo, hein? Vamos lá. Deixa eu ver. O máximo, Abacate? Aham. Level máximo de lobisomem. Mano, não sei, mano. Deve ser lá para os 30 ou 20. Acho que é... Eu acho que é 15. 15, será? É, eu acho que é 15. Quer ver? Porque tem muita habilidade, gente. É só contar, ó. Aqui. Eu estou vendo que se eu evoluir mais o nível, eu consigo desbloquear a minha forma besta. Ou a forma que eu consigo sumanar lobinhos. Ou eu usar uma forma que eu agacho? É uma forma que eu fico agachado. Que da hora. Ah, é uma forma besta. É, vocês já viram lá na floresta? Já, já vi. Eu consigo aquela forma. Cara, que legal, velho. Mas que tá, amigo? Essa forma besta, e tem várias formas que eu fiquei sabendo. Tipo, a dourada, a prata. E sabe como é que libera? Mano, eu não sei, velho. Ou é só customização? Eu acho que é customização. É igual esse aqui que a gente tem aqui agora. A gente pode usar três, né? Aham. Eu acho que é esses três aí. Então, foi o seguinte, ó. Nós três, como somos agora, uma alcateia, né? A gente precisa pegar o máximo de coração possível e evoluir o máximo. Vamos ver o seguinte. Vamos se separar agora e vocês vão tentar pegar o máximo de coração pra chegar pelo menos no nível 5. Beleza? Bora, bora, bora. Não sei o que você fala, procura a pista, sei lá, mas que... Não, não. Mas, né, não dá, mas não tem problema não, amigo, relaxa. Vai lá, eu preciso que vocês evoluem pra gente mostrar que a gente é forte também, mano, porque eu fiquei sabendo aí de más línguas que o time dos vampiros também estão começando a andar aí, né, no servidor. Ah, mas a gente tá lá sempre andando. É, mano, a gente tem que mostrar quem que manda nesse negócio. Então, faz isso daí que eu falei pra vocês. Evoluam o mais rápido possível. E não se esqueça de fazer a casa aqui também, mano, porque dá pra gente criar uma vida dos lobisomens. Que loucura que tá acontecendo nessa série, cara. Tamo começando a ficar muito forte. A nossa Alcateia tá indo cada vez melhor. E agora temos o poder Rage, mano, que eu fico muito, mas muito apelão quando eu ativo ele. Eu consigo ter força e velocidade nesse tempo. Fora que se eu usar esses dois poderes ao mesmo tempo, olha isso! A gente fica muito apelão. Então agora eu vou trabalhar um pouco mais na série pra gente conseguir o mais rápido possível a nossa forma besta. Porque somos o lobisomem alfa. E como alfa, eu tenho que levar meu time pra vitória. E é isso que a gente vai fazer. Eu fico de cara o quanto vocês são espiões, cara. Vocês literalmente trazem pra mim todas as informações de todos os participantes, mano. Vocês são muito zica. E graças a isso, eu fiquei sabendo que tem pessoas que já são vampiros e tem pessoas que já são caçadores de vampiro e lobisomem. Só que a informação mais importante que eu preciso passar pra vocês agora é que tem pessoas fazendo armadilhas e descobrindo formas de como invadir a nossa base. Então hoje a gente vai começar a proteger o nosso lugar onde estamos e também testar algumas armadilhas, dizendo assim. Salve, galera! E como vocês viram no início, eu ainda tô de cara. Porque, cara, literalmente, vocês tão trazendo pra mim informação de todo mundo da série, mano. Eu tô com todo mundo, literalmente, na palma da minha mão. Então aproveitando que estamos com todas as informações necessárias, hoje a gente vai começar a mexer com o mod que eu não mexi ainda, que é o Security Craft. E com esse mod, além de eu conseguir fazer defesas impenetráveis, a gente vai conseguir ter recursos até mesmo pra gente conseguir atacar os inimigos, cara. Então como a gente vai ter muito trabalho hoje, o Droidec tá no servidor. Então eu vou tentar fazer uma armadilha e vou chamar ele pra me ajudar a testar se funciona realmente essa armadilha que eu vou fazer. Mas antes... Ó, ó, tá esquecendo o que é isso? Que barulho que é esse? Que barulho que é esse? Informações novas, galera. O nosso querido escrito Gabriel Henrique disse que o Paulinho tem uma casa reforçada que possui armadilhas contra lobisomens e caçadores. Hum, então parece que é o Paulinho que é o cara que tá sendo caçador de vampiro e lobisomem e tá criando armadilhas pra atacar e defender a gente. Bom saber disso. Continue trabalhando, meus agentes. Isso tá me ajudando demais, cara. Bom, eu vou fazer o seguinte. Antes de eu começar a mexer com o Security Craft, que é o mod que eu quero mexer, eu vou tentar evoluir mais uma vez aqui. Porque ontem eu me juntei junto com o Bacate e o Romano, que são do meu time agora. E pra você que não sabe ainda, somos os bestas da sombra. Ontem eles me ajudaram a evoluir muito rápido no mod. E eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar ir na floresta rapidinho. Pra gente conseguir dar mais uma evolução ainda. Eu só preciso encontrar onde tá meu isqueiro, que eu perdi. Aqui, eu tenho cascalho. Eu vou ter que conseguir outro flint. Vai, me dê logo, cara. Aí veio, boa. Vamos fazer aqui o nosso isqueirão. E bora lá. Deixa eu ver quanto que tem aqui rapidinho. Tá, ainda tem dois e tem muito Crocate Bone. Então eu vou precisar conseguir só o sangue. E como eu não tenho carne ainda, galera. Eu tô tendo que sobreviver com carne cru, mano. Com carne, é... Com essas carnes podres, na verdade. E o Romano, ele tava me contando que tem uma teoria. Que se a gente matar os lobisomem sem tomar nenhum dano. Dropa sangue pra gente de cara. É, não funcionou não, cara. Eu acho que essa teoria aí é mentira. Mas ó, a gente tá muito forte, mano. Eu consigo matar os lobinhos muito fácil agora. Só usando o poder do lobisomem, mano. Vem cá, sai daí da árvore. É, não dropou nada esse. Mas eu vou tentar eliminar o máximo possível. Sem sequer tomar nenhum dano pra eles. Ai, tomei dano. Eu tô pegando só osso. Eu preciso de deliver. Mas não tá dropando pra mim. Olha um bicho do Musimops ali em cima. Eu vou tentar matar ele depois. Ali, um vermelhão. Esse vermelhão costuma dropar, hein, galera. Dropou. Boa, o vermelhão sempre dropa. Nice. Oh, olha o droidek. Ele conseguiu uma conquista. Sug sangue de uma criatura. Então, realmente, igual vocês falaram. O droidek oficial, ele é um vampiro. Tem que ficar de olho ainda agora, mano. Olha os barão. No futuro eu vou vir dar uma olhadinha aqui também. Pra virar híbrido. Aqui, ó. Mais um lobisomemão. Matei, dropou mais um sanguinho pra gente. Aí tem mais dois. Vamos ativar os poderes e vamos pegar eles. Calma. Não posso deixar ele me acertar, galera. Se ele não me acertar, acho que eu consigo dropar. É, não tá dropando, não. Vou matar esse. Vai. Boa, dropou mais um. Tá, eu já tenho seis. Eu acho que seis vai ser o suficiente pra evoluir mais um nível de lobisomem. Só por segurança, pra mim não perder essa noite, eu vou colocar aqui já de uma vez. Tem cinco no total e vamos ver se vai dar certo. Ah, eu preciso de mais dois glivers. Que ódio. Tá, vamos lá que vai dar tempo. Ativa os dois poderes aqui. Cola, meu parceiro. Vem cá. Muito apelão, eu fico muito forte. Além da velocidade, eu ganho força, cara. Ai, cara, eu só preciso encontrar dois levers. Tem um lobão aqui, galera. Vamos pegar dele. Vem cá. Vai. Dropou um lever, falta só mais um. Opa, mais um aqui, galera. Vamos ativar aqui você, Regi. Osso. Mais um. Osso. Ai, que ódio. E lever, conseguimos, rapazes. Vamos voltar pra casa logo. Tem que ser rápido, porque se ficar de dia eu não consigo evoluir. Tem que ser só a noite. Show. Agora ativa aqui. Aê. Nice, galerinha. Agora iremos passar para o nível 6 de lobisomem. Tomara que eu ganhe algum poder forte. Eu quero ficar muito forte nessa série, galera. Eu quero ficar muito zica, mano. Eu quero ser o cara mais forte de todos. E outra coisa. Eu pode ser só uma teorinha minha, mas eu tô achando que eu virei um lobisomem alfa, galera. Eu tava até conversando com o Bacate que eu consegui transformar ele e o Romano em lobisomens ômegas. E pode ter uma chance que eu seja realmente o alfa desse negócio. Mas vamos ver o que a gente consegue desbloquear. Tem esse ovo Specs, que a gente consegue sumonar uma okateia de lobinhos. Tem a forma besta, que eu não vou desbloquear agora. E eu vou desbloquear, acho que o sexto sentido, mano. Porque eu desbloqueei o Rage, o Rolling. Agora falta o sexto sentido. Tá. Esse sexto sentido, ele me avisa se eu for alvo de uma multidão. Quando eu tiver muita criatura por perto, a minha tela vai ficar piscando, entendeu? E esse aqui, ele sente os mobs de todas as maneiras. Eu acho que eu vou usar esse daqui, galera. Porque esse aqui pode ser muito importante. Eu vou fazer o teste. Tem um mob aqui, ó. A minha tela teria que piscar na teoria. Tá, eu acho que isso aqui não funciona. Tem um creeper aqui, vamos ver se a minha tela vai piscar com esse. Ativei. Ai, meu Deus. Ó, a minha tela, a minha tela. Mano, que roubado. Eu consigo saber exatamente aonde tem os mobs. Cara, olha isso. Mano do céu. Que poder roubado. Eu vou desabilitar ele aqui agora, que a gente pode estar utilizando depois. Mas bora começar a trabalhar, porque hoje eu preciso começar a fazer aí a nossa armadilha pra começar a testar com os vampiros. Antes, quase que eu me esqueço, cara. Cantinho dos membros. E o nosso novo membro foi o Deus do Relâmpagos, que é o nome do canal dele. E ele virou o membro Curper Azul, cara. Muito obrigado pra todos vocês que estão virando membros do canal. E você que ainda não é, considera virar. É bem baratinho e você pode escolher qualquer um dos três níveis, que me ajuda muito. E você também tem privilégios legais. Vamos lá, galera. Pra começar, eu tava querendo começar fazendo essa Cage Trap. Que pra você que não sabe, é um bloco que eu posso colocar no chão. E qualquer pessoa que passar por cima dele, ela fica presa. Ou seja, vamos supor que isso aqui é o bloco. Aquele bloco Cage Trap. Se o Droidack, que é um vampiro, passar aqui por cima... Trac! Cria uma jaula em volta dele, que ele fica preso. Até eu tirar, mano. Se eu não tirar, ele fica preso o tempo todo. Então esse vai ser o primeiro item que eu vou fazer aqui, pra gente começar a trollar os vampiros. Antes, eu vou precisar fazer esse Universal Block Remover. Porque com ele eu consigo tirar e remover qualquer bloco que eu quiser. Vamos pegar aqui quatro ferros, vamos fazer aqui a nossa tesoura e colocar dois aqui e pronto. Eu acho que com esse Universal Block Remover, eu consigo tá tirando qualquer bloco que eu quiser. Só que eu tenho que tá numa casa protegida. Essa aqui não é ainda, eu vou ter que proteger ela hoje. E pra gente fazer esse Block, esse Cage Trap, eu vou precisar ter muito Iron pra criar esse Universal Block Reforced primeiro. E pra fazer esse Universal Block Remover, eu vou precisar ter dois diamantes, redstone, vidro e só. Dá pra fazer na real. Ah, e só tem um pequeno porém. Eu gastei todos meus diamantes pra fazer a picareta. Tá, então vamos colocar pra assar aqui os nossos Irons, as areias por enquanto. E agora eu vou precisar ir atrás de encontrar diamante e redstone que eu vou tá precisando. Falando nisso, galera, vocês viram que o Bacate fez a casinha dele aqui e o Romano, ele fez a casinha dele também bem ali atrás, cara. Olha que massa. Tá começando a criar aqui a nossa Fortaleza dos Lobisomens, mano. Logo mais aqui em breve vai ter umas paredonas, vai ter umas câmeras aqui perto, vai ter umas armadilhas. Então pra você que tá curtindo muita série, peço agora pra você apoiar, deixar o seu like, porque é muito importante. E essa é uma das séries que eu mais tô gostando de gravar. Então quanto mais vocês apoiam, mais episódios vai tendo, beleza? E muito obrigado, cara, pelo apoio de verdade. Bom, eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou usar o meu sexto sentido aqui pra ver se eu encontro criaturas debaixo das cavernas. O lugar que tiver mais criaturas vai ser o lugar onde pode ter uma caverna boa pra gente minerar, tá ligado? Tipo aqui, ó. Aqui tem lulas. Lulas eu não preciso. Vamos andar mais um pouquinho. Aonde tiver uma boa quantidade de esqueleto e de zumbi... Ó, tipo ali, ó. Olha que roubado, cara. Com o poder do lobisomio eu consigo saber aonde tem spawners, mano. Cara, que roubado. A gente vê se dá pra ativar de novo. Tem que esperar carregar, calma aí. Mas era bem aqui que tinha se eu não tiver errado. Eu vou cavando aqui pra baixo, porque eu acho que era realmente pra cá onde tava aquele zumbi que eu tinha visto. Vamos torcer que ele esteja perto ou de uma caverna boa ou de um mob spawner. Qualquer um dos dois tá ótimo pra mim. E eu tenho que ir atrás também, galera, de encontrar mais artefatos, mano. Comenta pra mim um artefato bom que eu posso estar atrás. Eu sei que tem aquele de carne finita, que seria muito bom pra mim. Inclusive, eu acho que eu vou atrás dele. Ele só precisa matar muito animal. Ai, que susto. Mas comenta pra mim outros artefatos que possam me ajudar a ficar mais forte. Porque eu sou o líder de um time agora. Eu preciso ser muito forte e honrar meu time. Ok, vamos virar aqui o lobisomem de novo. Usar o sexto sentido. Aonde que tinha mesmo zumbis? Aqui, ó. Mano. Cara, que roubado. Olha isso. Eu encontro certinho aonde tem uns mobs, mano. Porque normalmente nas cavernas... Olha, tem até um mob rosa. Acho que é um vampiro. Normalmente perto das cavernas é o lugar aonde costuma ter os mobs, tá ligado? Então se eu consigo saber aonde estão os mobs, eu consigo saber certinho aonde tem caverna. Eu tenho basicamente um poder de raio-x, né? É um poder hack que eu tenho, resumindo, com os lobisomems. Ai, realmente deu certo, galera. Deixa eu tirar aqui o meu poder de lobisomem. Calma aí. Ai, meu Deus. Agora lascou que tem dois creeper aqui perto. Tá, deixa eu matar esse aqui primeiro. Ai, calma. Matei. Deu uma mordida nele, o bichão não aguentou. Nossa, tem muito ar aqui. Tá, vamos usar o rage. Ai, meu Deus. Calma. Mordi. Nossa senhora, tô muito forte. Acho que a gente acabou com todos. Ai, tem mais um aqui. Calma, vamos usar aqui. Rolling. Toma. Meu Deus. Quase que ele me matou. Pera aí, eu encontrei um negócio aqui, mas parece que não é. Tem peixe. Mas esse aqui parece que não é o... Aquelas cavernas que tem baú, tá ligado? Seria bom encontrar elas. Mas tudo bem, vamos ficar como lobisomem aqui e vamos pegar o máximo de minério que a gente encontrar. Eu só precisava ter muito iron, redstone e diamante, que é o que eu mais preciso ter. Se eu tiver só esse, eu tô de boa na real. Opa, aqui tem vampiro aqui perto. Tem que ficar ligeiro já. Seria bom eu fazer uma estaca, galera, pra conseguir matar os vampiros mais fácil. Porém, eu acho que a estaca, ela só funciona com quem é caçador, não com quem é lobisomem. Nossa, eu nem percebi, mas eu encontrei peixe, mano. Dá pra mim alimentar de peixe. Que bom. Isso aqui é o que que eu não sei? Silver. Será que silver dá pra fazer algo com ele? Hum, dá pra fazer uma bota, um negócio pros nossos lobinhos. Ah, mano, dá pra pegar silver. Dá pra ser útil em alguma coisa. Vamos pegar silver também. E olha que maravilha, galera. Encontramos um rio de lava. Deve ter diamante por aqui perto. Vamos dar uma olhadinha. Já encontrei esmeralda pelo menos, mano. Diamante eu não sei se tem, mas esmeralda encontramos. Nossa, gente, podia ter um item tipo hacker também que encontrasse diamante. Seria muito bom. Vamos ver o seu sentido pra gente encontrar água aqui embaixo. É, parece que não tem muita coisa aqui perto, não. Ou deve ter, eu não tô enxergando muito bem. Mas pelo meu seu sentido, não tem nada por aqui perto. De mobs, eu falo. Tem uma aranha ali na frente, ó. Acabei de ver com o seu sentido. Mano, esse aqui é muito roubado, velho. Tô muito feliz de conseguir esse poder aqui. Redstone, redstone. Consegui meu redstone, gente. Tá, então pra eu real fazer aquele bloco que eu falei que eu vou usar como armadilha, eu preciso encontrar agora só o diamante, mano. Só o diamante que eu preciso encontrar. Porque as outras coisas eu já tenho, na real. Que é esmeralda. Esmeralda não, que é redstone. Ai, eu já tenho tudo isso. Então eu vou ter que encontrar agora só o diamante. Mas eu acho que eu vou encontrar fácil, porque eu tô perto de lava. Olha, mais redstone. Oh, maravilha. Hoje tá dando muito bom, galera. Mas encontramos. Bora pegar aqui tudo de uma vez. Hum, na real seria bom eu conseguir uma fortuna, hein, galera. Eu preciso conseguir a fortuna e o loot, falando nisso. Tá, deu quanto? Deu sete. Se eu tivesse com a fortuna, esse aqui daria muito mais. Mas tá bom, eu acho que depois eu volto aqui se precisar. Porque essa caverna é muito boa. Vamos só dar uma olhadinha. Vou ativar meus seus sentidos. E vamos dar uma olhadinha pra gente ver aonde tem mais mobs. Tem um vampiro aqui perto. Tem mais mobs ali, ó. Eu vou tentar chegar perto desses mobs aqui em cima. Sei lá, vai que eles têm alguma coisa. Não vai chegar perto de mim, não. Tá pra lá, tá pra lá. E a gente conseguiu pegar mais um dente de vampiro. Olha aí, ó. Caso a gente for virar o híbrido num algum dia, a gente já tem muito dente de vampiro pra isso. Ok, vamos marcar o repoint aqui. E bora meter o pé pra casa agora. Show, garotinhos. Tá, só ficou faltando, galera. Eu pegar algumas areias. Só que areias é o de menos, né? Porque, pelo amor de Deus, areia é a coisa mais fácil de conseguir aqui. Nossa, a casinha do abacate ficou bonita até, hein, mano? Aqui, ó. Vamos pegar essas areias todas aqui pra gente fazer aqueles vidros. Só tem que ter área aqui, mano. Meu Deus, área tem em todo lugar. Tá, 18 areias. Eu acho que vai ser o suficiente já pra isso, hein. Vamos colocá-las aqui, então, pra assar separado pra ir mais rápido. E aqui nessas fornalhas rica do baile, mano, Eu vou pegar e vou colocar todos esses minérios aqui pra ele estar assando mais rápido aqui, ó. Show. Ok, agora eu vou guardar aqui esses itens que eu não vou usar agora. E bora lá começar a planejar esse negócio. Nossa, o pior é que eu vou gastar muito iron, galera. Só pra fazer isso, mano. Pelo amor de Deus, gente. Pronto, já deu a quantidade que eu precisava. Vamos lá. Então, primeiro eu preciso fazer esse Quirgitap. Eu preciso criar esse bloco reforçado. Então, eu vou precisar fazer esse item primeiro. E pra fazer ele eu preciso de dois diamantes, um vidro e a redstone. Tá, onde eu guardei os diamantes? Aqui. Mano, eu preciso dos blocos que ninguém usa, cara. Eu nunca usei esse bloco pra nada, mas vou precisar deles. Esse aqui, ó, granito. Agora eu preciso ter um bloco de redstone. E eu preciso fazer isso aqui, ó. Será que dá pra fazer? Devo ser 16. Pronto. Agora a gente consegue criar isso daqui. E depois eu crio isso daqui. Mano, isso aqui, pra quem não conhece como é que funciona, Eu vou explicar pra vocês rapidinho, ó. Eu tenho que colocar aqui e eu vou criar um bloco de iron. Fica vendo como é que acontece, ó. Vou criar aqui dois blocos de iron. E agora, com esse universal bloco, Eu coloco o bloco de iron aqui dentro. Clico. E quando eu dropo, ele cria esse bloco reforçado de iron, mano. Que é muito apelão. Agora eu vou ter que transformar todos esses blocos de iron. Nisso pra gente criar tudo isso daqui. Nossa, vou gastar muita coisa, hein, rapaziada. Era por uma boa causa. Era por uma boa causa. Pronto. Crirei três desses blocos reforçados. E agora, pra gente conseguir fazer isso, A cage trap, eu vou precisar do ouro. Que eu já tenho. Agora é aquele mesmo esquema. Eu venho aqui, crio você. Acho que é assim que cria. E venho nesse universal bloco reforçado, Coloco e transformo ela em grade reforçada. Mano, eu vou proteger a minha base muito com esse bloco. Olha aqui que roubado que é, pra mostrar pra vocês, ó. Eu vou colocar como se fosse aqui a entrada da base, né. Aqui vai ser a parede. Ó, olha isso. Olha a demora que é pra quebrar isso daqui. Eu só consigo quebrar isso daqui, mano, Usando esse universal bloco remover. Sem isso aqui não dá pra quebrar. Não dá, porque, ó. Olha que picareta. Não dá, mano. É muito roubado, cara. Eu vou fazer muito a minha base com esse bloco. E agora que a gente aprendeu como é que funciona o mod Security Craft, Ele é bem complicadinho. Dá pra gente fazer isso daí. Vamos lá, então, criar a nossa Cage Trap, Que deu um baita trabalho pra fazer. Só que ela eu vou tá colocando bem aqui, ó. Bem aqui, ó. O primeiro bloco vai ser aqui. Por quê? Qualquer criatura que passar nesse bloco Vai tá ficando presa dentro de uma armadilha. Só que isso eu vou tá testando com o vampiro no próximo episódio, Que a gente vai fazer um episódio focado só Em trabalhar um pouco mais aí nessa questão de armadilha. Então eu vou precisar muito da ajuda de vocês Pra comentarem isso pra mim. Itens que eu posso tá fazendo do Security Craft Que funcionam pra gente proteger a nossa base E fazer mais armadilhas com os vampiros, cara. E muito obrigado de verdade ao carinho e ao apoio Que vocês estão dando nessa série. Foram adicionados alguns mods aqui na série Lobisomem vs Vampiro. E eu já quero, logo de início, E dar uma explorada nesses mods Pra gente encontrar coisas boas. Porém, tá faltando eu conseguir o meu loot E conseguir uma forma de conseguir comida infinita. Então hoje, a gente vai usar toda a nossa inteligência, Toda a nossa sabedoria Pra conseguir coisas que vão ajudar a gente na série. Salve, galera! Beleza! Eu sou o Alex E hoje nós estamos aqui Para mais um episódio De Vampiro vs Lobisomem E como já diria o ditado Tá nervoso Pra pescar Brincadeiras à parte Hoje eu comecei dando uma pescada, galera Porque eu vi que a gente conseguiu dentro dos baús Uma varinha de pesca Com sorte no mar Dois E isso aqui é muito bom Porque tem chance da gente conseguir itens raros Com essa varinha Vamos ver se a nossa sorte tá em dia Peguei o quê? Ó, peguei logo um bacalhau, mano Show de bola Já é comida Já bora colocar pra assar aqui Vamos ver se a nossa sorte tá em dia Tchou! E peguei mais um peixe Ah, mano, tá bom, véi Tamo pegando comida Pelo menos pescando Prontinho Tamo de dia Eu vou até colocar esses peixes Que eu consegui pra assar, mano Porque comida pra mim é lucro Mas, bom, galera Pra quem tá acompanhando a série Sabe que eu tô recebendo muitas informações de vocês E graças a essas informações Que vocês passam pra mim Eu tô conseguindo bolar estratégias Pra tá sempre um passo à frente do inimigo Ontem A gente conseguiu fazer Essa trap Que quando alguém passa aqui dentro Automaticamente cria Uma armadilha E ele fica totalmente preso Só que eu vou tirar ela daqui Porque eu tô com medo de passar algum mob E a gente prendeu o mob E perdeu isso daqui Porque eu vou usar ele com vampiros Não contra mobs do Minecraft E tem mais alguma coisa Que dá pra gente mexer aqui Que eu vou tentar mexer hoje, inclusive Só que é muito caro pra fazer, mano Preciso de muito bloco de iron Então a gente vai ter que ir mexendo Com o Security Craft Com o decorrer da série Bom, pra começar O que eu quero fazer Eu quero criar esse negocinho Chamado Rebolo Porque com ele Eu consigo tirar O encantamento Dos livros Que eu já usei E com isso Eu consigo pegar Novos encantamentos Pra conseguir ver Se eu pego loot, cara Vamos ver se dá pra fazer Aqui agora Com os itens que eu já tenho Aqui, show E conseguimos fazer O nosso Rebolo Eu vou colocar ele Bem aqui no canto mesmo Porque ele é um item Que não precisa de muito espaço E agora A ideia É eu pegar todos os itens Que eu não vou estar utilizando Desse livro E tirar o encantamento Pra gente conseguir Encantar de novo Olha que maravilha isso Fora que a gente ganha A gente super de volta, né Não é a mesma quantidade Mas a gente ganha Vamos ver se a gente consegue Pelo menos algum, sei lá Algum loot, mano Eficiência Peso pena Não Ah, proteção Deu bom, pelo menos Peso pena Chama Infinidade Força É, cara É, vai ser difícil Isso aqui, galera Eficiência e proteção São muito fáceis de conseguir Então eu vou estar tirando deles Saque Lute Consegui um loot Consegui um loot Mano, consegui um loot Consegui um loot, rapaziada Dá pra gente pegar aqui, ó Show E colocar Lute nossa espada Beleza, falta conseguir mais um pouquinho Vamos lá, mano Se a gente conseguir mais um loot A gente consegue colocar loot em dois Na espada Tá, proteção Eu tenho mais lápis azul aqui, ó Vamos pegar Tá, proteção Toque suave E assassino de vampiros Não Ah, eu tô com oito XP só, cara Tem que vir nesses três Rajada É, na real que não dá pra encantar mais nada, gente Eu preciso de mais XP Mas tá bom Pelo menos a gente conseguiu Um saque 1, né Um loot 1 E já vai ser muito melhor Nossos drops, cara Muito melhor do que tava antes Dá até pra gente testar Se vai ter mais drop mesmo Vamos vir aqui na floresta Ativar o meu poder de lobisomem E bora ver se realmente funciona Esse loot 1 aqui Lembrando que no último episódio Pra quem não viu Eu desbloqueei meu novo poder Sense Que eu consigo usar Um sexto sentido Que vai dar pra eu encontrar Até onde tem lobisomem Mano, Liz, que roubado Pera aí, vamos fazer a festa aqui agora, galera Deixa eu matar isso aqui, ó Já consegui pegar um coração Eu vou usar só meu saque pra matar Osso Três lobinhos ali no canto Mano, isso aqui é perfeito, cara Esse poder é muito roubado Vamos matar todos eles Vamos ver o quanto que a gente vai conseguir Pegar aqui Só nessa brincadeira Eu preciso mais de Lear, mano De Lear pra gente conseguir evoluir nesse jogo Matar você com meu loot 1 Vem cá, plantrinha Tome É, não tá funcionando muito bem não na real, cara Eu consegui pegar até agora só um Lear Eu consegui mais osso por enquanto E outra coisa Eu já queria aproveitar pra agradecer a vocês Que estão acompanhando essa série, mano Todos os episódios que eu tô postando pra vocês Estão sendo muito bem recebidos Estão sendo muito bem adorados por vocês Então, de verdade, muito obrigado pelo apoio Que vocês estão dando nessa série Vocês são incríveis, cara Eita, 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 eita Tá escutando, mano? Um barulho dentro da floresta Que isso? A nossa querida escrita A gente inscrita Kali Ela acabou de comentar pra mim Que ela viu que o Sten virou um lobisomem, mano E ela também pediu pra me confiar nela Mas é claro que eu confio em vocês, cara Fiquem tranquilos Mas resumindo Ela contou pra mim que o Sten Ele acabou de virar um lobisomem mesmo E também ele pode ser mais um do nosso time Que a gente tá formando Só que pra eu realmente recrutar o Sten Eu tenho que ter certeza que ele é lobisomem Então só vão lá pra mim confirmar no canal dele Se ele é lobisomem E se ele realmente for Tragam pra mim a informação, tá? Só preciso ter certeza Vamos lá usar o sexto sentido Bora matar esse lobinho aqui O mais rápido possível Olha aqui um do meu lado, véi Vem cá, seu pilantra Tem mais um aqui na frente Bora pegar ele também Olha, mais um ali atrás Bora rápido Enquanto o sexto sentido tá ativado Tem mais um aqui, ó Bora pegar ele Toma Morreu E olha só pra vocês verem que sacanagem Eu consegui 10 Crooked Bone E 1 Liver, mano 1 A gente pegou mais um Crooked Bone Desistou Eu tenho que ter loot 3 mesmo Loot 1 não ajuda muito não Bora voltar aqui pra casa Já vamos colocar o nosso cantinho dos membros Que eu nunca esqueço, cara E a nossa querida inscrita Que vai entrar no nosso cantinho dos membros hoje É a Graciela do Carmo Que se tornou membro do canal recentemente Pra você que ainda não virou membro Considera se tornar que é bem baratinho E você pode ter a opção de 3 membros Mas não façam isso Você que é de menor Sem a permissão dos pais Ok, vamos lá então Que eu tenho que dar aqui marcha nos projetos Porque hoje a gente tem muita coisa pra fazer Aqui agora no servidor Tem duas pessoas online O Chico e o Droidec O Droidec Eu já sei que ele é um vampiro Isso realmente já foi provado Já o Chico Eu acho que ele não é um vampiro ainda Entendeu? Ou não sei se ele vai querer virar lobisomem Porque vocês comentaram pra mim Que ele queria virar lobisomem Então hoje eu vou chamar o Chicão Pra fazer umas perguntas pra ele Ver o que ele quer ser e tudo mais E também vou pedir a ajuda dele Pra me ajudar A trollar o Droidec Que a gente vai testar a nossa armadilha de vampiros Com o Droidec Pra ver se vai funcionar E só vou libertar ele Se ele me der comida Porque eu tô com fome E tá complicado Inclusive Bora dar até mais uma pescadinha aqui Porque eu preciso pegar alguma coisa Opa aí Mais um peixinho Beleza Vamos colocar pra assar E outra coisa galera Antes que vocês me perguntem A gente já conseguiu adicionar mais dois mods na série Dois mods que vocês gostam muito O primeiro é o Mose Mobs Pra você que não conhece o Mose Mobs Ele adiciona algumas criaturas místicas Que matando ela A gente consegue poderes muito loucos A gente consegue objetos Coisas que vão ajudar muito na guerra da série E também adicionamos o mod Ice and Fire Que é simplesmente o mod Mais incrível Pra mim do Minecraft Que dá pra gente explorar também um pouco aqui Eita Parece que já ficou a noite hein Já virei lobisomem aqui automático Mano Nem fiz nada Eu tava querendo aproveitar galera E craftar esse Cutters aqui Do mod Security Craft Porque eu tava dando uma olhada E parece que ele Corta entradas Que não podem ser cortadas com picaretas Só que o único porém disso É que pra mim conseguir fazer ele Eu ia precisar ter Iron E eu gastei a maioria dos meus ares No último episódio Eu tenho um Iron Um Iron Eu tô falido de Iron Eu vou fazer o seguinte galera Já que eu não tenho Iron Eu vou preparar qual que vai ser A nossa primeira trollagem aqui na série Nossa eu tenho cana de açúcar aqui mano Dá pra fazer mais livros Só que eu vou usar isso aqui Pra fazer outra coisa Pera aí Eu vou deixar um livro separado E vou transformar os outros aqui ó Aí conseguimos fazer quatro livros Eu vou pegar esse papelzinho E vou renomear assim Quem tá lendo É trouxa Inclusive comenta pra mim agora Galera quem tá vendo o meu vídeo até agora Hashtag quem tá lendo é trouxa Quero saber quem tá vendo até agora Aqui o vídeo E a ideia vai ser o seguinte cara Nesse exato lugar Vai ser aonde eu vou colocar Esse Crazy Trip Né Vai ser aonde Tô a ideia que vai passar E vai ficar preso Só que pra ficar mais real Eu vou colocar bem aqui Na reta dele Bem aqui na frente dele Um baú Pra ele abrir Achando que é alguma coisa boa Eu vou até fazer aqui Uma plaquinha Pra colocar tipo Presente para vampiros Tá ligado Tem que ser realmente Convincente galera Isso não vai funcionar Presente Para vampiros E carinha feliz Vai ser isso daqui Ah mano Deixa eu matar ele isso aqui Pronto matei Beleza Agora eu vou precisar Pegar só uma terra E vou colocar Ela bem aqui Então a ideia vai ser a seguinte Galera A primeira trollagem Que eu vou estar fazendo Vai ser com um bloco Bem simples Eu vou colocar ele aqui E a ideia é que o Droidek Passe aqui Pra abrir esse item E automaticamente A nossa trap Ela se construa E feche Uma prisão em volta dele Mano Porque eu quero meio que Roubar umas carnes do Droidek Tá ligado Eu vou falar assim ó Eu só vou te liberar Se você tiver carne Aí a gente consegue carne Pra série também Que vai ser muito bom Como tá tudo pronto Eu vou aproveitar Esse tempinho que eu tenho E vou tentar voltar na floresta E vou tentar dar uma formadinha Aqui rápido mano Porque eu preciso muito de Lever Cara Tá muito complicado Eu conseguir Lever Vamos ativar aqui o nosso Rage E ativar o sexto sentido Aí ó Tem lobisomem aqui já Eita pega Vem cá Vamos ver se ele vai dropar pra mim Tá dropou o osso Meu Deus Tem muito lobo aqui velho Deixa eu ativar os poderes aqui Pera aí Toma Ah tá dropando só o osso galera Cara Tá muito difícil conseguir Lever mano Sabe o que eu vou fazer Eu tô vendo que tem umas criaturas diferentes Aqui do mod que a gente adicionou Eu vou tentar matar ela com o loot que eu tenho Pra ver o que tipo de coisa que ela dropa pra gente Só tenho que torcer que ela consiga morrer fácil pra mim Vamos ver se eu consigo acertar a varinha nela aqui Tá eu vou ter que chegar um pouco mais perto Eu tô muito longe Daqui não vai dar pra chegar nem se eu quiser Aí ó Peguei Arrasta ela aqui perto Calma Arrasta mais perto Dá um tapão Nossa eu matei com um tapa Ela me dropou uma geleia luminosa Coma para obter visão noturna por um pouco tempo Que louco mano Que legal Dá pra gente comer isso aqui E a gente ganha visão noturna Mas acho que é só isso também Galera eu vou fazer o seguinte mano Como o Droidek ele é vampiro Eu vou mandar um Theo pro Chico Pra combinar com ele de conversar E a gente conseguir trollar o Droidek Tá aí Vamos Conversar Vou mandar isso pra ele no Theo Porque aí o Droidek não consegue saber E aí a gente já combina de conversar com o Chico Mano eu quero muito que essa trollagem dê certo Galera Se der certo mano Eu vou começar a estudar umas trollagens melhores Pra fazer com eles Olha quem está chegando aqui rapaziada Pela primeira vez a gente vaca está entrando No território dos lobisomens Vamos esperar ele entrar aqui Acho que ele tá todo perdido Eu tô aqui ó Aqui atrás bobão Vamos esperar ele entrar pra gente conversar com ele Fala Chicão Tudo bom meu querido E aí ele é que você entrou certo Como é que você tá O Chico Por que que teu nick tá roxo Ah então eu vou explicar Aconteceu Eu tava vindo aqui pra sua base Aí eu fui pegar um negócio Porque tipo assim Eu tava minerando antes né E aí tinha um vampiro Que eu não vi Ele me mordei Agora eu tô meio que infectado Com o negócio do vampirismo E eu tenho que se transformar mano Ah mas você não quer ser vampiro não né Você vai tirar esse poder né Então eu preciso conseguir agora Aquele altarzinho Ou alguma coisa pra tirar sabe Porque na real eu tô querendo ver a lobisomem Só que tipo assim Como eu fui mordido Eu vou ter que primeiro Destransformar Eu vou ter que transformar em lobisomem de novo Entendi entendi Achei que você queria ser vampiro Já lascar peixeira Que não sei o que agora Ainda mais esse cachorro aqui ó Ó aqui ó Meu reforço tá aqui atrás ó Não sei se você sabe Chicão Mas vai a lobinho Vai a lobinho ó Já me transformei já Chicão ó Eu te chamei aqui mano Porque você é uma das únicas pessoas Que eu não conversei na série E eu queria pedir a sua ajuda também Pra gente trollar um vampiro aqui na série O droidek O droidek Nossa faz tempo que eu não falo com ele Faz tempo que você não fala com ele Ele é vampiro não sei se você sabe Ele é o vampiro oficial já mesmo Ah ele virou vampiro já? Virou Olha aqui ó A minha ideia é o seguinte Eu coloquei aqui um baú Que tá escrito presente para vampiros E aqui dentro Não tem nada Tem um papel aqui ó Quem tá lendo é trouxa Tá escrito ali no papel Só isso E aí Eu consegui criar um bloco Não passa aqui perto Cuidado Um bloco Que quando a pessoa passa por cima Cria uma jaula em volta dela Tá ligado? E a ideia É o droidek passar aqui Ficar preso nessa jaula E eu meio que roubar umas carnes dele Pra liberar ele Ah Tipo Deixar ele preso numa jaula Aqui na sua base Isso Pra falar assim Ó eu só vou te soltar Se você me der carne Porque eu tô precisando muito de carne Mano Eu como muito carne Não tem carne fácil nesse mapa Ah é verdade Mano Nossa imagina a fome Que deve dar assim Deve dar muita fome Nossa senhora Dá muita fome Eu preciso de muita carne Muita carne mesmo Nossa pior Tipo assim Eu tô com um vampiro agora E é muito ruim Porque tipo assim Eu só leio meu elemento com sangue É estranho demais Eu não quero ficar com um vampiro Muito tempo Eu imagino Deve ser ruimzão Então ó Eu preciso que você me ajude A enganar ele A realmente ele acreditar Que tem um presente no baú Boa E ainda mais que o droidek Acho que é um dos poucos A gente não deve ter muito vampiro Por aí agora né É por enquanto Não tem um único por enquanto É por enquanto Não tem muito não O pessoal tá me transformando agora Mas olha Eu vou fazer o seguinte ó Droidek Tá aí Eu vou chamar ele Porque sabe o que a gente faz A gente espera ele chegar Aí eu vou falar assim Droidek Eu não sei o que Eu tava conversando com o Chicão aqui E aí a gente decidiu Te dar um presente Pra ficar em paz Aí você vira e fala assim Ah é Ué Um presente Bom Top Legal Eu vou chamar ele aqui então Ó Conserve o leão aqui na minha base Tô com o Chico O negócio é a gente ser tipo Unir os lobisomens Essa é a ideia É mano Aí a gente tem que se unir Por enquanto eu tô unido Com o bacate Que tá naquela casinha ali E o romano Que tá naquela outra lá atrás Tá vendo É porque aí se o vampiro quiser Aparecer aqui dentro Nossa Três chances Dá uma estrela Cair em cima deles Ih boa Ah lá o Chicão Ah lá o Chicão Ele vai vim Ele vai vim Ó lembra hein Lembra ó Entrar aqui no personagem E falar Ah não é Tem um presente legal Tudo mais Sim sim Ele surgiu ali Ele surgiu ali Ah ele chegou Ele chegou Vai Chico Não dá risada Não dá risada Então só esperar ele entrar na calca Que a gente prepara Opa Tudo bem Eu escutei bem Eu acabei de chegar Mas acho que tem vocês falando De presente Presente é isso Então Vou falar a verdade pra vocês Eu quero criar uma paz Entendeu O pessoal Os inscritos principalmente Eles estão criando uma rivalidade Muito grande Com o vampiro e os lobisomens Então eu vim propor Uma paz contigo Dredek Tá e como funcionará Essa paz aí Mano Eu vou te dar um presente Que tá aqui Que eu separei junto com o Chicão Ele me ajudou com o presente ainda E isso aqui vai ser a minha A minha oferenda pra paz Né Chicão É então A gente meio que quis dar um presente Pra você De boas vidas aqui na base Exato Que a gente tá formando Uma base legal aqui Com o pessoal Tá ligado Eu ia até te chamar Pra construir a sua casa Aqui também na base E aí é um tratado de paz Eita piga Eita piga Calma aí Eita piga Eu acho que ele não quer um tratado de paz Então É então Ele não gostou de mim não Eu acho Ai 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 Relaxa Aí pronto Acabou Tá E eu posso pegar Só simplesmente pegar aqui o presente É só pegar aqui Pode pegar Pode pegar o presente Ué Ai meu Deus do céu Né Tá sacanagem É um presente Chega aqui mais perto O que tá escrito aí Tá isso aqui Ai meu Deus do céu Não acredito que eu peguei nessa mano Chicão Não deixa ele sair Mano Ai meu Deus Relaxa Tem picareta Tenta quebrar aí Tenta quebrar aí Queee Não 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 é possível mano Ah ô Alexei Não era uma paz que você tinha falado Tenta quebrar aí Droidek Tenta quebrar aí Não quebra Não quebra Não quebra Não quebra Ah ô Alexei Deixa eu sair cara Mano eu jurava que não ia personágica Eu entrei em choque Falei Não funcionou Pronto Cagou tudo no plano Você ficou meio quieto Porque ele tava indo pra trás Eu falei Ih Não não Ainda bem que isso não Meu isso tudo foi planejado Cara como cair nisso Véi Droidek Agora é a coisa A gente só vai se liberar Se você der carne pra gente Vai muita carne Tá Então Eu posso lhe dar carne Se você Tipo por acaso Você tem obsidian Assim 3 Incomodários 3 ou 4 Fica preso então Tchau Bora Chicão Olha só hein Eu não queria dizer nada Mas eu tenho 13 costelas de porco cru em Só isso que você tem Tá pigão Vai vai o Vladson Pronto Sai credo Sai pra lá A base aqui é de lobisomem Como é que é a parada da carne aí? Eu esqueci na minha casa Que triste Eu não tô com pressa Eu vou fazer duas viagens Pode ser? Eu esqueci Juro Eu tenho 13 costeleta de porco cru Mas lá no meu baú Eu tenho mais de 20 carnes Pra você crua Então dropa essas 3 agora Ó Aqui Pronto Foi Aí ó Pronto Dá pra passar as 3 aqui pra mim Mas isso aqui tem 7 Ah o Chico pegou a metade Eu não peguei metade não Só tem 7 aqui Aqui ó Ah é né? Ah é né? Mas é a obsidian assim né? Cuida do delay Chico Cuida do delay Cuida do delay Vou pegar o negócio aqui Pronto Tô voltando aí já E cadê as outras carnes? Tá onde? Tá na minha casa Eu preciso ir lá buscar rapidão Você confia nele Chico? Hum então né? É rapidinho É rapidinho Sei não Aonde que tá a base? Ah minha base é É lá Lá perto daquela vila lá Aham Eu vou te liberar agora Mas eu vou te dar 20 segundos pra você ir lá 5 segundos pra você ir lá trazer as carnes pra gente 20 segundos? 20 segundos Você tem um waypoint não precisa andar Ah é? Então beleza então Vai lá tá liberado Uhu Eu tô achando que ele não vai voltar Se ele não voltar a gente vai caçar ele Chico A gente caça ele Tipo assim ele caiu na toca do lobo Só que ele não tava esperando Ele não tava esperando Mano Eu jurava que não ia funcionar Eu jurava que não ia funcionar Ele pegou o presente Ele foi pra trás Ele ficou quieto Eu falei Será que deu algum problema na trollagem É Nossa mano Passa aqui em cima Deixa eu ver se tá funcionando aí na trollagem Puxa pra você em cima Volta pra trás Fica em cima desse bloco Ah não funciona Tem que fazer outra depois Aí ele voltou Ele voltou Vou ficar preparado aqui né Caso ele queira me atacar Falta na mão né É Vai pra segurança Vai que ele é pilantra Quer atacar a gente Será que ele conseguiu trazer as carnes? Mano Se ele voltou Acho que ele trouxe Alô? E aí Cadê as carnes? Opa Tudo bom? Então É a carne Eu acabei encontrando essas duas aqui ó Olha só que bacana E cadê as 16 que você falou? Aham As 16 16 Então Sobre a obsidian e o ouro sim você tem? Carnes Aonde estão? Tá aqui ó Pega aqui ó Obrigado Bastante carne Olha só que bacana ó Deixa eu ver quantas tem aqui Eu vou contar Tudo bem Tudo bem Eu vou te prestar algumas obsidian aqui Mas eu quero carne em troca delas também Oxi Essa carne que você me deu Essa carne que você me deu É pra me te liberar Da trollagem ali da trap Agora Sacanagem né As outras Você é pro canal obsidian que eu vou te emprestar Tá Quantas tem aí? Eu tenho 3 Mas falta um hein Então toma 4 Falta mais uma aqui Não tem Ai Tirou agora Não tem Não tem Só 4 Ah então tá bom Ó Vou te dar 3 Ele tinha mais Aqui pronto Eu acho que já tá bom né Ele tinha Mano Pilantra Ele tinha mais O que? Ai Ai Vai ver aqui pilantra Olha só Corpideira aqui Oxi Oxi Eu tentei levantar e morri Pilantra Tava escondendo as car... Nossa eu matei o Chico sem querer Eu me matou sem querer mano Não eu te matei Eu matei o Chico sem querer Desculpa Chico Eu acho que ele foi embora Ele foi embora Esse pilantra Depois eu vou ter que ir atrás dele Ele é muito Ele é muito pilantra Ô Chico Ele falou que só tinha que ir lá de carne E depois tinha mais carne com ele Mas sabe o que é pior? Hum É porque ele queria obsidia né Aham E eu dei pelenda Isso não é bom pra gente Porque eu tava vendo aqui Como eu virei vampiro Eu consegui ver o livrinho aqui E parece que ele vai conseguir Fazer um altar Pra ficar mega poderoso Com essa obsidia Mano Que cara sujo velho A gente vai atrás dele Pilantra Olha isso Era pra gente O início do negócio Era pra trollar ele Acabou que ele conseguiu O que ele queria ainda mano É ele pegou Nossa Tudo que ele precisava Era essa obsidia Eu acho que ele ia ficar muito forte Com isso aqui Ele vai conseguir liberar Se eu não me engano O poder de não queimar no sol O motor solar sabe Filho da mãe Filho da mãe Mas cara A gente vai ter que arrumar Alguma forma agora galera Pra gente conseguir Atrás do droideck Porque a ideia Era a gente trollar ele E acabou que ele metiu pra gente Então eu preciso de informações Pra gente ir atrás do droideck agora Porque o pilantra Tá ficando forte Ô Manit Eu tava dando uma olhada E tá faltando muito pouco Pra gente conseguir desbloquear Ou a nossa forma besta Ou a nossa forma Survival né Do lobisomem E eu tô vendo Que eu tenho dois levers E ali embaixo Se eu não tiver errado Tem mais alguns Então hoje O nosso objetivo Vai ser entrar naquela floresta E conseguir o máximo possível De lever Pra gente evoluir O nosso nível De lobisomem Salve galera Beleza Eu sou o Alex E hoje nós estamos aqui Para mais um episódio De vampiro Versus Lobisomem E hoje estou aqui Com a presença ilustre Do nosso parceiro de time Né Romanejo Fala Alexei Por que você falou Desse jeito assim Vem Tô ansioso Tô ansioso Tô ansioso pra que Galera Seguinte Romanejo disse que tem uma surpresa Pra me mostrar Disse que é coisa das boas Então é bom Romanejo Você me mostrar agora Que tá ficando a noite já A gente pode aproveitar disso Ele fez esse rugido todo Ah você conseguiu a forma Mano Essa aí é a forma survival Não é? Se eu não estiver errado É É Survival Mano Eu fico muito rapidão Pera aí Deixa eu fazer um teste Vem aqui Romano Aproveitando que você tem a forma survival Eu vou usar aqui o meu poder máximo Que eu tenho Vou me transformar em lobisomem Vem cá rapidinho Beleza Você fica protegido mano Você é mais protegido do que o normal Com essa forma Eu ganho quatro Três coração Fiquei três coração de vida Normalmente leva com um só né É mano Leva com um só Então essa forma realmente é boa Mas aproveitando Romano Hoje eu te chamei aqui Porque eu preciso da sua ajuda Pra me Conseguir pegar A forma besta mano Que é a forma que a gente fica em pé Tá ligado? Tô esperto Quantos coraçãozinhos faltam pra conseguir? Não sei mano Eu tenho dois livres Você tem algum aí com você? Ah eu não tenho Usei tudo que eu tinha pra evoluir aqui Não Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos aproveitar que tá a noite Deixa eu só ver aqui Quanto que eu preciso certinho Que aparece aqui no chat Vou colocar aqui os livres Você tem isqueiro? Tem Tá lá em casa Vou pegar lá Ah e o Romano fez a casita dele também cara Olha que legal que ficou Você fez sozinho isso aqui Romano Mas que que tu pai é builder Pô deu um trabalhão Pra conseguir essas madeiras Alexei tu não tem ideia Na verdade Deve ter trabalhão Porque a madeira tem aqui em falta Mas tudo bem Quem saiu pra falar alguma coisa né Só tô aqui argumentando Sobre o fato do nosso time E olha só Romano Aproveitando que hoje Você tá aqui Preciso te atualizar de algumas coisas Que rolou na série Esses tempos pra trás Eu tava dando uma focada Em descobrir um pouco mais Sobre o mod Security Quart Que é um mod de segurança Pra nossa base Entendeu? Aham E nisso Eu criei um bloco chamado Cage Twerp E com esse bloco Quem passa por cima dele Fica preso Literalmente cria uma jaula em volta dele E daí Tu prendeu quem? Vamos trollar quem? Eu prendi o Dry Deck E fiz ele me dar carne mano Dropa Dropa um pouquinho Toma aí Toma um pouquinho Eu sei que você tá precisando Come carne Carne Esse negócio esquisito aí Que também é bom pra comer Vale a pena Uuuu Eu não fico com Ah fico sim Fica fica Mas mesmo assim é bom Pra gente comer Romano Isso daí Tudo bem Fica esperto Eu preciso de Seis levers Romano Seis levers pra gente conseguir evoluir Bora pra lá então Você tem um waypoint lá já marcado? Tenho 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 Vamos lá A gente precisa conseguir a noite ainda Ok vamos lá Ativa teu poder de lobisomem Eu vou ativar meu rage E eu Romano eu não sei se você sabe Mas agora Eu tenho um sexto sentido Que eu conseguir encontrar Qualquer criatura Atrás de paredes mano Tipo um worksway Tá ligado? Tipo um raio x Ah eu acho que eu também tenho Mas não sei usar muito bem Eu te ensino depois Relaxa Só vamos pegar esses rivers aqui O quanto antes Porque eu quero desbloquear A minha forma besta ainda hoje Aí sai dessa caverna Que eu tava preso Fiquei dois anos na mesma caverna Vamos lá Eu vou ativar meu sexto sentido Aqui de novo Ai não dá pra ousar Porque dá pra me encontrar Lobisomes com ele Aí ativei Romano Vambora Segue aqui ó Vou te mostrar onde tem Aí na tua frente tem dois ó Nessa reta que você tá Aê Cara é muito forte Essa forma É dois tapos Consegui um Consegui um Consegui um Boa Falta cinco então Tem mais um aí ó Tem mais dois na verdade Perto de você Tô chegando pra te ajudar Tá difícil hein parceiro Tá difícil hein parceiro Ó consegui dois já Pega aqui Pega aqui Pera aí que falta quatro Deixa eu pegar isso aqui Ah é crack de bone Dois crack de bone Aí aí ó Drop aqui pra mim Dropei Dropei Mais esse garotinho Tá temos dois já então Ficou faltando apenas quatro Eu vou esperar meu sexto sentido Carregar Romano Porque com ele Eu consigo encontrar Como eu te falei É criaturas Atrás de blocos Eu posso saber Onde tá os lobisomens Só de eu ativar Esse sexto sentido Que eu tenho E tu consegue chamar eles Pra vir perto? Chamar eu não consigo não Mas eu consigo saber Onde eles estão Exatamente Aí ativei de novo Vamos ver onde tem Aqui ó tem um perto da vila Vou pegar ele aqui já Na porrada Vem cá Ah é crack de bone Sumiu do mapa Oh mano Meu eu não tô achando nenhum Mano sumiu Sumiram Literalmente sumiram Não tem mano Não tem mano Acho que a gente terminou Com eles já Aí você acabou com eles Não tem mais aqui Tô de cara com isso Mas ainda dá tempo Tá de noite ainda Romano Tá de noite ainda E o osso Beleza Meu Deus Alex Sei que azar é esse cara Mas uma coisa foi certa Aí eu matei ele Só com uma dentada Eita Tu tá muito forte Ali atrás Romano Aqui ó Encontrei Se você acha que eu tô forte Imagina quando eu pegar Minha forma besta E você com essa forma tua nova também Fih A gente vai ficar em cima Nesse negócio Não vai ter vampiro Que segure nós Não vai Não vai ter vampiro Fora que eu tenho Uma estratégia também Com outros mods Que a gente vai juntar Pra ficar mais forte ainda Vou pegar esse aqui ó Vou pegar esse aqui Romano Vamos lá Peguei Boa Seis Vambora Romano Ah mas tá de dia Beleza Tá de dia Demorou esse tempo todo Pra conseguir o seis Ficou de dia Tudo bem Mas pensa pelo lado do bom Romano Pelo menos a gente agora Tem o que necessita Pra virar Pra conseguir evoluir O poder de lobisomem E pegar a forma besta agora né Agora vai ficar apelão hein Agora né Vai ficar apelão Vem cá Aproveitando que você tá comigo Eu vou te mostrar uma ideia Que eu tive Pra gente conseguir Proteger a nossa base Tá vendo esse bloco aqui Romano Olha aqui Tô Tenta quebrar esse bloco Com picareta de Diamante O que você tiver Tenta quebrar aí Quebra Eita Não tem como Não dá né Não Não dá E eu que consegui Demorçada no mod Eu descobri que dá pra gente Criar esse item Romano Que não é possível Quebrar com picareta Só com um item Feito do próprio mod Que é esse universal Block removal aqui Dá pra gente usar isso daqui Pra proteger a nossa base Com esses blocos aqui ó Mas só você consegue Quebrar também Aperta o segundo botão Você não consegue O segundo botão do mouse Não 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 Só eu consigo quebrar então velho Ó Eu acho que é teu Ó Tá escrito Alexei no bloco Sério? Mano Que roubado Deixa eu testar o negócio Passa em cima desse negócio aqui ó Vamos ver se tá funcionando ainda Fica parado É parou de funcionar Eu usei no droiz Esse daqui A gente conseguiu deixar ele preso Foi aí que tu conseguiu comida né Foi aí que conseguiu comida Eita 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 Tá escutando Romano Olha isso Olha isso Parece que é mais um agente Trabalhando Romano O nosso querido inscrito Slayer HS Disse que tem Boas e más notícias Mas como são poucas Te aviso quando ter mais Uma delas É que o droidek Sabe se transformar em morcego Que? Perigoso Perigoso E a má notícia É que ele pretende Te espionar De morcego Porque da última vez Ele foi normal Interessante A gente sabe disso aí Romano Eu ouviu isso só Que o droidek é muito malandro Interessante Me falaram Que ele tava Tentando desbloquear Essa forma De morceguinho Dele Pra conseguir Espionar A nossa base Droidek Eu vou fazer Uma armadilha Para pegar Morcegos Pegar morceguinhos Vamos pegar Morceguinhos Ô mano Eu vou ver o morcego Vou passar Tchau Tchau Relaxa né Vai bolar Uma estratégia legal Pra isso daí Antes Só fazer um Negocinho Rapidinho Qual é que eu me esqueço Hoje o nosso Querido inscrito Kawan Gamer Que literalmente Se transformou Em membro Hoje Ele ainda comentou Pra gente Colocar ele No cantinho Dos inscritos Que ele tinha acabado De se transformar Em membro E pra você Que ainda não é membro Do canal Considera Se transformar Em membro Porque é bem baratinho E você pode selecionar Uma das três opções Que tem Mas agora realmente Começa a verdadeira História Romano A verdadeira estratégia Que eu te chamei Aqui hoje Primeiro de tudo A gente precisa conseguir Esse loot 3 Pra ontem Tá entendendo Tô com nível 9 De XP Mano Você vai ter que arrumar Alguma forma aí Romano De conseguir pegar Esse 30 de XP Inclusive Eu vou pedir ajuda Dos meus espiões Pra irem no seu vídeo E comentarem estratégias Pra ajudar o Romano A pegar mais XP Porque ele vai conseguir Pra gente pegar O loot 3 Romano E isso aí Quanto mais rápido A gente consegue Ficar mais forte com ele Ai 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 Eu tô só por pegar Meu nível Master Blaster Relaxa 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 Outra coisa Que a gente vai ter que ir atrás Rápido Mas muito rápido Vem cá me segue Que eu vou te mostrar Coloca no seu ney aí Arroba Artefects Tá vendo ali que tem Um bife eterno Romano Tô vendo Esse bife eterno Ele literalmente É uma carne Que a gente come E ela se regenera Ela literalmente Nunca acaba Só que Esse item Tão bom Tão excepcional Ele é um pouco Dificinho de conseguir Eu vou dizer a verdade Pra você Como é que a gente faz ele Vem cá me segue E o loot que você vai conseguir Vai até ajudar a gente nisso Porque pra conseguir Esse artefato Tão lendário A gente precisa Ter 0,01 De chance De dropar De algum mob Romano Tem noção A porcentagem Do mob Aham Mas qual mob Mano É um filé É um bife Então é de vaca Ah mas tem que conseguir Realmente pra ontem Pra ontem Isso aqui é uma coisa Muito boa Porém é igual eu falei É uma porcentagem Muito minúscula É muito pequena De dropar Só que se a gente tiver O looting Vai ser muito absurdo De pegar A gente vai conseguir Pegar muito rápido Aí ó Vamos fazer o primeiro teste Romano Vamos lá Eu vou matar Essa vaquite Com o nosso looting Um que eu tenho Consegui fazer E vamos ver Se a gente tá com sorte Dropou 3 carnes Tá bom Tá bom Deu bom pelo menos Mas esse negócio É muito difícil Da gente conseguir Então se você realmente Conseguiu o looting 3 Também vai facilitar muito Pra gente conseguir Esse artefato Tão excepcional Romano É não tem como Cara A única forma Da gente conseguir Essas duas coisas Mais rápido Vai ser usando O looting 3 Romano Não tem como Eu tô com nível 10 Cara Eu preciso de mais 20 Só que cada vez Vai ficando mais difícil Sabe o que seria excepcional A gente conseguir Encontrar um spawner Em cavernas E fazer uma farm Com isso Então Alexei O que? Você tem Me fala que você tem Vá lá 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 Aonde Alexei Tem um spawner De vampiro Aqui cara De vampiro Romano Deixa eu fazer um teste Aqui rapidão Pera aí Eu tô com o que de XP Se eu matar esses vampiros Vamos ver o quanto de XP Eles dão pra gente Porque se realmente Der XP Mano Você já tá ligado Que a gente consegue Romano Dar XP Romano Sim Dar XP Romano Romano Do céu Dar XP Velho Só não comenta pra ninguém É ó galera Agentes 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 Não comentem pra ninguém Que a gente tem essa farm Porque isso daqui Romano Vai ser a nossa glória Do negócio Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar matar eles aqui Só pra gente tentar começar A planejar como é que vai ser A base já cara Será que a gente colocar a tocha Eles pararam de spawnar Romano Sim 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 Eu tive que religar eles Porque eles pararam de spawnar Romano Lascou Deixa eu pegar ele aqui Tem um morcego aqui Será que não é o droidek O droidek Tem um morcego aqui Tem vários morcegos Acho que não é não Acho que não é não Malatelizei só pra segurança Vai que é né Ele tá mexendo cego Boa Romano Mano A ideia vai ser o seguinte A gente vai ter que quebrar Embaixo dessa base deles Eu estou sem picareta Eu faço aqui Eu faço aqui o início Então relaxa Eu faço aqui a base E vamos fazer isso daqui Mano Até ficar a noite Porque a noite A gente vai lá evoluir Minha forma Tá ligado Sim sim Vai lá buscar na tua casa Romano Enquanto isso Eu vou pegando aqui E vou preparando já Como é que vai ser Mano Você vai ter que ficar aqui Um tempão Até você conseguir Esse estrito aí Romano Vou dormir nessa farm Tanto que eu vou pegar Calma lá Não é pra tantos também não Calma lá Calma lá também Olha eu já vou explicar Pro pessoal Pra eles entenderem O que a gente vai fazer aqui Romano Como esse aqui é o spawner De vampiro A gente vai fazer Uma forma eficiente Que também drop itens Tipo esse daqui Vai que a gente usa No futuro pra virar híbrido Nunca se sabe Eu consegui um desse Só que cheio de sangue Sangue né Então o que a gente pode fazer Vamos fazer uma Bem básica mesmo Bem compacta Com acho que Oito pra baixo tá bom Oito ou cinco Cinco pra baixo tá bom Aqui ó Na minha teoria Cinco vai dar Aí Exatamente aí Então vai ser seis pra baixo Só pra ter um espacinho bacana Pra gente conseguir organizar o lugar E aí Romano A gente abre Quatro pros lados Fechou? Fechou E a ideia é o seguinte Romano A gente fez bem improvisado Não tá das melhores coisas Mas é só pra gente começar A farmar XP rápido Como é que vai funcionar Depois que a gente tirar Essas tochas Eles vão começar a cair aqui E aí que vem a estratégia A gente vai ter que fazer o seguinte Romano ó Vamos colocar uma água E ela vai ter que empurrar Oito pra baixo Aí ó Deu certinho Tá vendo? Sim sim Agora só falta colocar Mais algumas águas ali Você quer pegar lá pra gente? Toma aqui ó Eu pego eu pego eu pego Pega o balde Enquanto eu vou arrumando Agora você coloca Nesse outro canto aqui Romano Acho que vai funcionar Se colocar daí Vamos ver se vai dar certinho Vai faltar só uma no meio Cara Busca lá pra nós Aqui ó Vamos fazer uma fontezinha infinita Aqui no ladinho ó Ah é verdade Você tá fazendo uma fontezinha infinita Nossa mas é boa também Aê Coloca ela aí vai Agora pega essa outra Olha a mó eficiente Que que é isso aí do Romano Ai que que achou Vai lá agora coloca Mas você tirou a água Romano É Não tá funcionando Aê Agora foi O Romano cagou a ponte Qual que ele perdeu a ponte Aê vai colocando Tem que empurrar tudo aqui pra frente Sacou? Vamos ver se vai dar certo Não conheço essa farm aí hein Relaxa Coloca nos lugares ali Que você não colocou ainda Aê Aê Beleza Isso aqui não vou dizer que é uma farm Farm Mas é como se fosse uma forma mais rápido Da gente matar os bichanos Sabe? Vamos ver Vamos ver Eu não conheço Agora a gente faz o seguinte ó Dá licença aí Não quer pra isso aqui não? Não quer pra isso aqui não Já tinha quebrado Agora ó Coloca naquele canto a água ali de novo Vamos ver até onde que ela vai empurrar Ó Dá uma olhadinha pra você entender Olha aqui ó Ali vai spawnar os bichanos Tá ligado? Depois que a gente tirar aquelas tochas Eles vão spawnar Vão cair aqui E essa água Olha aqui Tá vendo de volta? Ela vai empurrar pra cá Daí aqui a gente passa a picheira neles E aqui que vem a mágica A gente só coloca aqui uma slab Coloca um funil embaixo Uns baús embaixo também E pronto É bem simples É só pra gente conseguir formar De uma forma mais fácil Sabe? Agora tem que estourar as tochas Já pode quebrar as tochas Se você quiser aí Tira tudo de uma vez Tá E aí tem que ficar escuro Pra eles spawnar né? Ou eles spawnam quando tá tudo Coisa também Não, não Tem que tá tudo escuro Então tá A gente vai fazer isso daí Tem uma tochinha ali em cima Eu quebrei essa Quebrei Olha lá ó Já foi Meu Deus Sai derrubando Meu Deus do céu Sai derrubando Sai derrubando Sai derrubando Meu Deus do céu Tampa, 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 tampa Calma que a gente vai ter que tampar aqui Vamos dizer que tá quase funcionando Romano Olha aqui ó A ideia básica já já deu Já deu aqui Já funcionou Era isso que a gente precisava fazer Pode ir farmando já aí cara Pode ir farmando O que você precisa Fechar o nível 30 já É você que precisa pegar o nível 30 Aê Romano Agora realmente tá tudo fechado Então não vai ter risco De não spawnar os lobisomem Tá eficiente Dessa forma aí Tá bom Já tô nível 13 quase Já mano Continua velho O esquema agora Você até tá pegando alguns itens ou né Tô pegando o dente de vampiro e frasco Mas é muita coisa que você tá pegando Tipo é quantidade alta Pouquinho, pouquinho Mano então eu não vou colocar funil não Romano Eu vou colocar uns baús aqui atrás Que você vai colocando os itens Que eles tão dropando só Alex só que eu acho Que nós tinha que queimar esses dentes hein Que eu acho que esses dentes Pro vampiro é útil É então Relaxa Depois a gente troca isso aqui Romano Por baús É do Security Quest Aí só a gente que tem a senha Vai conseguir abrir tá ligado Aquele de metal É aquele lá mesmo Mas só quem tem a senha vai conseguir abrir Faz o seguinte Eu vou colocar aqui uma stone pra gente Bem aqui perto Pra ficar até mais fácil Vou colocar aqui o stone aqui atrás Vou colocar Secreto Pronto Aí dá pra gente vir direto pra cá Bora voltar lá pra casa Bora Beleza Romano Vamos esperar ficar de noite agora Pra gente fazer o objetivo do vídeo Só que antes Eu não lembro aonde a gente conseguiu Mas eu peguei Esse sorte no mar mano E tem uma grande porcentagem Da gente conseguir Desse mar Livros encantados mano Tá ligado Eu acho que tem até sorte Da gente pegar Loot mano Ah tu fez até uma plataforma Pra pescar aqui É você viu Só que eu não sei se a gente tá com muita sorte Hoje não cara Não tá fisgando nada aí Não tô fisgando nada Não tô fisgando nada Olha lá Tá vindo Tá vindo Tá vindo Vamos ver Pegar um peixe Uh já tem comida hein Já tem comida pelo menos É mano Esse aqui eu não sei se vai ser muito útil Por agora não Por enquanto vamos focar Em você conseguir os xps Pra gente pegar o loot em 3 E ir atrás de pegar O artefato do bife eterno Né E também É Mais liver Que é o que mais a gente precisa na série Alexei Eu tenho um presente para ti Qual o presente meu querido Fala comigo Eu vou buscar Eu vou buscar Eu vou buscar Tá enquanto isso eu vou esperar mano Eu vou ficar dentro de casa Até ficar a noite Porque pelo amor de deus Nem aguenta Alexei Olha o que eu consegui para você Oxu xuxu 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 O demora aqui meu imã Oxi o que é isso aqui Big Bonnie Clica aqui direito no teu cachorrinho Como é que faz isso É 3 osso 3 iron Ele cresce o cachorro Olha Ele fica É imenso Dá para crescer mais Dá Dá Ih Ih Tá marquinha roubando Ih Ih Mano Eu vou guardar isso aqui Não vou usar agora não véi Porque eu não sei se é muito bom A gente envolir tanto cachorro agora Mas você tá ligado Que dá para criar mal Ok até que isso aqui né Romano Sim O meu O meu tá imenso cara Mano Depois a gente mexe com isso daí Mas bora lá aproveitar Que tá noite cara E vamos colocar A fazer aqui O que a gente tava precisando Vou colocar aqui até os Crocket Bunny todos E vou Romano Eis a hora Que você verá Um simples lobinho Transformar em um alfa Em um homem Em uma forma besta, Romano Ô, brabo Eu vou fazer a nocienação aqui, Romano Ô, brabo Aí, ó Já fiquei cego Já fiquei cego Eu acho que agora Eu já vou ganhar nível 7 Falando nisso, Romano Que nível que você já tá? Nível 7 Nível 7 também? É isso aí, mano Evoluindo, cara Não fica pra trás, não Vamos lá, então, ó Agora eu vou vir aqui Em skills Já que eu tenho uma skill sobrando E vou clicar em forma besta Com isso, Romano Como é que eu posso me transformar Na forma besta? R E daí vai aparecer No canto direito em cima Beast Form Isto Peraí, só que eu tenho que entrar Aqui dentro de casa Vamos ver aqui Tá vermelho pra mim Por que será que tá vermelho? Transformando Será que é porque eu tô Na forma de humano ainda? Não, ele é pra ir automático Eu não tô conseguindo virar ele Deixa eu ver Em aparência Beast Peraí, humano, bicho Mano, que tal Mano, que louco Eu virei Não Ah, não virei Tá vermelho pra mim, Romano? Não vai Tá, o Romano me matou Será que eu tava bugado, Romano? Tenta agora Tá, eu vou tentar R Ainda tá vermelho Ué Eu tenho que me transformar Eu não consigo voltar pra humano agora Ah, tem que esperar de noite Tem que esperar Ah, a noite não dá Ah, entendi A noite não pode, né Voltar pra humano normal Não Vamos dormir, então Vamos dormir Deita aí Você já viu um lobisomem dormindo? Você deitando com o benção pra cima É engraçado, velho Aí, tirei a minha forma Oxi, por que que Nossa, que louco, mano Agora, Romano Eita Mano, eu tenho um coração a mais, Romano Eu tenho um coração a mais Eita, tu tá muito forte Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui, ó Se eu não tiver errado Eu consigo trocar a aparência dele E eu posso colocar a skin vermelhona Essa daqui, ó Ó, ó, ó Olha isso aqui Eu também consigo, eu também consigo Coloca a vermelhona, coloca a vermelhona, Romano Vai ficar muito da hora, velho Coloca a vermelhona O único rumo, Romano, é que essa forma Ela deu Olha, deu pra passar de novo Aí, eu usei, 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 usei Ah, meu parceiro Romano, fala pro pessoal Os bestas da sombra Chegaram, meu parceiro Tamo ativo, rapaziada Vampiros Nos aguardem Estamos chegando Antes de começar Eu queria dar um aviso pra vocês Que eu tô postando três vídeos por dia nesse canal Às meia-dia e meia Às quinze e meia E às oito e meia E lá no segundo canal Eu tô postando Às dez e meia Então marca esse horário Pra você não perder nenhum vídeo Alexei Eu consegui a espada Que eu te falei Mentira, para Não deixa eu sonhar não, velho Para, para, para Olha Nem que ele conseguiu mesmo Ele lute em três Demorou muito? Não Com aquela farm de XP Lá foi rapidinho Eu falei que aquela farm era boa Mas, ó Realmente funciona com os lobisomens O drop do liver? Cara, eu consegui os nove livres Então eu vou ler pro nível oito Bem rapidinho Maravilha É isso que a gente tava precisando, mano Era só isso, cara Salve, galera Beleza Eu sou o Alex E hoje nós estamos aqui Para mais um episódio De Vampiro Versus Lobisomem Amor E como vocês viram no início O nosso caro Amigo de time Romanito Conseguiu pra gente O tão esperado No Team 3 Pra quem tá acompanhando a série Sabe que tá demorando muito Já faz muito tempo Que eu tô atrás desse loot em 3 Porque além da gente conseguir Pegar drop dos lobisomens Mais fácil, Romano A gente vai conseguir pegar Comida mais fácil também Hum, eu quero pegar Aquele bifezinho, hein Ah, mano Aquele bifezinho Acho que o loot não ajuda muito não Na real Porque ele é questão de chance, sabe É questão de você realmente ser sortudo Mas pelo menos comida a gente vai ter Ó, e pra gente não enrolar hoje, Romano Porque hoje eu tenho o objetivo De evoluir pro nível 8 Porque eu fiquei sabendo Que tem uma habilidade Que eu consigo criar Uma alcateia de lobinhos Só usando meu uivo Eita Mano, é muito roubado Só que pra isso Eu vou precisar chegar no nível 8 Então ó, só pra gente começar Já vou começar colocando O nosso querido Membrito de hoje Carlos Games, cara E ele também até comentou pra gente Que tinha virado membro Ainda bem que ele comentou, mano Porque eu não tinha visto não E pra você que ainda não é membro do canal Considera virar É muito barato Fora que você também vai ter vários privilégios Vamos lá, Romanete Agora que o trabalho está feito Hoje chamei você aqui Pra gente fazer algumas coisitas Primeiro de tudo A gente vai ter que dar uma passada Naquela floresta Bora, bora Aê, tamo aqui, Romanete Vamos testar então essa belezura Bora Já vou botar o poder máximo Aqui já Já usa tudo Tudo que você tem Já usa, mano A ideia é a gente conseguir pegar Muito, mas muito liver Com esses lobinhos Ó, dropou um Cocker de Bonnie Nesse daqui que eu matei, mano Não deu muito efetivo Não Romano morreu Ai, cara Romano morreu Cara, eu não aguento Os caras é muito forte Por que você morre tão fácil assim, Romano Eu não morro tão fácil Eu não sei Parece que eu não tenho armadura Pior que eu também acho Que a armadura não está funcionando É que ela está quase Está quebrada Olha, ó Peguei um liver Nice Vamos ver se vai dropar com esse outro Ah, dropou com o Cocker de Bonnie Mas já foi um, Romano Eu estava vendo aqui E para mim está evoluindo Para o nível 8 Eu preciso ter 9 levers Então faltam 8 ainda para mim Eu não estou conseguindo pegar nenhum aqui Está complicado, hein Cara Sem espada é difícil É muito chato Não, eu acho que nem com a espada Não está ajudando muito não na real, Romano Para pegar os levers Vamos matar esse daqui para a gente ver se vai ter alguma diferença Alguma mudança Vai, dropa liver Meu Deus Dropou o Cocker de Bonnie É, Romano Eu estou achando que o loot não funciona com os lobisomens não, tá? Consegui um aqui agora, hein Consegui um Para mim ainda falta 8 Eu acho que preciso de 10 para ir para o nível 9 10 para o nível 9? É 10 é muito demorado, cara Tá, pega Eu estou indo para o 8 agora, mano Espera aí, você está no nível 9 já? Nível 8 Nível 8 Ah, tá, tá louco Eu falei, tá fico, Romano Está evoluindo para caramba, então Ah, a espada ajuda Não sei se está ajudando muito não na real, viu Fala a verdade para você Não sei se está ajudando muito não Tá, vou virar aqui minha forma de lobisomem A mais basiquitia Nossa, encontrei um tanto É, Romano Eu estou matando aqui Aqui, ó, você aqui, ó Eu estou matando e parece que a espada realmente tem muita diferença não, tá? Acho que ela não duplica o drop dos lobisomens Ah, mim Estava funcionando Quando eu pegava um, eu consegui ir para uns 3, 4 Só quando eu pegava um direto Mano, juro para você Para mim não está tendo diferença nenhuma, Romano Nenhuma mesmo Olha, eu vou tentar matar aqui mais um Olha lá, dropa só um com a card de Bonnie E quando dropa, na real Olha lá, mais um É, realmente não tem diferença, Romano Para mim, pelo menos Aí, ó, consegui dois liver Toma aqui, ó, a espadinha para você, então Se você quiser, no caso Para testar aí Porque para mim não está tendo diferença nenhuma Olha isso Alexei, tu é muito azarado, Alexei Mano, só dropa ou só, Romano Aí, peguei mais um liver Falta seis A gente precisa evoluir hoje mais um nível, pelo menos Pô, está complicado Eu também não estou conseguindo, hein Eu estou te falando O loot não ajuda muito, não Pelo menos nisso não está ajudando muito Ô, louco, me dropou até uma espada Não sabia que lobisomem dropava espada, não Eu também, não Ah, louco Dropou uma espada do nada aqui para mim Você não tem ele, cara, Romano Está achando eles? Eu não estou mais achando nenhum Dezesseis Estou com dezesseis o Cricketbone só Só de matando eles Ô, mano, eu estou com seis Só que tem um problema A minha armadura De tanto eles me baterem Começou a quebrar, cara Eu estou achando que a gente vai ter que fazer outra armadura Para voltar para cá Cara, eu estou ficando sem armadura já Mano, eu estou ficando Eu dei sorte Os três últimos que eu consegui matar ali Eu consegui pegar de primeira neles Boa, boa Eu peguei alguns aqui também Mas não tanto Você tem noção Eu estou com trinta e dois Cricketbone E estou com seis Livers Está ligado? Olha a diferença de um para o outro Eu até estou meio parelho um do outro Estou com dez Cricket E sete Livers Ah, eu estou muito azarado Eu sou azarado nessa questão de pegar Livers Estou vendo que a armadura vai quebrar Essa transformação buga muito, cara Ah, eu estou com pouca vida Eu vou morrer para ele Quer ver? Ah, mais um osso, cara Aí, Romano Eu preciso só de mais dois, cara Depois eu te pago esses aqui Me dá um empréstimo aí de dois Livers Toma Pelo amor de Deus Mano, eu não achei que Livers Seria uma coisa tão complicada assim De conseguir na série Ih, mano, olha ali Olha ali, olha ali A lua, está vendo? A lua, na verdade Esse aqui é um sol ainda, na real Bom, que nem sai a voz dele uivando Mas a hora A gente vai conseguir aproveitar Para já evoluir o nosso nível E hoje Eu evoluí Para um nível específico Que eu quero muito pegar, Romano Esse negócio De eu conseguir Summonar para a gente, sabe? Uma alcateia Eu quero ver isso aqui Como é que funciona Daí Os vampiros não vão aguentar, né? Eles não vão aguentar E outra coisa Eu acho que eu descobri uma forma, Romano Da gente Meio que Acabar com esse nosso problema de comida Tem uma skill Que fala o seguinte Você pode Sei lá Comer mais comidas, tá ligado? Outro estilo Ou tipo de comidas Não só a comida Não só a carne mesmo Ok Dá para a gente pegar ela depois também Mas vamos lá, Romano Minha hora de evoluir Coloquei aqui os níveis que eu precisava Vou ativar esse altar E bora, galera Vamos chegar ao nível 8 E urgentemente Vamos ter que fazer o armadura depois Porque a minha está quebrando já Pelo menos aqui Já fiquei cego Ou eu percebi Que quando o fogo daqui da torre apaga A gente fica cego na hora Eu também vi isso daí Ficar com uma neblina pesada É, mano Bom, agora foi o seguinte Já que eu vou ler para o nível 8 Eu vou pegar E vou desbloquear essa habilidade Upgrade Rolling Vamos testar aqui comigo, Romano Ué, não aparece aqui não? Pera aí Vou virar um lobisomem Ué, não aparece para mim É que sabe o que que é? Tu tem que uivar Uiva para te ver aqueles vindos Ah, é verdade Eu usei o Rolling E eu fui Mano, que da hora, Romano Olha isso, galera Sumando lobinhos Mano, eu sumorei Isso aqui é muito roubado Romano, é 3 lobinhos, cara Mano, eu não sei porque eles morreram Eu só tirei a minha forma E virei a outra, Romano Hum, eu acho que tu Só pode manter a primeira forma Olha lá, ó Ah, não Eu acho que foi porque eu troquei de forma Boa Aí, ó Tudo bem Agora é hora de teste Eu vou fazer o seguinte Ó, tem 3 lobinhos, né Eu vou bater nesse carinha Vamos ver o quanto fortes eles são Romano Romano Eita Olha isso, ô bonitio Olha isso Mano, que apelão, velho Isso é porque, Romano A gente ainda é fraco como lobisomem Mas sabe o que dá pra gente fazer? Quanto mais a gente evoluir a nossa força Mais forte os nossos lobinhos também vão ser Eles acompanham nós, a gente Eles vão acompanhando a gente Exato, cara Então a gente vai ter que evoluir mais ainda Pra conseguir usar esse recurso Ao nosso favor contra os vampiros E, Romano Eu tenho que te deixar alerta Porque o pessoal tá comentando muito pra mim Que tem traidores Aqui Na série, entendeu E tem pessoas que tão evoluindo muito O pessoal tá recomendando pra gente Sempre evoluir mais Pra gente não ficar fraco Querendo ou não Porque o nosso objetivo é ser os mais fortes do servidor Então eu vou lá na floresta Matar mais lobisomem Exatamente Vai lá, mano Eu quero te contar De novo, Romano Você tá em que nível agora? Nível 8? Nível 8 No mínimo 10 eu quero Te contar depois No mínimo 10 Isso é um desafio? Isso é um desafio Então eu vou lá, então Vai lá, vai lá, então Pronto, galerinha Já conseguimos o nosso primeiro objetivo Que era desbloquear essa forma Essa skill Que quando... Eita, pica Que quando a gente uiva A gente sumona Três lobinhos Que já são domesticados Ou seja Eu creio Uma alcateia Dos bestas da sombra Resumindo Igual eu mostrei pra vocês Eles ainda não estão tão fortes, né? Eles conseguem brigar assim De mano a mano Com as criaturas Só que ainda a gente tem que Deixar eles um pouquinho mais fortes Porque eles estão bem fracos agora Pelo menos Mas imagina comigo Juntar esses três lobinhos A nossa força do lobisomem Nosso time E esses super cachorros Que a gente tá criando Imagina a força Que o time dos lobisomens Não vai ter Falando nisso Eu já vou até dar Mais um pouquinho de osso pra ele Pra ele crescer um pouquinho mais Eita, mataram meus lobinhos? Ah, acho que eles têm tempo Eles não ficam pra sempre Vamos fazer o seguinte Eu preciso pegar E aumentar um pouquinho mais Aqui o que sei Ele tem 15 pontos Pra me evoluir, né? Eu vou pegar E vou gastar essas skills Em evolução pra eles, mano Pra ele ficar muito forte Porque daqui a pouquinho Aí a gente vai conseguir usar Esse dogzinho Que ceizinho Pra gente brigar Com outras criaturas também Vocês vão ver o quanto Ele vai ficar forte Eita, eita, eita Tão escutando, tão escutando Eu acho que é mais um sinal De nossos agentes Olha só, galera O nosso grande inscrito Guilherme Matheus Ele disse que o Chico Ele é um infiltrado Ele disse que o Chico Ele tá criando um plano Pra me trair, né? Pra se infiltrar Na minha base de lobisomem E disse que ele vai virar Um vampiro, na verdade Então quer dizer que o Chico Tá mentindo pra gente? Isso é interessante A gente vai ter que bolar Alguma coisa Pra pegar ele no pulo Tá ligado? E muito obrigado Meus agentes Todos vocês que estão Me ajudando nessa caminhada Com a força de vocês A gente vai vencer Essa série fácil, fácil, cara Mas agora é um problema Porque a gente vai ter que Ficar de olho também No Chico, mano Ai meu Deus Cada dia a mais É uma coisa pra ficar lidando É o Droid ficando forte É o Paulinho virando lobisomem É o Chico querendo trair Tudo bem, tudo bem, tudo bem A gente vai dar um jeito nisso Mas bom Uma coisa que eu tava pensando Em fazer na série Agora que a gente já tá Um pouquinho mais forte Agora que a gente já é Um lobisomem alfa Querendo ou não Eu tava querendo criar Algumas trollagens Com os vampiros Pra atrapalhar um pouco ele Então Eu meio que encontrei Esse sistema Que é uma mina Que se junta com os blocos Como assim se junta com os blocos? Peraí que eu vou mostrar Pra vocês um exemplo Se eu pegar aqui uma terra E craftar essa mine Que ela é bem simples de fazer Só precisa de pólvora Aqui tem umas pepitas Dá pra gente fazer iron Já tem um iron aqui Eu vou precisar fazer só mais dois Pra gente craftar uma mine Pra mostrar pra vocês Como é que funciona Aê A gente coloca esses três iron E a pólvora no meio Nisso eu crio três Agora se eu pegar uma terra E colocar essa mine do lado Eu crio uma terra De mina E como é que ela funciona? Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui ó Bem nessa aqui ó Nesse lugar ó Olha o que vai acontecer Viu? Viu? O zumbi já fez o teste pra mim filho Aquilo ali É como se fosse um bloco explosivo Qualquer pessoa que passar por cima dele Vai meio que explodir E é essa a ideia Que eu vou fazer Pra gente trollar os vampiros No próximo episódio Só que eu não quero usar terra Porque eu acho que terra É uma coisa muito fácil de saber Ou não também Eu queria meio que usar Minérios mano Porque minérios Chama muita atenção Então se eu pegar aqui Esses ouros E juntar com as minas A gente cria Um minério de ouro De mina Tá ligado? Agora eu vou precisar Saber certinho Aonde é a base do droideck Casa do droideck Será que é essa? Não Não deve ser essa mano Ou é? Aqui ó Tem um lugar certinho Que leva a gente Pra casa do droideck Será que é essa aqui? Ah não Já tá destruída Não é essa pelo visto Me pra onde será Que o droideck foi agora? Agora eu preciso encontrar A casa dele Pra colocar aqui Essa mina explosiva Na casa dele Então eu vou precisar agora Que vocês tragam pra mim Informações Das coordenadas Da onde é a base Do droideck Beleza? Beleza Eu poderia dar até uma evoluída Galera Mas por enquanto Eu não tenho tantos levers E vocês viram Que é muito complicado De conseguir Então o que eu pensei Pra gente ficar um pouco Mais forte na série A partir de agora Lembra que eu falei Pra vocês uma vez Que foi adicionado Alguns mods Dentro deles O Ice and Fire E o Musimods Eu tava pensando Em começar A dar uma mexida Um pouco mais Nesses dois mods Porque assim A gente consegue Recursos a mais Do que a gente já tem Espadas de fogo De dragão Armadura de dragão Dentre outras coisas Que a gente pode Tá conseguindo também Tá ligado? Se não tiver errado Eu recomendo Mexer com magias Também Tem mod de magias Fora que também Eu preciso conseguir Aquele artefato De comida infinita Então agora O que eu vou fazer? Eu não vou focar Só em dar uma evoluída Na série Eu vou ir atrás De conseguir encontrar Locais que tenha baús Porque nos baús A gente costuma conseguir Esses artefatos Que são muito bons Cara Só pra você ter noção Olha aqui ó Olha a quantidade De artefato que tem Tem um que se não tiver errado Dá até regeneração Pra gente Aqui ó Aumenta a saúde máxima Do usuário Esse aqui seria muito Apelão pra gente conseguir Se não tiver errado Tem um também Esse aqui ó A gente consegue Aumentar a nossa altura Do pulo Agora imagina Se a gente usa Esses artefatos E junta com o poder De lobisomem A gente vai ficar muito forte Então o que eu vou ter Que fazer agora É simplesmente Dar uma explorada Nesse mundo inteiro E encontrar coisas Que eu não encontrei ainda Eu vou até aproveitar No caminho Matar algumas Algumas vacas Pra ver se a gente consegue Aquele artefato Sabe? E vou roubar Esses restones aqui Pra ver também Que eu não sou bobo Vamos ver então Eu só tô com sorte hoje Matei a vaquinha E dropou só bife Ok Eu jurava que ia dropar O artefato mas Não, não, não Eu não sou um cara Tão sortudo assim Como vocês acham não Olha o que eu encontrei Cana de açúcar Isso aqui é bom Pra gente fazer livro Pra conseguir outros encantamentos Depois Será que a ovelha Ela tem chance De dropar o bife também? Você vê que a carne Da ovelha é diferente Mas eu acho que Que o bife Ele deve servir Pra qualquer tipo de animal Então eu acho Que eu vou fazer o seguinte Que mano Eu vou pegar E vou tentar Abatar todos os animais Pra gente ver Se a gente consegue O bom é que eu tô Consegindo comida Tá ligado? Olha isso Olha o tanto de carne Meu Deus Tomara que uma dessas drop Vai, dropa Por favor Dropa o bifinho pra mim Vai Dropa, dropa, dropa Dropa, dropa, dropa Vai É, não dropou não Mas pelo menos carne a gente conseguiu Eita, pego Olha isso aqui Que lugar bugado Parece que cortou aqui Gente, dá uma olhadinha Mano, isso aqui é normal? Deve ter alguma coisa Por aqui, não é possível Cortou o mapa Ao meio Ai, meu Deus Vai até cair aqui, velho Meu amigo Olha isso Parece que o mundo Foi cortado ao meio Que bugado Meu Deus, galera Olha o que tem em cima Olha isso Tem aquelas nagas Eu acho que é do Do muzimob isso aqui Já encontramos bichos diferentes, mano Deu certo E te afastaram aqui Ai, minhas coisas Tá tudo quebrando Minha pá, minha picareta Minha espada Minha armadura Calma, eu vou tentar Me aproximar daqueles bichos Eu vou tentar pegar um Porque eles atacam Eles são agressivos Calma, eu vou tirar Minha forma de lobisomem E vou tirar também Com o meu poder Olha isso Que isso Que isso Pera aí, naga Calma aí que eu vou pegar ela Vem cá Vem cá Volta aqui, pilota Mano, olha isso Meu Deus Vamos lá, galera Vou esperar ela atacar em mim Vem cá Isso, chega perto Vem cá, chega perto Chega perto Corre não Ah, mas eu vou matar essa araga agora Me atacou de novo Filha da mãe Eu vou usar meu dente, galera Eu vou usar minha mordida nela Vem, chega perto Chega perto Isso Mordi Tirei muita vida Nossa, quase matei ela Com a mordida só Aí, esse garotinho Vamos usar o rage Aí, ataca de novo Vem cá Eu vou esperar ela chegar perto Eu vou usar a mordida Matei Uh Droppou alguma coisa? A gente ganhou o progresso Realizado, improvisando Mano Que bicho forte da peste Ela droppou algo? Não, não droppou nada Pelo visto Será que essa naga Ela droppa alguma coisa? Eu vou dar uma olhadinha depois Eu vou ver se encontra algum livro Que explica pra gente Meu Deus Eu até morri, cara Mas é ruim Porque eu tô com tudo quebrado Minhas ferramentas tudo quebrando Então vamos fazer o seguinte Pra gente continuar essa aventura Eu vou me dar uma organizada melhor Vou fazer umas ferramentas novas E vou ver De dar uma estudada no mod Porque parece que tem muita coisa Pra gente ver Toda senhora Agora eu tô muito empolgado Vamos lá, galera Porque agora A nossa aventura nova Acabou de começar Eu tava dando uma olhada no mod E eu descobri que existe Várias, milhares, bilhares De formas de lobisomem Novas aqui no Minecraft Então eu tive a brilhante ideia Da gente criar um laboratório Na nossa série E começar a estudar Essas formas novas De lobisomem que tem aqui Porque assim a gente vai conseguir descobrir Outras formas diferentes da nossa E saber suas fraquezas Salve, galera Beleza? Eu sou o Alex E hoje nós estamos aqui Para mais um episódio De Vampiro Versus Lobisomem Eu não sei se vocês curtiram a ideia De eu criar um laboratório Porque eu tava dando uma olhada Aqui nos mods Que existem na série E tem muito lobisomem Eu tava dando uma olhada Tem lobisomem bruxa Tem lobisomem homem Tem lobisomem lobo Tem lobisomem cachorro Tem... Olha ali atrás Você tem um lobisominho diferente ali atrás Então eu criando um laboratório Eu acho que vai abrir muito espaço Pra gente descobrir Novas raças aqui na série Comenta o que vocês acham Mas eu não vou me enrolar muito não Porque hoje Eu quero explorar E continuar O nosso objetivo Do último episódio Pra quem não viu ontem Eu fiz essa Goldy Ormine Que eu ia tentar colocar Na casa do Droid Porque ele é o vampiro Porém Eu não sabia Onde era a casa dele Só que vocês sabem Nisso Vocês comentaram pra mim A coordenada De onde é a base do Droid deck Eu vou até mostrar pra vocês aqui Ai meu Deus É aqui Só que eu tô sendo atacado Por um bichão aqui Peraí que eu vou pegar ele agora Olha cá Tome Dá ali Não aguenta comigo não Meu parceiro Aliás Se eu não tiver errado A casa dele é bem ali atrás Ó Bem ali dentro Dentro daquele negócio Poxa Eu tenho que tomar cuidado Porque ele já tá ali dentro Deixa eu só avançar aqui um pouquinho Só pra eu ter certeza Que realmente ali é a casa dele Olha lá Ali é a casa Tá vendo o Nick ali atrás Olha lá Bem lá atrás Deu uma ideia aqui no mapa É ali mesmo Vamos sair daqui Mas a gente sabe o local certo agora Meu Deus mano Olha quantos lobisomens Esses de diferente Tem um laranja Tem uma bruxa ali atrás Eu vou muito criar Esse laboratório Que eu falei pra vocês Como hoje eu tenho muito objetivo Pra fazer Eu já vou de cara mostrar pra vocês O nosso novo membrante Do nosso canto Dos membritos cara E o legal É que esse membro Ele também comentou pra mim Que ele é membro Ele já comentou lá Eu sou membro E isso me ajudou muito A saber que ele já tinha virado membro do canal Então muito obrigado A todos vocês Que tão virando membro Seja bem vindo E pra você que ainda não virou Cara Considera se virar membro É muito baratinho Tem três níveis E você vai ganhar muitas Recompensas com isso Beleza? Vamos lá galera Eu tava conversando um pouco com o Romano Que tá morrendo sem parar Aqui pros outros Vou tentar colocar um cacaca aqui no chat Porque o Romano não para de morrer E ele deu uma mineradinha E conseguiu aqui pra gente Alguns Zyros Que eu vou tá usando Eu não vou tá usando todos né Porque ele que minerou Então é sacanagem Eu usar tudo Mas ele deixou eu usar um pouquinho Então eu vou tá pegando esses minérios Pra me criar uma nova armadura Porque eu não cansei de ficar morrendo Eu não quero ficar morrendo mais pros bichos Ontem a gente encontrou Uma criatura diferente na série Uma Naga Se eu não tiver muito errado Aquela Naga Ou é do mod Ice End Fire Ou é do mod Muzi Mobs Achei Ela é do Muzi Mobs mesmo Eu não tava errado aqui ó Então eu vou criar aqui O máximo de item possível Que a gente vai usar Pra conseguir não morrer Pra esses bichos Eu vou até levar esse arco quebrado Que eu tenho Aí eu vou juntar aqui Todas as flechas que eu tiver Nossa o bom que a gente tem Muito arco e muita flecha quebrada Por causa que a gente mata o esqueleto E dá pra isso aqui ó Juntar os arcos E deixar ele quase novo Se ele herdar Dá até pra encantar ele aqui hein mano Olha força 4 Nossa se eu tivesse o XP Mas não vou ter que pegar Força 1 aqui por enquanto Vamos lá Primeiro a gente vai ter que fazer A trollagem com o Droid Egg mano Porque eu quero realmente Colocar esse aqui lá Porque depois eu tenho muita coisa pra fazer Então vamos ver se vai dar certo Eu quero mostrar pra vocês Como é que você faz Uma trollagem com vampiros Aí galera chegamos Só que tá a noite mano E tá lotado de bicho Atacaram Cara ele não pode chamar atenção Senão o Droid vai saber que eu tô aqui Deixa eu montar só esse esqueleto Aqui que tá chatão ele já Toma aí Beleza A ideia inicial é o seguinte Eu ia chamar o Romano Pra me ajudar na trollagem Mas não Eu vou tentar fazer isso aqui sozinho O Droid Egg tá ali já cara Meu Eu tenho que tomar cuidado Pra ele não me ver O pior é que eu tenho que ir no shift Senão dá pra ele me ver aqui no mapa Mas olha eu fui o seguinte Ah ele tá saindo da casa Tá não posso deixar ele me ver cara Tá ele tá fora da casa dele Beleza Agora vai estar perfeito Eu vou chegar aqui Vou colocar aqui dentro Essas meninas aqui E vou sair de perto Eita Não 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 Se eles pisarem o negócio vai ativar Meu Deus Eu tô com os imobes aqui Peraí que eu vou ter que matar eles Meu Deus Eu tô sendo atacado Peraí vamos virar a lobisor Vamos matar eles Aí ó Eu tô matando com tapa já Meu Deus Mano olha o tanto galera Eu vou ter que matar todos aqui cara Porque eles me atacaram do nada Vem cá Mota aqui Aê Matei todos E eles me droparam essas máscaras Mano do nada E spawnou as criaturas do Musimobis aqui Isso é muito bom Porque eles dropam essa máscara Que dá poder pra gente Vou pegar todas as máscaras aqui Dos bichão que eu matei Porque a gente vai ficar bem mais forte com ela Eita bexiga Olha aqui a bruxona Ó ok galera Agora eu tenho que ficar de olho no droideck Olha lá ele tá ali Tá ali Tá ali Tá ali Tá ali Olha lá Mano Ele vai pegar madeira Por que ele tá pegando madeira? Será que ele quer fazer alguma coisa? Mas tá Eu não posso deixar ele me ver mano Eu tenho que encontrar as máscaras Onde que eu deixei Sei que ele me veja Ali eu pego aquela madeira Ali eu pego aquela madeira Ali vai lá Vai lá Vai lá Mano ele precisa ir naquela Naquela madeira certinha ali ó Vou ficar mais escondido Porque dali dá pra ele me ver Ali ele tá pegando madeira Galera Eu tenho que esperar mano E vamos torcer Pra que ele vá Naquela árvore seguida ali ó Se ele for naquela árvore Que eu coloquei as trepes Vai dar certinho Só vou me esconder aqui Pra não ter o risco dele Conseguir me ver Galera Galera Ah ele tá voltando pra casa Eu achei que ele ia na madeira Não ele tá indo na madeira Pra cima Pra cima Pra cima Vai Ele viu o minério Acho que ele vai tentar quebrar o minério Achando que é o minério de verdade Vai Só passar em cima cara Passa em cima do minério Passa em cima mãe Passa Ele vai quebrar Quebrou 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 Deu certo Mano Ele tem que pisar em cima da outra Eu acho que ele não vai ser burro De pisar em cima da outra Agora que ele viu que é uma trap Morreu Ele morreu Mano Eu vou muito meter o pé Nesse lugar aqui agora galera Mano Realmente dá certo cara Ele mandou ali no chat Mano Que isso Eu acho que ele nunca vai saber Que foi a gente colocou aquilo ali Deixa eu aproveitar e matar esses bichos aqui Para a gente ir embora Vem cá Vai voltar mesmo Volta aqui Não foge não Vem cá Bichinho Pronto Matamos todos aqui Ele perguntando se foi eu Foi o que? Eu vou fingir que não sou eu Não tem que sair daqui velho Que eu tô no mano Aí eu acho que ele não vai perceber que foi eu mano Colocaram o MoMA de novo Que sacanagem Vou fingir que eu não sei de nada galera Vou fingir que eu não sei de nada Eu vou continuar normal Olha o Romanito aqui Romanito Vem cá Conversar com o Romano cara Romanito Mano Ainda bem que você chegou agora Eu tenho muita novidade para te contar Primeiro Pera aí Não fala nada Eu descobri Aonde a gente pode encontrar coisas dos novos mods Tá ligado? Para a gente ficar um pouco mais forte com eles E segundo Romano Olha o que eu acabei de conseguir Dá uma olhadinha Coloca isso daí Na sua cara Coloca aí Olha aí Coloca E olha o efeito que você ganha Nossa Ficou muito rápido Você ganha pressa Mas isso não é o melhor de tudo Pera aí Essa aqui eu acho Olha essa daqui Coloca essa aqui ó Vem cá Coloca essa Esse negócio no capacete Essa máscara Olha aí ó É Eu consigo ficar com os dois efeitos? Você ganha velocidade Não Você dá para usar só uma só Mas Eu consegui esse mobs Do Muzi mobs E quando a gente mata eles Eles dropam Essa cabecinha Que dá efeitos para a gente Eu só queria saber o que dá força Encontra aí Essa aqui dá força Romano olha aqui Tu me deu de presente isso daqui? Mano eu vou te dar algumas aqui Que tá repetido ó Tem essa daqui Essa aqui pode pegar também E acho que é só mano Acho que é só Calma aí que eu tô com muita espada Que eu tava matando um zumbizinho lá Mas cara Isso aqui é bom Porque dá para a gente usar o mano Para ter mais força Ter mais resistência Mais velocidade Depende do que você quer usar Eu vou guardar aqui Essas espadas que você tá pegando Porque tem um tanto aqui Pelo amor de Deus Ih tá cheio meu inventário aqui Não viu nada hein Vou botar aqui Vou te dropar uma espada aqui ó Dropa aí Dropa aí E a outra coisa Romano É que eu acabei de encontrar Onde fica a base do droid O pessoal me contou E eu fiz aquela Eu fiz umas minas de ouro E coloquei perto de uma árvore Ele achou que era ouro de verdade E foi minerar E tu Explodiu tudo Ai droidek caiu na trollagem Mano O pior de tudo velho É que eu vou fingir que eu não sei de nada Vou esperar o pessoal falar para ele Porque eu não sei de nada Se perguntar nunca aconteceu Alexei A espada que tu falou que não funcionava cara Funciona demais Que? Eu consegui 32 livres Eu botei ali 32 32 Eu botei poupalho Só tô esperando ficar de noite agora 32 Romano vai pro nível 11 Mano 32 Isso é muita coisa Romano Oh ainda bem que você conseguiu muito Romano Porque tem aqui uma skill que eu tava vendo Que eu posso escolher entre dano ou resistência O que você escolheria? Ter mais resistência ou ter mais força? Mais resistência né? Mano Já diria o ditado velho O melhor ataque é a defesa Então o que eu pensei mano? Daria pra gente pegar nessa skill Ao invés da força A resistência Porque assim a gente vai morrer Porque a gente dá muito dano na real O dano a gente pode aumentar Em questão usando sei lá Uma espada mais forte Tá ligado? Mas eu descobri uma armadura agora Eu tava dando uma pesquisada aqui Enquanto espero ficar de noite Que ela dá mais proteção Que essas armaduras normais que a gente usa É a do Ice End Fire né? Exato Eu conheço já como é que faz E é isso que eu tô indo atrás também De encontrar dragão Porque de primeira a gente consegue fazer Armadura com escama de dragões A gente pode usar isso a nosso favor Pra ficar mais forte Mas pra conseguir tem que matar eles? Tem que matar um dragão E é isso a parte pior A gente vai ter que encontrar Onde tem um dragão E tu sabe onde é que tem? Tem que encontrar pelo mapa Tem que dar uma andadinha por aí É muito difícil Eles spawnam aleatório Então vamos atrás então Vamos, vamos, vamos Então eu vou fazer o seguinte mano Eu vou continuar o objetivo aqui Que eu tava vindo atrás de Outras criaturas e dragões E aí se eu encontrar Eu te dou um alô Pode ser? Tá beleza Eu vou papar pro nível 11 aqui Pra ficar muito forte Pra nós conseguirmos matar esses dragões Ou na real que eu vou Vou pedir uma ajuda aqui Mas tá ficando a noite Eu vou evoluir um nível com dia aqui Um malandrinho Óbvio meu time Lógico que eu vou pedir ajuda Eu não sou bobo Você tá com a espada? Tô com a espada Toma aqui Se te dá Não pode usar, pode usar, pode usar Não, eu não vou usar ela hoje Aí pode evoluir você Evolui seu nível aí Eu vou até afastar aqui Pra não pegar o teu XP Aê Consegui mais um nível Boa Posso evoluir aqui agora? Vai, vai, vai Nossa, 22 livers Mano, que beleza Mano Eu vou muito pegar isso aqui E vou ficar evoluindo A minha resistência Eu ia até pensar Em colocar um pouco mais de força Só que eu acho que O melhor ataque Igual eu falei É a defesa Não tem como, cara Aê Nível 8, Romanitio Vamos ver agora Rede Stacey Aê Nice, garotinho Mano Agora sim Deixa eu me transformar aqui rapidão Você vai valer mais um nível? Eu consigo Peguei um monte A espada funciona demais Mano, você vai ficar muito apelão, velho Faz um teste comigo, Romano Tenta me... Não, eu vou ler primeiro Depois tenta me bater Eu quero ver se a minha resistência Tá funcionando Aê Mais um nível E tem quantos níveis ainda? Mano, tem uns aí, velho Não sei quanto que tem não Tem mais um aqui Se tu precisar Eu vou deixar aqui nesse baú ali Fechou, fechou, fechou Ó, me bate aqui Eu quero ver se a minha forma Realmente tá aumentando a defesa Vira um lobisomem e me ataca Com o poder de lobisomem Me dá uma mordida Romano Você tirou tipo cinco coração Meu só, velho Eita, eita, eita É o meu Mas tudo bem, já foi Cinco coração? Véi Me ataca de novo Me ataca de novo Peraí, peraí Com o dente Com a mordida É aí que eu tô sem raise Tô sem raise Deixa eu opar Deixa eu opar que eu não pegue ainda Deixa eu pegar um... Tipo, me dá o ataque forte mesmo Eu quero o ataque forte Pra saber se realmente a minha defesa tá alta Tá Isso aqui é um teste Pra gente ver depois com os inimigos Aí, vai, vai, vai Tá pronto? Eu tô com, acho que nove corações Vai, pode morder É, é, é Nove corações É porque você também tá forte, mano Você também tá forte Eu tô muito forte Mas o primeiro ataque Você não tinha me matado, cara Você não tinha me matado Eu tirou acho que cinco corações No primeiro ataque Será que é quando eu tiro A tua primeira armadura Do lobisomem Que tá ajudando Depois fica com a normal Tu morre mais fácil? Não, não é isso É porque você usou o raise Na segunda Na primeira, não Tá ligado? Mas, mano Eu vou... O cara te matou Cara, eu morro... Eu não tenho... Eu não tenho armadura Eu morro muito fácil Faz o seguinte, mano Faz a armadura com o zário Que você pegou do baú aí Que eu deixei o resto que você... Eu usei só pra fazer armadura E deixei o resto pra tchei, né No primeiro baú E eu vou lá, mano Se eu encontrar algum dragão Eu te aviso Porque a gente precisa fazer A armadura que eu te falei Tá, beleza, Alexei Valeu aí É nóis Eita, galera Tô escutando, tô escutando Mano do céu Na hora que eu tô indo Em busca da aventura Chegou um agente Mandando uma nova mensagem pra mim O nosso querido inscrito Ângelo Martins Disse que o Sten Quer virar o Alpha E disse que o Paulinho Também tá indo na ideia dele E parece que o Miojão Também tá junto com isso E ele também me falou Pra mim tomar cuidado Porque o Sten Tá querendo vir na minha base Usando aquele obelisco Bom saber disso A gente tira aquele obelisco dali E ele também falou Que o Sten Quer ir na casa do Droidek também E como tem duas facções de lobisomem Os vampiros podem usar isso Ao favor deles Mano, essa daí Foi uma das informações mais completas Que eu já recebi na cena inteira De verdade Muito obrigado por essa informação E continue trabalhando Mousa gente Porque isso tá ajudando A nossa vitória Beleza, igual eu falei pra vocês Agora a nossa estratégia Vai ser Encontrar as criaturas Do Musimobis E do Ice End Fight Ó, já tem uma ali Do Musimobis Pra quem não viu o último episódio Eu dei de cara com uma naga E ela me matou bem ali ó Nesse exato lugar Foi onde eu morri Então já que aqui A gente encontrou Algumas criaturas novas Eu vou aproveitar E vou continuar Andando pra essa direção Porque eu acho Que nessa direção Tem risco da gente Encontrar dragões Ou alguma coisa diferente Tá ligado? E eu tô pensando Naquela ideia Que eu falei pra vocês Do laboratório De eu começar a fazer No próximo episódio já O que vocês acham? Da gente começar A montar o nosso laboratório No próximo episódio Eu acho que pode dar bom Porque hoje Eu vou tentar encontrar Criaturas diferentes Eu encontrei um pântano Mano, pra quem não sabe No pântano Costuma ter a Hidra Do Ice End Fire E quando a gente mata ela A gente consegue O coração dela Tem uma chance de dropar É claro Mas tem uma chance Da gente conseguir O coração da Hidra E conseguir regeneração Vamos ver primeiro Se tem a Hidra Aqui realmente Porque tem a porcentagem Também de não ter Ela aqui nesse bioma E olha aqui Uns lobos diferentes É um lobo caçador Hunter Que legal Galera Eu desci dessa caverna Que eu dei de cara Com esses iron Que eu ia pegar Porque a iron Tá muito escassa Aqui na nossa série E bem aqui embaixo Depois desses iron Eu encontrei Um spawner de aranha Só que na hora De olhar nesses baús Eu encontrei um chapéu Super chichioso E vocês falaram pra mim Uma vez Que esse chapéu Ele serve pra muita coisa Aqui fala que ele aplica Um nível extra de pilhagem Ao matar entidades Ai ele ajuda na Ele ajuda na pilhagem Mano pera aí Deixa eu ver se tem mais coisa Nesse baú Tem silver Tem pão E aqui tem osso E silver também Mano eu vou pegar tudo Tem que ter uma maçã Meu Deus Quanto bicho Oh E vocês também não pararam Pra pensar mano Que isso daqui pode ser Uma farm enorme De XP pra gente Eu vou ter a marca e-point Aqui ó Pra gente usar esse aqui Ao nosso favor no futuro mano Mas tudo bem Vamos continuar nosso objetivo Galera descer aqui Uma caverna Ai que susto Meu Deus Mano que susto velho Meu Deus Matei Que susto Cara Mas tudo bem Eu falei que eu voltei Que eu entrei nessa caverna aqui Pra gente encontrar minérios E tinha esse baú Que eu ia abrir Pra ver se tinha artefato Mas era um baú de artefato Que eu vou ter que equipar aqui agora Ai Meu Deus do céu Sofri agora galera Meu Deus mano Entrei nessa caverna aqui No intuito de abrir aquele baú E era um baú de trepa Tá ligado Nunca mais Eu quero passar por isso Meu amigo Que negócio tenso Mentira Mentira Olha o que tem ali em cima Mano deixa eu ver o negócio aqui em volta Não tem nenhuma trepa Não tem nada Galera Pra quem não sabe Aquilo ali É um lugar de ninho de dragão Mentira Pera aí velho Eu quero ver que dragão aqui é Deixa eu só marcar aí Ponte aqui por fora Antes que eu tenho medo de morrer E perder a localização O nome vai ser dragão Não sei qual Vou salvar aqui Porque depois eu vejo Vamos lá Eu vou ativar aqui Meu poder de lobisomem Porque dependendo do dragão Ele pode acordar e me matar Só dá uma olhadinha nesse baú aqui Uh Armadura encantada Afiação 3 Olha que beleza Vou até colocar essa armadurinha aqui Porque ela já é melhor Olha que beleza a armadura Mano Encantadinha agora Tá vou ativar um poder de lobisomem Vamos ver que dragão que é Tomara que seja dragão relâmpago Tomara que seja relâmpago Tomara que seja relâmpago Tomara que seja relâmpago Relâmpago é muito forte Relâmpago 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 Tá Ele tá dormindo Então eu não vou deixar o saco dele E vou só pegar aqui uns baúzinhos Nada demais Tô bem tranquilo aqui Pode ter coisa boa pra gente usar Ele tá ali dormindo Mano Encontrei aqui Encontrei uma espada com remendo Cara Remendo é muito bom Olha isso Afiação 3 Remendo 2 Mano Ele acordou Ele acordou Dormiu de volta Então ativei o meu poder de lobisomem Ah ele tá dormindo Pelo visto Tá tá dormindo Vamos lá Vamos continuar pegando esses baús Julgamento Ai meu Deus Não faz barulho Isso não faz barulho Não faz barulho Beleza Vamos lá Eu não posso acordar esse dragão Eu não quero brincar com ele agora Porque eu tô muito fraco pra isso Até na real Mano Isso aqui tá com muito item Cara Eu tenho que pegar tudo E até é bom que esse dragão Eu acho que se a gente matar ele A gente consegue pegar o vindo dragão Beleza Ativei o meu poder Vamos chegar aqui pertinho Mas eu não vou atacar ele Vou pegar os ossos Acordou 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 Corre Corre Perna pra quem tem Perna pra quem tem Perna pra quem tem Meu Deus Galera Sai pra lá Eu tô brincando Eu tô brincando Acho que ele saiu dele já Ele tá fugindo dali rapaz Tá eu vou ativar meu poder aqui Vou aproveitar e vou limpar essa caverna Mano Quanto mineiro Quanta coisa boa Proteção 4 Mano Que coisa boa Ah morri velho Pra um esqueleto Tudo bem Tudo bem Tudo bem Lado bom disso tudo mano Já encontramos O nosso primeiro dragão Na série Fora que eu consegui Muita coisa boa Proteção 3 Durabilidade Peguei o livro de proteção 4 E essa cena de vampiros Olha bota com remendo Espada com remendo Fora que eu encontrei Muito artefato mano Eu peguei esse daqui Que dá pra gente nadar no ar Por um tempo Eu peguei esse aqui Que dá sorte pra gente Então peraí Se eu tiver com esse daqui Eu acho que eu consigo pegar Outros drops Até mais fácil Olha o tamanho dos lobisomens mano Meu Deus Agora eu tô ficando louco galera Tem muita coisa Pra gente fazer na série agora Mas vamos equipar Vamos preparar nossas coisas Ficar mais forte Porque agora A gente vai atrás De um dragão nessa série Salve galera Beleza Eu sou o Alex E hoje nós estamos aqui Para mais um episódio De vampiro Versus Lobisomem E é hoje galera Hoje vai ser o dia Que a gente vai brigar Contra um dragão Pra quem não viu O último episódio Eu meio que decidi Explorar um pouco mais Desse mod Que a gente tá aqui Utilizando na série E no caminho Aonde eu tava andando Eu acabei encontrando Uma caverna De dragão relâmpago E pra você que não sabe Quando a gente mata Um dragão Que vive em uma caverna Mais em específico O dragão estágio nível 4 Fêmea Ele tem a chance De dropar Um ovo de dragão Fora que ele também Dropa escamas De fazer armadura Então esse vai ser O objetivo de hoje Que é simplesmente Matar um dragão O monete Ora Só que antes da gente Ir atrás desse dragão Vamos dar uma organizada Aqui na nossa base Romano Porque eu tô vendo Que a gente não tá Trabalhando muito aqui não Cara Tamo relaxando Tamo relaxando Cara A gente tá muito relaxado E a ideia que eu pensei em fazer Tava até falando com o Romano É a gente dar continuação Naquele projeto Que eu falei pra vocês De construir um laboratório Nessa parte Pra fazer testes Com lobisomem diferentes Lobisomem bruxa Lobisomem alfa Vários lobisomem Que vocês já viram no mapa Enquanto isso Eu vou lá pegar Minha máscara de velocidade Que eu ganhei de presente Pra ficar bem rápido Pra quebrar esses blocos Pega ela lá Ah é verdade Eu vou usar a minha de haste Mano Cadê? Qual que é a de haste Que eu nem lembro? É a laranjinha A laranjinha? Todas são laranjas Tem certeza? É, todas são laranjas Ela mesmo Aqui ó Máscara de raiva Ela dá haste pra gente Ah e você que não viu No último episódio Aí a gente conseguiu Essas máscaras E cada uma delas Dá efeito pra gente Fora que a gente conseguiu Vários artefatos Eu tenho até um artefato Ô Romano De um chapéu supersticioso É como se fosse Um chapéu de sorte Sabe? Eu reparei que tu tá Com uma boinha aí Estilosa hein Essa boinha Sabe o que ela faz? Vem cá que eu vou te mostrar Ah não boia Não brinca com aquela boia Olha aqui Olha esse daqui Essa boia que eu tô usando Ela deixa eu meio que Nadar no ar No ar Por um tempo Depois que eu entre na água E eu sair dela Olha isso Eu consigo dar uma mega flutuada Com ela por um tempo Até acabar com o negocinho Em cima da minha hotbar Aí acaba Bufa estoura E eu caio Tá vendo? Que da hora Mas é muito útil isso aqui mano Dá pra gente planar de boa com isso Mas o que você acha? Romano Eu tava pensando Daí de começar a fazer O nosso laboratório Aqui nessa parte Que é um lugar vazio Eu diria É um lugar bom hein E tem a aproveitar Que já tá meio plano Aqui já né Então a gente só faz o seguinte A gente tira essas partes daqui Arreta mais um pouquinho o lugar E faz um laboratório Aqui mesmo O que você acha? Bora Eu quero construir hoje Eu quero que os vampiros Cheguem aqui nessa base E falem O que que é isso ali? Eu só vou limpar aqui um pouco O meu inventário Porque ontem eu fui lá Naquele ninho de dragão Consegui brigar um pouco com ele Né? Não de frente assim De olho só Olhando assim pra ele Falando assim Ah vou te matar E eu consegui pegar alguns itens Eu vou guardar aqui Pra deixar pra gente sair depois Não tem comida aí com você né? Olha Não não tem Não tem não comida não Não tem Ah nós precisamos daquele bife hein Urgente Ô pra você ter noção Romano Eu consegui pegar um livro De Protection 4 No baú Do ninho do dragão Meu Assassino de vampiro 4 também É mano Olha aí o tanto de coisa que eu consegui E fora que tem mais baús Que eu não consegui ver Porque o dragão me matou É por isso que eu quero ir lá hoje Bora então Vamos construir aqui esse laboratório aí E deixar como? Ah pancada né E o nosso membro Que vai fazer parte Do nosso cantinho de membros hoje Vai ser o senhor Zetsu E ele também foi um dos membros Que comentou pra gente Que tinha virado membro E o mais engraçado É que ele virou membro Há 5 minutos atrás cara E eu vi esse comentário Então Muito obrigado Obrigado por você virar membro E pra você que ainda não é membro No canal Considera virar É muito baratinho E você vai ter muitos privilégios É só clicar no seja membro Vamos lá então mano Tô com o meu inventário vazio Vamos começar os projetinhos? Ó projetinho Projetinho Primeiro ó A gente vai ter que arretar aqui Esse lugar Que ele tá um pouco erradinho Então ó Eu vou meio que pegando aqui E quebrando essas partes E você vai colocando os blocos aqui ó Pra deixar reto Tô pegando uma Tu quer arretar aqui Ou arretar aí Onde é que tu tá arretando? Dá pra gente fazer o seguinte ó Como aqui já tá meio que reparado já A gente só pega e faz assim Sabe ó Pra ficar retinho Tá tá Pode deixar que eu faço daí então Aí eu vou pegando os blocos daqui Boa Tô pegando um bloco aqui Vamos chegar lá Terminando de fazer esse chão já Bora Se deixar retinho Eu tenho que pensar Com qual bloco A gente vai fazer as grades Eu acho que ficaria legal A gente usar um vidro De alguma cor diferente hein O que que tu acha de nós fazer Meio que um bunker Embaixo desse laboratório Pra ninguém esperar esse bunker Ser um negócio surpresa Bunker Nooo Caso a gente fosse atacado A gente entrar ali nesse bunker E teria itens que a gente poderia pegar E subir Tá ligado? Sim Nossa Eu só tô Dropa uma picareta aí Porque eu tô sem agora Toma aqui Eu destrupei a minha aqui Pega aí Toma aqui Esses negócios também O que que você acha então Romano? Depois que a gente fizer Essa parte do laboratório Que eu já queria fazer há muito tempo Vamos colocar em prática Esse negócio do bunker já? Bora Eu topo demais mano Eu vi que tem uns baús com 100 aqui Que eu acho que ia ser útil hein Porque tá meio que sumindo As coisas do meu baú lá em casa A gente vai ter que fazer esse baú Hoje ainda se der tempo Se não der tempo a gente faz um próximo Mas a gente precisa fazer Isso daí pra ontem E eu tava dando uma olhada Nos comentários E o pessoal falou pra mim Romano Que tem uma porta Que abre com a nossa Com a nossa visão sabe Só da gente olhar pra porta Ela já vai abrir Eita bexiga Olha o lobisomão aqui Pega ele Tá vendo porque eu quero criar Um laboratório Romano? Olha o tanto de raça De frente que tem Esse lobisomão Eu acho que é mais forte que eu Eu também acho que é mais forte E tu viu a rapidez dele? Aham Meu Deus Olha isso Olha isso Romano Só da gente pegar e quebrar Aqui um pouquinho da parte Olha a diferença que já deu No ambiente da nossa base secreta Cara Cara já ficou bonito hein Vou te falar assim ó Eu tô te falando Eu tô te falando A gente que é preguiçoso mesmo Se a gente pegar e fazer Um negócio bonitinho Fica muito legal Olha isso que legal velho Que já ficou Só da gente colocar Reto aqui o lugar Só deixar plano Como é que faz aquela grade lá Que eu vi que tu tava Botando aquele dia Precisa de ferro O que que precisa? Precisa de muito ferro Pra fazer a grade normal E aí depois A gente usa esse item aqui ó Que é o universal block Tá vendo aqui na minha mão? A gente coloca aquela grade aqui dentro E transforma ela na reforçada E transforma ela na reforçada Ui eu tenho bastante ferro lá Eu dei uma Fui fazer minha armadura aqui Eu precisei pegar bastante ferro Quer começar a usar ela Pra fazer laboratório? Bora Só que é muito ferro É muito ferro mesmo Ah não Eu não tenho tanto então Tenho um pouquinho só É pouco ferro Na verdade é muito ferro Que a gente precisa E outra coisa Romana Eu tava dando uma olhada aqui Nas nossas skills E pra acabar com esse problema De comida que a gente tá tendo É bom a gente colocar Isso aqui ó Not match Eu acho que dá pra gente comer Outros tipos de comida Não só carne Sabe? Sim Eu tenho Eu tô nível 10 Eu acho que eu vou tentar Ir pro nível 11 E vou tentar desbloquear Esse daí Porque pelo que tu falou É bem útil Eu vou desbloquear nós dois Hoje assim então É até melhor pra gente Romana eu vou fazer o seguinte Já que a gente tá nessa pegada De construir agora Eu vou até aproveitar Eu vou tirar algumas pedras Aqui da frente Do lugar onde vão fazer Aquela barreira Eu acho que eu dei Um meio que uma rateada Eu fiz a minha casa Muito distante da de vocês E eu vou ter que fazer Uma barreira especificamente Só pra proteger a minha É pior que tu tá bem longe mesmo Não não A gente faz tipo Um observatório De lobisomens No meio ali no espaço Que tá entre essa casa E protege tudo de uma vez Ou a gente faz o bunker Ali mesmo Sabe ali dentro Daquele espaço que tem O bunker ia ser da hora Ali dentro mesmo Eu também acho Bom pelo menos a gente Já deixou isso aqui reto Romano Agora a ideia inicial Pro laboratório ficar bacana Seria a gente usar Algum bloco em específico Eu tava pensando Usar a Stony Bricks O que você acha? Eu fiz o meu telhado Com ela E ficou bonito Com a Stony Bricks? Isto Só dá É meio chatinho de pegar Porque tem que cozinhar Ela Transformar na crafting table Mas fica bonito Eu acho que eu vou fazer ela mesmo Então pronto A ideia inicial Vai ser a gente criar O nosso laboratório Pra começar a mexer Com outras raças De lobisomens Romano Bem aqui Nesse lugar Que a gente acabou de arretar Vai ficar da hora Vai ficar muito legal Olha eu vou te dropar aqui Os ferrinhos que eu tenho lá Eu peguei lá em cima Quer fazer a grade já? Eu não sei fazer Tu me ensina? Vem cá Vem cá Não tem muito segredo não A gente precisa fazer Uma base normal Tá ligado? Uma barrinha normal Como é que faz barrinha normal Mesmo esqueci Ah tá achei Fiz aqui um pack Tá vendo aqui ó Garra de ferro normal Grada de ferro normal Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui ó Normalzinha Normalzinha Tá 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 Aí o que a gente faz A gente pega Esse universal bloco Que você tem que craftar também Coloca dentro dele E quando eu aperto e dropo Olha aí Nossa senhora Se transforma na Na reforçada Tá ligado Não 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 A única forma de tirar isso aí Romano É com isso daqui ó Só que só você pode quebrar E não tem como fazer Pra mais pessoas quebrassem Não eu acho que não mano Acho que só a gente pode quebrar Só quem realmente colocou o bloco Pode quebrar Nossa ok Deixa eu tirar aí então Deixa eu fazer pra você aqui Universal bloco remover Toma aqui ó Use esse aí pra você tirar Só isso é que dá pra usar E eu tava pensando em usar Isso daí E aquelas traps Pra fazer a proteção inclusive Da nossa base O que você acha? Bora Quer começar já Agora a gente já começa Na real mano Que eu tava querendo ir atrás Romano Da gente Ai meu Bichando aqui Peguei ele Peguei ele Eu toquei ele pra ti Ele é muito chato Na real que eu tava querendo ir atrás Do dragão já mano Pra gente já tipo Tirar esse objetivo Da nossa mente Eu quero ir muito atrás dele Você não tá ligado Então bora Antes faz o seguinte Pega aí algumas armaduras Se equipa melhor Já tá equipado já na verdade Eu já tô Eu já tô Eu já tô E limpa o seu inventário Deixa só o necessário de verdade Porque a gente vai pra lá E vai voltar com muito item De verdade Eita 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 Escutou Romano? Escutei Eu acho que é mais uma informação pra gente O nosso querido inscrito Davi Lucas Gamer Está se apresentando Com mais uma informação secreta Ele disse pra gente Romano Que o droidek Conseguiu um tipo de poder Como se fosse uma fura de vampiro Supremo Como se fosse um poder supremo De vampiros Eu diria que isso é perigoso Em Romano Eu tô achando que o droidek Tá ficando muito forte E eu já testei E ele realmente tá forte Cara A gente não pode ficar pra trás Vamos só focar um pouquinho Nesse dragão E depois a gente volta A nossa rotina De evoluir mais níveis Hoje ainda A gente vai ter que conseguir Pegar aquele da comida Tá Tá vamos Bora Bora então Preparou tudo aí Romano Bora Bora que eu já nasci pronto Eu marquei o waypoint E se não tiver errado O lugar Deixa eu ver aqui Cadê dragão não sei qual Eu marquei com esse nome Ele tá pra essa direção Aí Romano Eu vim dessa caverna aqui uma vez Eu encontrei aquilo ali Tá vendo ali em cima Deixa eu ver Olha ali Tô vendo Pra você que não manja muito do mod Aquilo ali é um ninho de dragão E ele é muito forte Cara É um dragão relâmpago É o dragão mais forte dos três Que é o fogo e o gelo Ele é o mais forte que tem O que que tem esse bom Tem nada Nada que eu já peguei Mas agora é a hora Vira aí essa forma mais forte O tamanho dele Que você tem Vira aí a forma mais forte que você tem Virei Aê Tá de dia não tá Tá de dia não tá Não é por causa que a gente tá com visão noturna Não não Mas tá de dia não tá Porque de dia ele fica dormindo Ah ele acordou Ele acordou Ele acordou Romano Agora não tem volta mais Vamos usar o nosso Tudo que a gente tem E quando ele chegar perto A gente usa o dente de lobisomem Bora Pra atacar ele Ah ele subiu Filho da mãe Eu vou atrás Mano eu vou te seguir Eu ia até pegar os Pera aí vamos pegar os itens antes ou mano Bora 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 Dá uma limpada nessa caverna mano Porque tem muito item Eu peguei alguns Mas deve ter sobrado muito ainda pra pegar Bora que tem um monte de baú aqui Eu tô pegando muito livro encantado Tem muito creeper aqui Eu te falei Tem muito creeper Tem muito tudo Tem muito minério também Eu vou trocar aqui meu capacete Vou pegar um Super Soul Trumps de força Acho que é esse Encontrei Pega também as armaduras que tem nos baús Porque pode ser muito útil pra gente tá Tô tentando Mas é que os caras não me permitem Consegui manuscrito Boa Isso aí dá pra gente fazer um livro Que ensina sobre o mod assim de fire Nossa Consegui um peitoral de diamante muito forte Mano eu peguei uma bota Com proteção 3 cara Só que ela tem Consegue me emprestar picaretei Eu vou pegar uns diamante aqui Eu não trouxe a minha Picaretei Tome aqui Pega aí Achei diamante Mano rapa tudo Rapa tudo que tiver Ih só que tem um problema Ele fugiu A gente vai atrás dele Relaxa Ah mano tem muito bicho aqui Oh mano eu vou morrer Eu tô com fome Eu te protejo Venha meu cara Fique perto de mim Eu vou ter que comer carne crua Carne podre na verdade Que eu vou ter que comer Alexei Eu perdi a minha espada Romano não fala isso Cadê a espada do luteo 3 Eu perdi a espada Alexei Como que você perdeu a espada Romano Eu peguei de volta Não fala isso pelo amor de Deus cara Ah tava no chão cara Que sorte Isso aqui pra gente Romano É um ensinamento Mostra que a gente não tá forte O suficiente ainda Isso mostra que a gente tá honrando fácil E agora a gente vai atrás Marca o imponde aqui É mais fácil E vamos atrás do dragão de uma vez Romano É impressão meu Ou a gente sobe água mais rápido Porque a gente é lobisomem Eu acho que a gente ganha em speed Eu acho que a gente é verdade Eu acho que a gente sobe muito mais rápido a água Tá Só toma cuidado Que esse lobisomem Ele é um lobisomem Ou esse lobisomem Esse vampiro Ele é um vampiro Esse dragão Ele é um dragão Um relâmpago E o relâmpago é muito forte Eu vi Ele soltou um raio muito forte na gente Exato Só que ele ali Romano Eu tô vendo ali atrás Que tem uma vila Marca o imponde aqui Pra gente ir lá depois Aonde? Aqui nos fundos? Aqui ó Eu vi tem aqui Acho que eu tô aqui Marquei o ponte Aqui é onde eu tô olhando o mapa Onde eu tô, Romano Ah, ali Vi, 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 vi Tem uma vila Mas o dragão Ele tá ali ó Igual eu te falei De dia Ele dorme Ele é ao contrário Ele tá quase morrendo Ele tá quase morrendo Sério isso? Sim, sim Ele tá com 20 de vida Aonde você tá vendo isso? Romano, esse dragão tá morto Ele tá morto? Não é o dragão que a gente quer não, Romano Esse é o dragão morto O dragão tá aqui em cima Ai meu Deus Agora eu fiquei com medo, hein O dragão O Romano Ele confundiu o dragão morto Com o dragão relâmpago Ah, cara Como é que eu fui confundir? Tô chegando, tô chegando Não, mano, acontece Ele tá aqui já, cara Já ativa a forma mais forte Que você tiver de lobisomem Ativa o rage Ativa tudo, mano Dei uma mordida Você tem uma mordida dele, Romano Já ficou bem louco na cabeça Ai meu Deus Romano Me matou Vai, vai Vai, precisa de tua ajuda, cara Vai, vai, vai Calma, usa a mordida Ele te matou também, né Relaxa Calma, eu vou morder ele aqui Mordi Toma Romano, eu preciso de tua ajuda Ele tá com metade da vida já, cara Calma, calma, calma Usa a forma mais forte que você tem E morde ele O esquema é morder Morder e tira muita vida Morde e corre, morde e corre Tô chegando, tô chegando Mano, ele tá com pouquíssima vida, Romano Pouquíssima vida Você não tá ligado E deixa eu ver Ah, não, ele é macho Ele não vai dropar ovo Oi Se afasta um pouquinho, hein Calma aí que eu vou ativar minha forma de lobisomem Se afasta um pouco Se afasta um pouco Ative o rage Calma aí rapidinho Eu só vou pegar aqui, ó E vou Mordida Uhul Agora meus lobis Vou tacar ele Boa, tô afastado, tô afastado Aí, Romano Morde, morde, morde Mordei também Nossa, tá com pouquíssima vida Afasta pra ele não te conseguir pegar você Ah, ele te matou já, droga Ele é muito forte Eu te falei Pra você dar uma mordida, sai correndo Ative meu rage Vai Eu acho que com o rage eu vou dar Nossa, tá com pouquíssima vida, Romano Acertei Cheguei, cheguei, cheguei Calma Chega pra mordida Aí Toma, toma Morde, morde Matamos Mano A gente matou Um dragão muito fácil, Romano Você não tá ligado Ele é pra ser muito forte? Ele é muito forte É um dragão estágio nível 4 Aí a gente matou ele muito Absurdamente Você não tem noção Olha o tamanho dele E Romano Agora vem a melhor parte de todas Eu vou começar a descascar aqui ele E vamos ver o que a gente vai conseguir Quantas escamas? Você pegou quantas aí? Eu peguei 7 escamas Eu consegui pegar 7 escamas Eu peguei 15 Ah, ele não dropou tanta escama não Que droga, cara Ele dropa mais normalmente? Depende É variante Não tem um número certo Mas O que dá pra gente fazer? 15 escamas Dá pra gente fazer o peitoral E uma botinha Eu consegui 35 escamas Ah, me dropa aqui então Dá pra gente fazer duas armaduras Eu acho, mano Dropa aqui pra mim Mano Eu tava confundindo com carne de dragão Não, não, não A gente conseguiu Cê coitou de fazer duas armaduras Mano Peraí, peraí Me segue Eu tô indo, tô indo Ah, tu achou outro Olha ali na frente Ah, mais um Tem mais um Bora, bora E esse que fica em cima Normalmente são dragões pequenos, sabe? Aham Então vai ser mais fácil de matar Ah, já passaram por aqui Mas os baús Mas os baús tá cheio, hein? Não tá não Já passaram por aqui Ah, ia, ia Quem será que foi o pilantrinha? Não sei, mano Quem passou por aqui, galera? Comenta pra gente Quem passou por aqui Tá aí na tarde de dragão também, Romano Bah, então nós estamos demorando já, né? Porque a gente pegou nesse 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 aqui A gente matou um só Eles já estão muito atrás já É verdade, isso é verdade Porque, ó, se você olhar Tem bloco de humano ali atrás, ó Bloco de madeira Então bora, então Mano, vamos lá voltar pra casa Beleza, agora vem aqui, Romano Porque a gente vai craftar Uma armadura de dragão pra gente E seria até bom Se a gente conseguisse Encantar ela de uma vez Hum, vamos ficar fortão agora de novo, hein? Você acha? E vai ser logo armadura de dragão, filho Olha que sei Eu consegui uma cabeça de dragão Onde é que tu pode colocar? Dá pra usar ela pra fazer O negócio com o dragão depois Deixa eu pegar aqui E show Olha isso, Romano, ó Olha aqui, ó Vou tirar aqui as coisas E vou equipar essa armadura Nossa, mano Eu tive que se transformar aqui Olha isso, que brava, velho Nossa senhora É muito zica essa armadura Eita Mano, e ela protege Tipo, papo de onze Sete Nove Muito mais que armadura normal Aham Muito mais que armadura normal Meu Deus A minha protege oito peitoral Exato Toma aqui, ó Faz a sua aí Faz as escamas É o mesmo esquema de fazer armadura de iron Que eu vou tentar encantar aqui Um pouquinho essas Ah, beleza Eu vou colocar o Protective 4 Que eu tinha encontrado nela Mas já Vou, filho Isso aqui é bom Tá louco, é bonzão Meu Deus Vai ficar muito forte Cadê aqui? Vou colocar o peitoral Protection 4 Aê, Alexi E agora? Testa o seu poder em mim Testa o poder em mim Daqui a pouco eu testo Fez a armadura? Coloca ela aí Fez, fez Eu só vou precisar pegar o lápis lazulho aqui, mano Pra gente encantar aqui Vamos encantar essa armadura Ó, proteção 2 Nossa, que apelão, mano Você não tá ligado? Nossa Tá ficando um apelão, hein Proteção 1 E proteção 2 Ah, meu parceiro Presta um pouquinho o lápis lazulho aí Pra fazer um pra mim Pega tudo Pega tudo aí, parceiro Aê Mano, a gente tá ficando muito forte, cara Isso é porque a gente encontrou Um dragão E a gente nem olhou o nenhum dele direito A gente vai ter que dar uma voltada lá depois Eu consegui Durabilidade Peso pena 4 Na bota Proteção 3 Passo Profundo Meioi Durabilidade 2 Nossa, minha bota ficou muito boa É isso, rapaz Fica o mais forte que você puder aí, Romano Pra gente completar o próximo objetivo Que a gente colocou Lembra? De conseguir ainda pegar Aquele negócio de comida Pra finalmente Acabar o nosso problema com comida Ah, cara Eu não aguento mais Eu fico com fome toda hora Eu também, mano Todo momento eu tô ficando com fome Vou levar até uns pãozinhos aqui Porque depois que a gente se bloquear vai dar E deixa eu dar até uma olhadinha aqui, mano Traz uns quarket bone pra gente aí Coloca aí Vamos ver o quanto que a gente precisa Pra evoluir pro próximo Colocou aí? Coloquei, coloquei Eu preciso ter 11 livres E você? Deixa eu ver, me presta o isqueirinho Vai, coloca o isqueiro aí e ativa Vai mostrar certinho o quanto você precisa 12, meu Deus Nossa senhora, mano Mano, 23 livres no total Pra gente evoluir, mano Antes, vem aqui, me mata Deixa eu passar a faca, tio Aí, vem cá Meu Deus Eu nem tiro dano Vai, mata, mata, mata Eu nem tiro dano Verdade Nossa senhora Cara, e minha espada tem afiação 3 E eu nem tava com a forma de lobisomem, tá? Só vou te avisar Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu te dar uma mordida Deixa eu te dar uma mordida Vai, eu usei a mordida Meio, um coração Quê? Um coração Quê? Um coração Não, não, deixa eu testar de novo Deixa eu testar de novo Vai, ativa a forma mais forte se eu tiver aí Dois coração e meio Meu, eu tô com... Meu Deus Mano Isso significa... Mano, eu nem tô com a forma de lobisomem Só pode te avisar Agora o droidek não me mata mais Agora o droidek Todo mundo tá ferrado na nossa mão Vamos fazer o seguinte Mano, pega aí então Tuas coisas Que eu já tô indo lá pra floresta Se a gente não conseguir hoje Os livres que precisam Pelo menos A gente já vai conseguir o início Pelo menos, tá ligado? Um pouquinho já Tô aqui, tô aqui Mano, eu vou ativar tudo que eu tenho, véi Seja o sentido Vou ativar meus lobinhos Vou ativar tudo Vamos ver se a gente vai conseguir muito livres hoje Opa, um Boa, já começou bem Eu tô falando que essa espada é boa Então vai, tenta matar aqui Vamos ver se eu mato isso aqui Ah, meu lobinho tá matando ele Meu amigo, meu lobinho também é bem apelão Opa, conseguiu, mano Conseguiu o primeiro Boa, boa, boa Tô chegando, tô chegando Falta 10 Falta 10 Falta 10 Ô, você não tá ligado, Romano Eu matei um lobisomem com uma mordida Tá louco A gente tá muito forte Mano, isso é porque a gente nem usou ainda Nossas estratégias boladas mesmo Que a gente não pode falar em vídeo Boa, boa É porque tem uma estratégia que a gente tá bolando, galera Que a gente não pode falar em vídeo, obviamente Pro pessoal não saber Mas depois vocês vão saber Aí vai ser nosso tronfo mesmo, cara Vai ser o que vai deixar a gente invencível nessa bagaceira Tô com dois agora, Alex Você conseguiu mais um, mais um, aham Mano, boa Se continuar assim a gente consegue pegar até hoje, Romano Encontrei mais lobisomens Você morreu de queda, Romano Morre de... Mano, eu tô matando... Louro, Romano Tu dá um tapa nos caras Espera, espera, não mate, não mate, não mate Olha aqui, ó Eu vou esperar carregar meu poder Fica vendo, ó Eita Que que é isso? Ah, ele tá muito forte, meu irmão Cara Ele tá muito apelou, Romano Meu Deus É um tapa nos lobisomem É uma mordida Eu nem usei espada nem nada Só foi uma mordida de lobisomem Já tô com dois, mano Pra mim falta só nove Achei mais um, achei mais um Cadê? Ah, é tu, é tu É eu, louco É eu Agora eu achei, agora eu achei, Romano Achou, boa, boa Eu não tô achando mais Eu achei dois, na real Nossa, achei uma gangue Ah, é tu Você tá me confundindo eu toda hora, hein Eu tô muito rápido Não sei se tu percebeu, Alexei É, você tá rapidão O único ringue eu tô com fome, cara Sabe o que eu tava pensando Da gente fazer, Romano? O que que, Alexei? De no futuro A gente tentar criar uma farm nessa floresta O que que eu pensei Pra funcionar essa farm Primeiro A gente teria que isolar todo o spawn dos lobos A gente teria que colocar a tocha em volta dessa floresta inteira Porque aí eles iam spawnar apenas em um lugar que a gente ia colocar Exato E será que vai funcionar? E aí a gente colocaria uma base pra farmar com eles O único ringue é que eu não sei se funcionaria Comenta pra mim, galera Se funcionaria a gente fazer uma farm desses lobos aqui Eu acho que pode funcionar Olha, nossa Dropou até uma espada aqui pra mim, Romano Um que eu matei Tô com três aqui já Também tô com três Sabe o que eu tava querendo fazer também Nos próximos episódios? Chamar os vampiros Pra gente fazer uma mini batalhezinha Só pra ver como é que tá a força deles, Romano Cara, o droidek tá forte Eu vou falar pra ti, hein Ah, mas será que tá mais forte pra gente? Eu acho que tá, hein Mano, a gente vai ter que testar isso depois A gente vai chamar ele com um x1 E pra ficar oficial A gente aposta alguma coisa Sei lá, tipo um pack de dente Um pack de carne Alguma coisa assim, sabe? Isso, carne ia ser muito bom, hein É, a gente deixaria ele ganhar Pra gente ganhar as carnes Ou vamos fazer uma troca Porque daí a gente tem mais chance De ganhar a carne, né É, é verdade Faz sentido, faz sentido Já tô com três Só que eu tô com fome É muito chato ficar com fome Eu também tô com fome Romano, não tem como Cara, vamos ver o seguinte Vamos ficar aqui um tempinho Pegando o liver O máximo possível que der Pra no próximo episódio A gente conseguir Finalmente Acabar com esse problema de comida Salve galera Beleza Eu sou o Alex E hoje nós estamos aqui Para mais um episódio De Vampiro Versus Lobisomem E pra você que não tá acompanhando Essa incrível Magnífica série Tá acontecendo muita coisa E eu já consegui A minha armadura De dragão sombria Eu vou utilizar ela aqui Por enquanto Mas caso tenha alguma batalha Eu tô separando aqui Essas máscaras Pra gente conseguir usar elas Como estratégia Pra você que não sabe Cada máscara dessa Dá um efeito Essa da força Essa da resistência Essa da pressa Essa da super salto E essa da velocidade Então por enquanto Eu vou tá usando A de força Que pode ser muito mais útil Mas vamos lá No último episódio Eu chamei o Romanitio Pra me ajudar A brigar com um dragão E nisso a gente conseguiu Muitas coisas Que vão ser muito útil Porém Uma coisa que eu acabei Esquecendo de fazer Foi tirar o sangue Dos dragões Pra criar uma espada Eu acabei esquecendo disso De verdade Eu nem me lembrei Que tinha como fazer As espadas Mas eu não acho Que a gente vai dar Um jeito nisso Porque hoje Eu quero ir atrás De começar As nossas estratégias Que eu tenho embolado Há muito tempo Porém Como existe espiões De outros times Eu não posso contar Pra vocês todas as estratégias Em vídeo Eu vou mostrando De pouquinho em pouquinho As estratégias Só que quem acompanha O canal Sabe que as estratégias Funcionam Eu vou explicar Pra vocês daqui a pouquinho Primeiro de tudo A nossa querida Membrita de hoje Que vai aparecer No nosso cantinho Dos membros É a Nat289 Que inclusive Não é bem Hoje não É membro de 3 E meia de já Então um beijo Pra você minha querida E pra você que ainda não é membro Considera virar É bem baratinho E você também consegue Receber várias recompensas De volta Mas bora lá Primeiro objetivo do vídeo Vai ser atrás De uma das estratégias Que eu tenho guardado Há muito tempo Porém eu não mostrei pra vocês Que é simplesmente Conseguir a cabeça Da medusa Porque com ela Pra você que não sabe Eu consigo petrificar Qualquer criatura Que eu quiser Qualquer uma Até mesmo vampiros Lobisomens Mas pra gente brigar com ela Primeiro eu preciso fazer Essa venda Eu preciso de duas teias E um couro E eu vou tentar E mais equipado possível Porque pra gente matar ela Vai ser bem mais fácil Tá eu vou precisar morrer antes Porque eu tô com fome Deixa eu ver se tem algum bicho Aqui pra me matar Ah é pra você que não viu O último episódio O Românio te ajudou A começar o projeto Do nosso laboratório Aqui no nosso castelo Aonde vai ser o castelo na verdade Porque esse aqui ainda não é o castelo não Mas vai virar E depois que eu conseguir a medusa Eu vou ter que ir atrás De evoluir um pouco mais Meu nível Vamos dizer assim Porque vocês estão comentando Muito pra mim Que eu tô ficando fraco O que eles estão passando eu Que eu tô ficando pra trás Relaxa galera Relaxa Que as estratégias Ainda nem foram colocadas em prática Eu queria muito contar pra vocês Todas as estratégias que eu tenho em mente Só que se eu contar O pessoal vai levar pro outro time E aí o outro time vai fazer a mesma coisa Então eu prefiro ficar na calada E aí vocês vão descobrindo com o tempo Demorou? Pronto A gente foi morto por esse bicho Vamos lá então Primeiro objetivo do vídeo É a gente ir atrás De uma medusa E o bom Que eu já tenho marcado o waypoint Que é aqui Chegamos galera O negócio é o seguinte mano O castelo da medusa Tá bem aqui do lado Primeiro eu vou ter que torcer Pra que tenha uma medusa ali Porque tem a chance De ela não tá nesse castelo Vamos só matar essas ovelhas Porque além de ser comida Tem chance da gente pegar Ai quase que eu matei o menininho Tem chance da gente pegar o bife eterno Então vamos lá Coloquei meu poder de lobisomem Tem um troll aqui dentro Tem um troll aqui dentro rapaziada Isso é bom pra gente brigar Calma aí Toma aí Nossa eu tô matando os bichos Com uma dentada Os trolls pra vocês que não sabem A gente consegue pegar Esse negócio que eles dropam Aí ficou a noite Vamos ativar nosso rage E toma troll Meu Deus Galera do céu Eu matei o troll Com uma mordida E uma espadada Será que eu tô forte? Ele deu um pouco pra gente O martelo Uma arma lendária Que dá 17 danos Tá melhor que a minha Por enquanto E três dentes Que dá pra fazer uma armadura E eu vou levar esse martelo Dele comigo por enquanto Bom Sem muita enrolação Vamos ativar aqui Todas as alavancas Pra gente ir atrás da medusa Já ativou aqui a escada toda? Ok Agora eu coloco aqui A minha venda Pra ela não conseguir me petrificar Estata de pedra Bigogord Aqui ela tá aqui ó Toma Pera aí Vou dar uma mordida nela Cara Eu literalmente matei a medusa Com uma mordida Mano É eu acho que é Eu tô um pouquinho forte assim talvez Mas bom A gente conseguiu já O nosso trunfo Que era pegar A cabeça da medusa Pra no futuro Caso precise A gente consiga petrificar Qualquer criatura Ou qualquer pessoa Que vier atrás da gente Então a gente pode Estar guardando isso aqui No futuro Primeira estratégia Já foi completa A cabeça de Górgona Eu vou até fazer o seguinte Eu vou criar um baú secreto Que só eu posso abrir Porque assim A gente pode estar guardando Esses itens Caso o nosso inventário Fique lotado Apenas dentro desse baú E pra gente fazer ele Eu preciso criar esse frame Que eu preciso de iron e headstone Vamos colocar esse baú Secreto Ahn Aqui? Beleza E agora a gente faz Esse keypanel Vou fazer aqui alguns botões Uma placa de impressão E agora Bora criar esse painel Show Agora eu vou ter que colocar assim Mano Eu acho que eu vou colocar 376158 E vou marcar essa senha aqui No meu discord Pronto Agora 376158 É a nossa senha Beleza Ahn Ahn Mas isso aqui não serve pro baú Mano Esse aqui é o keypad da porta Ahn A forma de fazer é diferente Eu preciso colocar um baú primeiro Fiz mais um keypanel Vamos ver se funciona aqui Ahn Funciona Que legal Vamos colocar a mesma senha Agora sim Pronto galera Agora a gente tem um baú secreto Que inclusive Eu vou estar colocando Todas as minhas máscaras Tá Por enquanto eu não vou guardar aqui A minha cabeça de gorgora não Porque eu tenho Eu tenho sempre que estar preparado Pra alguma coisa Então caso aconteça alguma coisa E eu seja atacado por dragões Alguma parada assim Eu já tenho a cabeça da medusa Vamos colocar aqui na nossa base como troféu A caveira do troll E bom Aproveitando que tá a noite O meu próximo objetivo nesse vídeo É conseguir evoluir mais um nível Que eu tenho que ir atrás logo Aproveitando Deixa eu ver o quanto que eu preciso aqui Deixa eu ver Vamos lá Eu preciso de mais 4 livres Vamos aproveitar que tá a noite Bora na floresta Conseguir mais Eu preciso de literalmente Apenas 4 livres Então me ajuda aí Por favor joguinho Me dá livres mais fácil Nossa eu tô matando com uma dentada cara É muito mais fácil ele me dropar os livres Ahn Esse aqui vai dropar Quer ver? Dropou Esse aqui também vai dropar Quer ver? Não dropou É consegui 7 galera Nossa eu matei o bichão aqui com a mão mano Acho que tá bom 7 Bora fazer nosso esquema agora E já bora evoluir mais um nível Porque eu tô precisando muito pegar aquele sistema Que a gente pode comer qualquer tipo de carne Eu acho que vai ser assim a skill na verdade Eu não tenho certeza Mas eu tô torcendo pra que seja Porque assim o nosso problema de comida Vai ser 100% resolvido nessa série E pronto Mais um nível evoluído E agora a gente coloca isso daqui Dá pra comer aqui a coisa? Dá pra comer galera Finalmente eu posso comer qualquer tipo de comida Meu Deus que glória E agora pra evoluir mais um nível Eu vou precisar ter 9 livres Cara mas que felicidade Agora finalmente eu posso ter comida nessa carne Eu tenho muito pão Pera aí Trigo é o que eu mais tenho Que eu peguei do início da série Vou fazer uma infinidade de pão agora Pronto 1 pack e 17 de comida Quero ver eu ficar com fome agora Pronto inventaram limpo e organizado Eita Tô escutando Tô escutando Parece que é mais um aviso Hoje o nosso querido inscrito Marco Antônio Amorim de Oliveira Ele vence pra mim no bioma de savana E procurar uma aldeia dos Baracoa E matar o chefe deles Que é o chefe do sol basicamente Porque com ele a gente consegue pegar uma máscara Que dá pra gente invocar os Baracoas Que da hora velho E também nós vamos fazer troca com eles E pegar a benção do sol Pra gente usar ataque da tribo Cara que legal Eu tenho que ir atrás desse bioma da savana Que eu tenho até o endpoint marcado Pra ver se a gente consegue encontrar o O chefe do sol tá ligado O rei do sol Adorei essa informação que me passaram Agora com isso a gente pode ir lá O mais rápido possível Aqui galera Nesse exato lugar Pra quem acompanhou a série Sabe que foi aqui perto Que a gente matou um dragão Inclusive tem uma casa ali perto Que dá pra gente dar uma olhadinha Ó tem um marca-bonada aqui atrás Costuma ter baú nesses lugares Ali ó tem um baú ali atrás Deixa eu passar por aqui Tem trigo Capuz E um artefato O que esse artefato faz? Aumenta a saúde máxima do usuário Vamos usar pra gente ver Eu tenho que tirar algum Ah eu tenho que tirar isso daqui Meu amigo Vamos fazer um teste aqui galera Pera aí Eu vou tirar esse artefato Eu fico com a vida normal né Agora se eu pego e coloco ele Mano do céu Olha minha vida Ah não galera Agora pra completar Perfeito mano Eu precisaria só do bife eterno Aí estaria tudo fechado Aí seria realmente perfeito Mas pra conseguir esse bife eterno É muito difícil cara Ele é muito A chance de drop dele É muito mínima Pra gente conseguir esse bife eterno Eu vou ter que matar muito bicho E tá muito no dia de uma sorte Vamos ver se a gente encontra Pelo menos umas cocatrices também Que dá pra gente pegar o bone dela Tá ligado? Pra fazer a espada de dragão Só que pra encontrar Ali encontrei os baracoa Será que o deus do sol tá ali perto? Não eles não tão ali Só tá os baracoa mesmo Eu precisava encontrar Onde fica o deus do sol cara Olha tem mais baracoa aqui do lado O deus do sol tá ali? Não tá Se tem baracoa aqui perto Significa que tem deus do sol Eles não vão invocar sozinhos aqui Eles precisam que o deus do sol invoque eles Oh o negócio das minhocas ali Tem um Pera aí Mano Não tem só minhoca Tem formiga também Olha lá Elas tão brigando Vamos lá que pegar tudo delas Que elas dropam coisas importantes pra gente Deixa eu virar lobisomem aqui Ativar o meu rage Eu não posso atacar as minhocas Porque eu quero virar amigo delas Ai meu deus eu tô atacando elas Droga eu vou ter que atacar Galera desculpem Matei essa E matei essa Tive que atacar Droga Eu vou ficar com uma reputação Consegui uma ketina E só também Eu vou até marcar o endpoint aqui Porque isso aqui vai ser muito importante Pra gente no futuro Formigas Só quem conhece do mod Ice and Fire Sabe o quanto isso é importante Vamos lá deus do sol apareça Eu vim atrás de você cara Eu só preciso que você apareça Pra mim te matar Só isso Nada demais Matando umas vaquinhas aqui Editor Coloca o replay Por favor Coloca o replay Por favor Dessa exata cena Que aconteceu agora Coloca o replay Meus amigos Conseguimos O bife Eterno Sabe o que eu acho que pode ter acontecido Foi o chapéu supersticioso mano Que me ajudou Não é possível cara Vocês não sabem o quanto eu tô feliz com isso Eu nem vou matar mais carne mano Eu nem vou matar mais Eu nem sei porque eu tô matando mais Na real eu quero conseguir o puro humano também Eu acho que foi o chapéu cara Pra quem não conhece o que esse artefato ele faz Simplesmente ele é um filho eterno Ele não acaba E outra coisa Eu posso pegar ele e assar E aí ele vira um filé Assado eterno Galera eu tenho que continuar explorando Cara parece que eu já tô com sorte Nesses dias de sorte Eu tenho que aproveitar o máximo de coisas Oh a cocatrice Será que se a gente matar a cocatrice Tem chance de eu pegar o olho dela Vamos ver Eu tô com meu chapéu Tô com meu chapéu Pode ser que dê bom Cadê eu não trouxe minha venda Que droga Eu poderia ter pegado minha venda Ali tem um coca de bone no chão Vamos pegar Vem cá Vem cocatrice Eu preciso pegar o olho dela mano O olho e o coca de bone Vem cá Chega mais perto Usei o poder de lobisomem Dropou o coca de bone Vamos lá mata mais uma aqui Nada Mata mais uma Corre Vem cá Morra Tá Ela me droparam o coca de bone E só Né uma delas Dropou o olho delas pra mim Aqui tem mais uma Dropou Ah o coca de bone também Ai meu Deus Esse negócio me deixa enjoado cara E até agora eu não encontrei o deus do sol Que eu vim atrás de encontrar Mano eu vou continuar matando vaca Pra ver se a gente encontra O desse aqui pro romano cara Pra ajudar ele Tá tem mais baracô ali Mas não tem deus do sol Nossa spawnou o baracô do meu lado mano Voltei Vou meter o pé daqui Eu vou brigar com essa cocatrice aqui mano Quero pegar o olho dela Vamos ver se meu chapéu realmente tá bom Vem cá chapéuzinho Matou Pronto Coloquei um finis baracô também E a gente não conseguiu o olho da cocatrice até agora Ah não também né Não vou conseguir tudo também não né Eu tô querendo demais agora É galera Parece que nesse lugar Eu realmente não vou encontrar o deus do sol Porque normalmente Quando eu encontro ele Ele já tá spawnado no mapa Tá ligado Então eu vou ter que dar mais uma andadinha Pra encontrar Nesse bioma só spawna baracô Ah de qualquer forma Existe uma vila aqui do lado Dá pra gente dar uma olhadinha Pra ver o que tem lá Se eu vou pegar aqui O meu outro artefato Pra gente chegar um pouco mais rápido Normalmente em baú de vilas Costuma ter coisa boa Eu vou dar uma olhadinha aqui Mano por que tem escrito O Aria Wolves ali Vamos usar aqui nosso artefato E vamos dar uma olhada Aquilo ali pode ser importante É um totem de Aria Wolves Se eu não tiver errado Comentário pra mim Que isso daqui dá pra gente usar como Como clã não Você não pode atacar uma vila Que pertence à sua facção Ah Peraí Isso aqui é bom pra gente pegar E colocar na nossa vila não Vou marcar o eponte aqui Só pra segurança Depois eu volto pra cá É tirando isso Eu acho que não vai ter mais nada De interessante nessa vila não Tá galera Mas tá bom Pelo amor de deus mano Hoje foi o dia que eu mais lucrei Na série inteira Agora só bora voltar aqui pra casa E bora assar o nosso filé eterno mano Cara eu tô muito feliz Porque vocês sabem Que desde o início da série Eu falo todo dia desse filé Olha que maravilha galera Agora a gente vai ter comida Literalmente infinita mano Eu nunca mais vou precisar Me preocupar com comida Cara eu não tô acreditando Ainda na sorte que eu tive hoje Eu vou até separar aqui Essas comidas E vou deixar aqui pro Romano Pronto Vamos colocar aqui Todas as comidas que eu peguei aqui agora E vamos deixar guardadas Todas pro Romano aqui Bichão vai ficar louco Quando souber que eu tiver Tanta carne assim pra ele Pronto Vamos trocar nosso artefato Porque esse aqui é mais importante E é isso galera Tamo muito forte cara Hoje a gente lucrou Um artefato de regeneração Lucramos o artefato de filé eterno Lucramos osso queimado Pra fazer a Bonnie Pra fazer aquela espada Tá ligado? Aquela espada abladona Deixa eu tirar isso aqui também Que se tirar Pronto E agora eu vou aproveitar galera Eu vou tentar evoluir Até mais um nível Se eu não tiver errado Eu preciso de quantos levers? Eu preciso de ter nove Aproveitando que a minha sorte Tá grande hoje Vamos voltar aqui pra nossa floresta E vamos tentar encontrar Mais nove Mais nove levers pra gente Espero que seja rápido Vamos ver se dropa desse aqui Já vai É não dropou não Dropou a espada Mas não dropou o lever Esse dropou Esse também dropou Mano o que tá acontecendo hoje galera? Ah dropou o osso Já conseguimos dois Faltam sete Ainda tá a noite Então dá tempo De eu evoluir mais um nível hoje Véi olha a velocidade que eu fico Quando eu tô ativando meu rage agora galera Eu fico muito rápido E muito mais forte E pronto galera Eu acho que tá bom por enquanto Mano conseguimos pegar onze levers E vinte e um com a Card Bonnie Bora vir aqui em casa rapidão E já bora colocar Pra gente evoluir mais um nível Mano hoje De verdade Hoje foi o dia Conseguimos muito artefato Pegamos vários itens Descobrimos lugares novos E agora a gente tem Informação muito importante Mano Não tem como Eu tô muito forte agora E agora No próximo episódio Ou no outro ainda Eu vou focar Em ajudar um pouco mais O Romano Pra ele evoluir também E ficar muito mais forte Do que ele tá agora Porque o Romano Fih Ele vai ficar imortal Fih Ele vai ficar fortão também Eu vou fazer ele ficar muito mais forte Querendo ou não Eu sou o alfa do time Eu tenho que fazer meu time E ir pra vitória Vamos testar aqui uma mordida nossa agora Com o rage Ah eu não tô na forma do lobisomem Tô na forma do lobisomem Vamos ativar aqui o rage Vamos ver uma mordida É Eu acho que Eu não preciso falar mais nada né galera E deixa eu dar uma olhadinha O que que eu posso evoluir agora Com essa esqui que eu peguei Tem a forma survival Mas eu não quero muito ela agora não E tem esses dois poderes Deixa eu ver o que o cagou não faz Esse aqui eu acho que ele regenera A minha vida mais rápido E essa daqui fala Que eu não sou mais forçado A assumir a forma de lobisomem Na lua cheia Eu acho que regeneração É bem melhor Do que esse negócio de De não conseguir De não ser forçado A ter a forma do lobisomem Na lua cheia Porque isso nem é tão ruim na realidade Agora a regeneração meu parceiro A gente tem infinita agora A nossa regeneração Vai ser muito mais rápida Vamos testar com alguém forte Ó tem um enderman aqui do lado Esse aqui não é um enderman não mano Que negócio que é esse aqui Vamos ver Eu vou deixar ele me atacar Vamos ver se a nossa regeneração Realmente é rápida Ó eu vou ficar parado Não vou fazer nada E vou deixar só o bichinho me atacar Tá ele não tá dando tanto dano assim não Cara deixa eu ver alguém Que seja bem forte pra me atacar Tem esse daqui mano Eu vou deixar ele me atacar aqui Pra gente ver o que acontece Ah mano pior que não tem ninguém Pra me dar dano aqui nesse negócio Aqui ó Esse é o arewolf Vamos ver se ele vai me dar dano Galera olha isso Olha minha vida Eu perco ela Mas ao mesmo tempo Ela já regenera cara Mano olha isso Ela regenera muito rápido galera Mano olha o tanto de bicho Que tá em volta de mim Olha isso Cinco bichos galera Cinco bichos não foram capazes De me matar Não tiraram nem vida direito minha Só tirou porque meu Eu fiquei com fome Mas hoje a nossa estratégia Foi perfeita A gente conseguiu pegar muita coisa E agora eu acho que a gente Tá preparada pra começar A focar nos nossos Novos objetivos Salve galera Beleza Eu sou o Alex E hoje nós estamos aqui Para mais um episódio De Vampiro Versus Lobisomem E meus caros espiões Eu posso falar pra vocês Que essa daqui Oficialmente É uma das séries Que eu mais tô gostando De gravar Porque Eu tô conseguindo fazer Todos os objetivos E vocês estão Apoiando Absurdamente Então olha aqui no meu litio Muito obrigado Por vocês serem incríveis Da forma que vocês são comigo Amo vocês É nóis Vambora pra essa bagaça agora Porque ontem A gente conseguiu muita coisa Eu consegui pegar Esse filé eterno A gente conseguiu pegar Esse coração de cristal E juntando tudo isso Agora eu tenho Muita vida E também tenho Muita comida E outra coisa Vocês lembram que no último episódio Eu tinha feito Esse baúzinho secreto né Que no qual Eu mostrei a senha em vídeo Tá ligado E aí que vem A melhor parte Eu não pude falar Pros meus espiões Mas eu fiz Esse baú Pra gente saber Se tinha pessoa Espionando a gente Também Se vocês olharem Bem os comentários Do último episódio Teve muita pessoa Mas muita pessoa Que passou a senha Pros vampiros E isso foi até bom Porque a gente pegou Os espiões Dos vampiros Eles realmente acharam Que eu ia deixar Um baú tão livre Assim Mostrando a senha Vocês não vão pegar Tão fácil Cara Então pegamos galera Pegamos também Os espiões Dos vampiros Cara Eu tenho certeza Que eles estão assim agora Filho da mãe Me pegou Eu fiz isso daqui Realmente pra saber Se tinha espiões Aqui E o pessoal Realmente acreditou E foram contar a senha Pros vampiros Só que eles não esperavam Que isso daqui Era um teste Pra saber se tinha Pessoa me espionando Também Agora é só tirar aqui Os itens que eu deixei Nesse baú E eu vou fazer Outro baú No futuro Que ninguém vai saber Bem simples assim Comenta aí Meus espiões O que vocês acharam Disso aí Mas bem galera Eu tô aqui hoje Com as máscaras Que a gente conseguiu pegar Com os assistentes Lá né Com os Eu esqueci o nome Mas aqueles assistentes Do Deus do Sol E vocês comentaram pra mim Que se eu dropar Essa máscara no chão Tem uma chance De eles renascerem E trabalharem pra mim Só que pelo que eu tô vendo Não é o que tá acontecendo A máscara realmente não funciona Deve ter outra forma Da gente renascer Esses baraques Acho que é baraques Os nomes deles E se a gente conseguir Renascer eles realmente Dá até pra transformar eles Em nossos capangas Tá ligado Uma parada assim E lembrando de um episódio ontem Que eu consegui pegar A cabeça da medusa Eu tava pensando Seriamente Da gente pegar E colocar Uma cabeça de dragão Em cima da nossa casa Porque aí A gente coloca desse lado Galera E ali dá pra botar medo Nos vampiros Tá ligado Colocar uma estátua de dragão Em cima da nossa casa Aqui cara Ficaria muito louco Daria até pra gente Colocar medo nos vampiros Igual eu falei Mas isso aí São planos pro futuro Depois a gente faz isso Beleza Vamos embora agora Porque hoje Eu tenho um grande objetivo Pra gente fazer E tomara que funcione Ó olha só Aqui no meu inventário Se vocês falarem Nas skills que eu tenho A gente pode selecionar Dois tipos de skills Ou a gente seleciona Esse daqui Ou a gente seleciona Esse daqui Que é da forma besta Blending bait É como se fosse Uma mordida sangrando Então se a gente Der uma mordida em um player E ele não morrer Eu acho que ele vai Continuar sangrando Até morrer Se não tiver errado E tem essa mordida A dor do ante A que fala que Seu ataque de mordida Nega o movimento Do alvo por um momento Ou seja Quando a gente morder ele Ele vai ficar imóvel Ele não vai conseguir mexer Já esse daqui fala Que o ataque A nossa mordida Inflinge feridas No nosso alvo Então qual que seria melhor A gente deixar ele com ferida Ou deixar ele sem mover Tipo assim Eu acho que a melhor estratégia Pra gente estar fazendo Nessa parte É pegar Esse blind bait Porque O romano Ele é do meu time E por ele ser do meu time Vamos supor que a gente Vai fazer uma batalha Se eu pego E deixo A pessoa sangrando Além dela perder mais dano A gente consegue atacar mais ainda E nisso conseguir tirar mais dano Já esse aqui A gente poderia deixá-la parada E atacar ao mesmo tempo Mas eu ainda acho Que deixar a pessoa sangrando É bem melhor Do que a gente deixá-la parada Porque parada Ela não vai tomar mais dano Agora sangrando ela vai Então é isso Que a gente vai atrás hoje Pra conseguir ficar mais forte Ainda nessa série Eu só vou dar uma olhadinha Aqui no nosso ritual Pra me saber certinho Quanto que eu preciso aqui Pra evoluir o nível Eu preciso ter 12 levers Ok Dá tempo da gente ir atrás Eu tenho que ficar ligeiro também Que só tem 2 vampiros no servidor Cara Isso que é muito perigoso Eu tô sozinho E hoje eu queria mostrar pra vocês O nosso novo main bridge Que tá participando Do nosso cantinho dos membros Que é o Caio Lopes Muito obrigado Caio Lopes Você é incrível E todos vocês que também Tão virando mesmo Pra me ajudar São todos incríveis cara E você também Que tá acompanhando essa incrível série Deixando o like Também é incrível Todos vocês são incríveis E pra você que ainda não virou membro E quer participar Do nosso cantinho dos membros Considera virar É bem baratinho E você vai ter vários privilégios Ok Eita peula Tá escutando Tá escutando Bem na hora Do cantinho dos inscritos cara A nossa querida gente Claudia Lapa Disse que o Drydeck Colocou minas explosivas Na nossa base Que? Mano pior que não tem como Saber onde ele colocou Velho eu vou ter que dar uma olhadinha Porque aonde ele colocou Eu vou ter que explodir logo Que filho da mãezinha cara Aonde que ele colocou Essas minas explosivas Tomara que ele não tenha colocado A parte da minha casa Senão a minha casa vai explodir Se não tiver errado Eu acho que ele deve ter feito De terra Então com certeza A mina explosiva Tá misturada aqui No meio das terras Isso aqui deve ser uma Não era Não era Não era Ainda bem Ou era Não era uma terra normal Não era também Esse aqui deve ser uma hein Deixa eu quebrar Não é uma terra normal Tá O Drydeck Ele só não esperava Que tem uma forma Que dá pra gente saber Aonde tem mina explosiva Tá vendo onde eu tô mirando Ali no canto esquerdo Que tá mostrando o nome É só eu ficar andando por aqui E vendo o que é bloco de grama E o que não é não Opa Esse aqui é terra Sabia Tinha uma mina explosiva Bem aqui Nossa ela fica camuflada Mano não aparece Que é a mina explosiva O filho da mãe Colocou pertinho Da minha casa Tá esse aqui não é não Achei que era Será que ele colocou mais Esse aqui tá estranho Esse aqui não é Opa Tem uma aqui que tá estranha Eu vou quebrar ela Pera aí Não é também É eu acho que ele colocou Só essa daqui Ainda bem cara Ainda bem Eu vou ter que ficar de olho Por aqui Que pode ter mais minas explosivas Na nossa base Mas bom Acho que a gente conseguiu Cuidar de tudo Agora bora fazer o seguinte Vamos lá conseguir Esse dois leares rápido Que eu tenho que evoluir agora E uma coisa que vocês comentaram Muito pra mim É que é pra mim Ficar matando os lobisomens vermelhos Porque tem mais chance De vir liver com ele E eu vou até fazer o seguinte mano Já vou ativar aqui meu rage Vou ativar meu hurly Pra spawnar meus lobinhos aqui E também vou ativar O meu sexto sentido Porque eu vou começar A ir atrás de todos Ó Vamos ver se vocês vão Mano eu tô matando eles Com tapa cara E eu nem tô usando a mordida Só com a mão mesmo Eu tenho que ser muito rápido E tentar encontrar os vermelhos Ó Já dropou um Beleza Já temos um liver Muito bom Ó Tem um vermelhão aqui Vamos ver se esse aqui dropa Não Você quer vermelho Vamos ver se realmente tem mais chance De dropar o vermelho Não Pior velho Os vermelhos dropam mesmo Velho Será que existe alguma forma De eu fazer farm com isso galera Porque se tiver como Eu tô pensando em fazer uma farm De lobisomens Porque assim a gente consegue Evoluir mais rápido Se vocês souberem alguma forma Comenta pra mim Que já nos próximos episódios Eu vou até ir atrás de fazer Pra gente ficar mais forte Que todo mundo Ali é mais um vermelho Tem dois vermelhos perto Vamos ver se esses vermelhos Realmente tem mais chance De dropar Ou se aquilo lá foi sorte Vem cá você É foi sorte É foi sorte mesmo Porque esse dois aqui nem um dropou Esse dropou O que não era vermelho dropou Aí eu peguei mais um Mano Oxi eu fiquei cego do nada Esse aqui tá parecendo Seu droideck hein Será que é o droideck? Vamos matar ele Calma aí Mano esse aqui parece muito Ah não Não era um droideck Eu tenho que ficar ligeiro com isso galera Qualquer morcego que tá perto de mim Pode ser o droideck Ou outro vampiro disfarçado Tá Tem que ficar esperto com isso também Vamos ver o nosso sentido Aonde que tem mais Tem mais aqui perto Já peguei o que eu precisava Só que eu vou pegar aqui só mais um É Esquece Eu ia tentar pegar mais um Mas deixa quieto No dia eu não vou conseguir evoluir Vamos colocar aqui todos os levers Ativar ele E bora galera Bora porque agora A nossa mordida Vai simplesmente Causar sangramento Nos inimigos Ou seja A gente vai tirar um dano Mais absurdo ainda Do que a gente tá tirando Boa Nível 11 rapaz Vamos ver o que dá pra gente evoluir aqui E bora pegar a mordida Com sangramento A nossa próxima habilidade É health after kill Regenerar a nossa vida Depois de matar alguém Mano Eu preciso muito conseguir isso De verdade Se eu conseguir esse health Depois de fazer uma kill Literalmente Eu não vou morrer Porque imagina Eu tô numa batalha Numa guerra Contra lobisomens e vampiros E aí eu mato um deles Tufo Minha vida regenera Mato outro Tufo Minha vida regenera Aí já era Não tem mais volta não Vamos testar agora A parada de sangramento Tem algum bicho aqui perto? Tem você Vamos testar Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha isso Olha isso Meus amigos Eu acho que a gente fez A escolha certa Mano Esse sangramento Pode parecer que não Mas ele vai ajudar De uma forma muito grande E agora o que eu vou fazer Galera Eu tô pensando em pegar Essa cabeça de medusa Que eu tenho aqui E tô tentando ir atrás E tô pensando na verdade Em ir atrás De encontrar um dragão Pra fazer igual eu falei Daí a gente colocar aqui em cima Uma estátua de dragão Tá ligado? Dá pra gente fazer isso agora Olha o Chico que me chamou Opa E aí? Mano falando nisso Eu tenho que ficar esperto com o Chico Vocês comentaram muito pra mim Que o Chico Ele tá querendo me enganar Cara Eu tenho que ficar ligeiro com ele Confira meus inscritos E confira o que vocês falaram pra mim Então se vocês realmente falaram Que ele tá querendo me enganar Eu vou acreditar O que ele quer comigo mano? Vou ficar de olho Não tá esperando ele não Quero conversar com você Pode ser Antes eu vou dar uma olhadinha Aqui nos meus baús Deixa eu ver se tem algo Algo de importante aqui Porque ele pode vir aqui Simplesmente roubar Não tem nada de absurdo não Nada que a gente não consiga suportar Só por segurança Eu vou ficar com a minha forma besta Só por segurança mesmo Eu não confio muito no Chico não Ainda bem que vocês me alertaram Senão eu nem saberia Que o Chico era pilantra Vamos esperar ele vir aqui Que aí depois a gente vai atrás Do dragão e petrificar ele Ah falando nisso Eu vou precisar conseguir Uma silk tote cara Porque eu não consigo tirar A estátua do dragão Sem conseguir uma silk tote E aí Alexei Fala Chico Tudo bom? Você tá poderoso hein Eu tô vendo também Esse olho vermelho Essa boca aí de batom Esse lugar da chuva Nick roxo Aqui é dia sem dormir Você olha aqui Entendeu? Não é nada demais Não Ô Alexei Então você sabe que Quando eu vim aqui na base Aquela vez Você sabe que as coisas mudam né Rápido assim Do nada Eu tô vendo Porque da última vez Eu conversei com você Você falou que ia virar Vampiro É lobisomem né Você falou que eu não queria virar Vampiro E é estranho porque você virou Vampiro agora Engraçado né Então né Você vê que umas coisas são Engraçadas aqui Do nada né Você sabe como é que é né Então o que aconteceu? Nada É só fechar a porta Caraca esse dente aqui Você gostou dele? Eu afiei ele Agora você afiou agora ele? Sim Acabei de afiar Nossa que estranho Bem agora que eu falei Que ia vir na sua base Que estranho Vai né Segurança né Vai saber Então O que eu vim fazer aqui Eu falei Deixa eu conversar com o Alexei Pra meio que a gente Começar a se entender Até porque Eu recebi algumas informações Que você já tava Já tava sabendo Há um tempinho já Que eu virei vampiro Até por isso Que eu dei uma sumida aqui Até eu durou a ideia Que outro dia eu conversei com ele Daí ele falou que Eu tô meio sumido Sim E daí eu falei Deixa eu conversar com o Alexei Vai que ele quer falar alguma coisa Não sei né Não eu não quero falar nada Porque eu conversei com você Daquela vez E o que eu escutei disso Eu escutei que você disse Que iria virar Lubisomem Entendeu Não foi o que aconteceu aqui agora Porque você é um vampiro ainda Sumido Então Não agora Então Eu falei pra você As coisas meio que mudam aqui do nada né Uhum E por que você tá com essa luva de fogo na mão Você gostou dela? Gostei Achei interessante Certeza? Absoluta Filho da mãe Eu sabia que você queria brigar comigo Oxi Oxi Vai droidek Sai pra lá Sai pra lá Mano Vocês é muito sujo Ai meu Deus Vai Chico Morra aí Esse é golpe baixo Mano Pô golpe baixo Vai lá Mata ele Eu vou deixar meus cachorros te matar Mano Que Filho da Ah é Você também tá aqui né droidek Vem cá Vem cá também Seu mano Você tá aqui Tu chegando Tu chegando Relaxa Filhos da mãe velho Os caras Agora que eu entendi o porquê o Chico colocou aquela luvinha de fogo Cadê tu Cadê tu Que sei Achei Vem aqui Vem aqui Oxa tô aqui Vem aqui Pode vir Oxa Os caras vêm na minha base Os caras vêm na minha base Toma uma mordida aí Ai 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 Nossa senhora Toma uma mordida aí Ah priula Mano Vem cá Agora vocês Toma Que isso cara É o Thor Mano Ai meu Deus O Chico morreu pro sol Ah então era isso que vocês queriam né Por isso que o Chico veio na minha base Né Chico Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar Eu quero conversar agora Vem cá Então vamos Então vamos conversar Vem aqui perto de mim Mano Vem aqui perto de mim Vem aqui você também Que isso cara Tu tá muito forte velho Que isso Vocês não queriam me cercar aqui Não Queria me cercar Porque eu gostaria de pegar alguns itens né Que nem você fez comigo Não mas Aquilo lá foi uma coisa diferente E cadê o Chico Ele fugiu agora Eu tô aqui Eu tô aqui Ele ativou o modo Batman Oxi como assim Vou ficar aqui em cima Que eu acho que é mais fácil De conversar Mas é mais seguro É né É né É verdade Verdade né Se quiser eu chavei Eu vou bem aqui também Vocês quiser saber Eu tô morrendo aí ó Relaxa gente Deixa eu só abrir isso daqui Deixa eu abrir isso aí Vocês queriam me cercar É isso mesmo Exatamente Gostaria de muito sangue Assim né O coração E por que sangue direto de mim Tem muito bicho pelo mapa Que dá pra vocês pegar o sangue deles É porque vocês já pegaram alguma coisa Algum coração Então eu quero vir de você também Por exemplo Você queria carne Tem muita carne pelo mapa E você não pegou Quis pegar de mim E aí Entendi É uma vingança então Claro Impossível Acho que também né O que você acha Pode ser Pode ser Considerado vingança Eu sempre soube Que vocês estavam juntos Eu sempre soube Eu percebi Que na hora que o Chico Chegou na minha base Oxi Oxi Eu tô cego Você não me viu aqui Você não me viu aqui Filho da mãe mano 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 Pera aí Vocês estão lascando Mano Vocês não querem ver de dois Dois contra uma sacanagem mano Não Vem aqui É só conversa Relaxa Eu tô aqui na conversa Eu tô aqui na conversa Então Eu gostaria de saber Se você tem Corações humanos aí Ou algum tipo de De sangue Que a gente pode pegar Tenho E se eu tivesse Eu não daria também Por que? Porque não Não sou obrigado a dar nada Ah Então vai ser assim Vai ser assim mesmo E se quiser Tenta arrancar de mim Dredeque Plano B Plano B Plano B Plano B Se quiser Tenta arrancar de mim Vai ter que ser Plano B Dredeque Vem cá Toma 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 Mano Mano Esse é muito alto Filho da mãe Não consegue mexer A sorte de vocês Que o Romano não tá aqui Toma Nossa senhora Meu Deus do céu Que maluco Vem cá Volta aqui Não corre não Não Pode ficar aí Pode ficar aí Vem cá Isso Errou Mano A sorte de vocês É que o Romano não tá aqui Vocês estão lascados Ai 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 Meu Deus do céu Mano Só atitude que teu dente tá muito afiado Cara Se não tivesse Esquece Não é não mano Ele tá bem forte Tipo assim A gente já sabia que ele tava forte né Vem cá Você não vai fugir não Eu não aceito Vocês iam na minha base Tenta me cercar Tenta me surrupiar Tenta me surrupiar Pegar meus itens Me ameaçando E depois foge de mim ainda Ah não Você tá vendo as coisas do lado negativo Entendeu E cadê o lado positivo Então Eu tô procurando ainda Mas a gente vai achar Ai meu Deus do céu Você não tá correndo atrás de mim ainda né Não tô não Ah tá Tá sim Mentiroso Meu Deus o cara vai me seguir até a vida toda Você tá lascado Não tô nada Tô nada Eu queria sangue Você não quis dar Então vamos fazer o seguinte Eu vou voltar bem mais forte E como disse um amigo seu Eu ainda não mostrei o meu poder máximo No próximo episódio Eu vou mostrar o meu poder máximo E o que eu posso fazer de verdade Mostra aqui agora pra mim Tô esperando Não 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 Eu tô com prensa Eu quero ver que você tá aí de máximo aí Não não É então É ali É então Sorte que você é muito rápido Eu não consigo Ah não agora eu consigo Vem cá Consegue é Então vem aqui Me segue aqui Então vem 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 Me segue aqui ó Mano Vocês é muito cara de pau Vem Cara de tu Cara de tu Mano cansei de correr Vem cá Vem cá Vem cá Vou ficar parado a partir Pode ir aqui Pronto Cara tô vendo só os raios aqui Só uma mordida só Vocês não queriam pegar carne minha? Eu não entendi direito o que aconteceu Então A melhor a gente veio aqui negociar Mas como você não tá muito negociável É eu vi que vocês negociaram Queriam me bater ali né Não Mas é porque tipo assim A gente sabia que você não ia Ajudar a gente É porque a gente é de time Time diferente né Então A gente tava com o plano B na manga Tipo assim Se você não tiver muito negociável A gente tem que usar o plano B E quem foi que colocou Mina na minha base? Ó Esse daí então Mina? Aham Não fui eu? Isso aí eu não tô sabendo também não Mina na base? Não quero nem ver Explodiu alguma coisa aí Alexei? Explodiu aqui na minha base Olha tem uma explosão aqui Eu acho que foi um bloco Que eu coloquei aí sem querer Ah é? Aquele lá né Aquele lá É foi um bloco Ele falou que ele tava de boa Aqui visitando Ele tropeçou e colocou sem querer um bloco Ah sem querer Do nada um bloquinho né Foi 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 Não eu vou falar a verdade Que aconteceu Alexei foi basicamente o seguinte Eu vi que aí na sua base Tava faltando um bloco de terra Fui lá e coloquei outro bloco de terra Ah interessante Logo que explode Explode? Aham Eu não sabia não Você não corre não Volta aqui Chico Você não corre não Vem aqui maldito Confia em você Chico Você é muito sujo cara Morre agora aí Filha da mãe Mano O Chico Chico vocês tão lascados Os dois tão lascados na minha mão Agora vocês vão ver É guerra que você quer declarar? É guerra que eu vou declarar também É guerra então? Eu quero ver esse poder máximo Que o Doraideki tanto fala Velho Eu sabia Eu até falei pra vocês Que eu tinha visto o Doraideki ali atrás Eu vi ele junto com o Chico Eu achei até estranho O Chico ele querendo conversar comigo E por que o Doraideki tava bem ali atrás Com o chapeuzinho? Sabe o que foi pior de tudo? Vieram os dois E não tancaram o poder Galera Não aguentaram meus parceiros Meu amigo Quero que vocês agora Parem o que estão fazendo E vão no canal dos dois Comentarem Hashtag Fracos Porque vieram os dois Atrás de mim Tentaram me matar Pra conseguir roubar meus itens E eu matei os dois Mano Eles tão lascados E isso é porque A gente nem usou A nossa estratégia máster ainda Quem acompanha a série de Ascendify Sabe que eu tô indo em busca de conseguir Eu só não vou falar Pros espiões do outro time também não saber Mas a nossa estratégia máxima Da máxima Da máxima Tá chegando E eu tive que usar A minha cabeça de medusa Porque o Doraideki É me matar daquele jeito Quase que ele me matou Mas por sorte A gente conseguiu Se proteger Velho Eu vou ter que proteger Minha base muito rápido Eu vou ter que falar com o Romano hoje Porque da forma que estão Eles sabem certinho Aonde é a localização da minha base Eu já vou até tirar isso daqui Aqui agora Porque é muito perigoso Eles saberem a coordenada da minha base Agora mais do que nunca Eu vou ter que proteger a minha base Junto com o Romano Eu vou ter que fazer uns cercados aqui Começar a subir a parede O quanto antes Porque a guerra começou Mano Os filhas da mãe Vieram na minha base Querer me roubar E morreram Por cima de tudo Então chega a hora da vingança Primeiro eu vou proteger a minha base Junto com o Romano Já vou até bolar uma estratégia aqui agora Eu tenho muito iron né Beleza A gente tem muito iron guardado aqui Pelo que eu tô vendo Então o que eu vou fazer mano Eu vou começar agora Desde já Proteger a nossa base Porque esse tipo de bloco aqui Apenas eu consigo quebrar Apenas eu que coloquei E nem com picareta Só com esse bloco aqui Então eu vou estar usando Exatamente esse bloco Pra gente proteger a nossa base E ninguém conseguir entrar aqui mais Isso aqui vai ficar cercado Cercadíssimo Ninguém vai conseguir entrar aqui Eu não vou fazer nem porta Pra não ficar fácil deles entrar Vou colocar tudo aqui ó O máximo que der mano Eu vou pedir ajuda do Romano depois também Pra gente fazer alguma proteção melhor Então vamos lá no canal do Romano agora Comentar que eu fui atacado E pra ele entrar no servidor rápido Pra me ajudar a proteger a base Porque mano Eu vou fazer o máximo de proteção possível Pra gente começar a atacar Os lobisomem Os vampiros já Vamos lá fazer mais algumas dessas aqui Assim ó Vou fazer o máximo que der Fiz aqui um pack e pouquinho E já vou transformar isso aqui Em iron base reforçado Mano eu vou fechar essa base inteira Pronto Por enquanto vai ficar assim Depois que o Romano entrar Eu vou pedir a ajuda dele Pra gente fechar Tanto em cima Quanto na parte de baixo Da nossa base E aqui atrás O que eu tava pensando em fazer Eu tava querendo colocar Um vidro Desse mod aqui Pra gente conseguir ver Na parte de fora E na parte de dentro Pra gente conseguir ver A parte de fora Aqui de dentro E na parte de fora Ninguém vai conseguir ver nada Porque eu vou colocar outra coisa É como se fosse um vidro de trap Tá ligado? Então agora galera Vamos lá no canal do Romano Rapidamente avisar Que eu fui atacado E que agora A gente vai ter que Proteger a nossa base E começar o ataque Nos vampiros Romano Deu um espião aqui Em cima de nós Aqui velho Eu acho que é O agente vaca hein Porque o droidec Já tava esses dias Espionando nós É mano Deve ser o agente vaca Aqui Vamos matar um phantom Do lado Do phantom Na nossa casa aqui Ih como é que a gente vai subir Lensinho Já era Só mata ele pai Eita Ah achei que tu tinha matado Não tem um arco aqui nesse Vamos ver se tem um arco aqui ó Já segura a dentada nele Dentada Dentada Vamos ver se não tem uma flecha aqui Peguei Ah matou Salve galera Beleza Eu sou o Alex E hoje nós estamos aqui Para mais um incrível episódio De vampiro Versus Lobson E hoje Romanito Você foi convocado Por que mano Tá vendo que ali fora Eu comecei a fazer uma proteção Bem Bem forte mesmo Cara eu tava olhando Nem eu que sou do teu time Consigo quebrar Imagina os inimigos Então Mas deixa eu te contar Eu não sei se o pessoal Foi no seu canal contar Mas Tentaram me cercar Romano Droidec E a gente vaca Tentaram me cercar Para roubar itens nossos Como assim cara Vamos atrás deles agora Não calma 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 Tudo na paciência Relaxa Relaxa A gente vai bolar tudo certinho Vamos organizar as coisas E logo depois A nossa vingança vai ser feita Porém Primeiro de tudo A gente precisa ter A defesa melhor do que o ataque Porque a melhor defesa Qual que é? É o ataque Exatamente Não A melhor defesa Até eu buguei A melhor defesa É a defesa Como assim? O melhor ataque É a defesa Exato Até eu me buguei aqui Mas ó Uma coisa que tem que te falar Eles tentaram me atacar Os dois E eles não conseguiram me matar Você tem noção disso? Ah é que tu matou os dois? Matei os dois Matei os dois Ah tá louco Isso que a gente nem Tá na forma máxima ainda né Isso que a gente tem As duas estratégias Boladas que a gente tem Em mente ainda Olha o que você aí Posso te fazer uma E esse bife aí na tua mão? Ah é O pessoal te contou Eu pedi pra eles Comentarem no seu canal Eu consegui esse bife Matando uma vaca mano Você não tem noção Ah Como é que é Muita sorte Muito difícil Cara não sei Deixa eu ver Deixa eu ver Dropa aí Deixa eu ver Deixa eu ver Não sai do shift É incrível Mas pega aí Valeu galera Tô indo aí Ah é Romano? Olha que cara sujo Mas lá do bom de tudo Agora que eu não preciso Mais de carne Eu tenho aqui Separada pra você Algumas carnes e pão Que você pode tá pegando Pra você comer Olha ali ó Tão tanto aí pra você pegar Esse bau aí Carne Carne é gote Carne é gote Você pode comer pão já Não pode? Ou você não liberou a habilidade ainda? Não ainda não liberei Eu tenho quatro níveis pra liberar Três níveis pra desbloquear a habilidade Tá libera Você sabe qual que é né Aquela que dá pra você comer Que coisa O pãozinho ali É É a batata na real Se não tiver errado Eu tenho que desbloquear O wolf Aí a batata E regeneração Eu desbloqueei esses três Isso exatamente Aí você desbloqueia esses três aí Tá certo? Agora eu tô regenerando a vida Boa Ah então você pode comer já então Já comprou a batata Come aí o pão Dá pra você comer já Não eu não tô com fome Tem que dar uma corridinha aqui Não mas dá pra você comer Confia dá pra você comer Olha eu correndo Alex Eu sou muito rápido Eu sou flash Você corre muito rápido cara Mas ó mano Vem cá que eu vou te explicar Porque eu tenho um objetivo Pra fazer nesse vídeo Então vem cá que eu vou te explicar Como é que vai fazer A proteção aqui do negócio Tá chegando Tá chegando Ó Primeiro Agora que a gente vai fechar Toda a nossa base A gente vai precisar ter mano Um vidro Pra fazer um Eu vou te explicar Na teoria aqui ó Assim é mais difícil Aí dropa aqui pra mim esses vidros Hum vidro Vidro reforçado É Pra gente fazer isso daqui ó Olha que bacana Deixa eu pegar aqui Vou fazer uma câmera monitor Pô E olha que legal O que dá pra gente fazer Você viu que tem uma câmera ali fora Não tem? Nem tem eu vi Aqui né Então com essa câmera A gente pode interligar ela Com esse monitor aqui E com isso A gente consegue monitorar ó Ah essa câmera não é nossa Acho que é do bacate não é? Bacate É do bacate A gente vai ter que fazer outra nossa Será que ele não fez uma telinha na casa dele? Deve tá com ele no inventário dele Ah aparece no seu inventário? É Deve tá no inventário dele Hum Saquei É do bacate Então você vai ter que fazer outra câmera Romana Interligar com esse tablet aqui ó Porque aí você vai conseguir ver Dá pra fazer? É muito complicado te ver o nome dela Câmera monitor Câmera monitor? É Você curte câmera? A gente precisa de iron O único ruim vai ser bloco de headstone Mas dá pra fazer A headstone eu tenho um monte lá em casa Eu acho que eu devo ter aqui também Eu pego lá Eu pego lá Ah tem que tem Ó eu vou fazer uma aqui só pra você entender o que é pra fazer tá? Toma aqui Você já aprendeu como é que faz o bloco reforçado né? Não Você tem que colocar aqui dentro desse universal bloco E só dropar Olha lá ó ele vira Deixa eu ver dropar esse negocinho pra mim Testa aí vai Você tem que aprender mano Que você vai ficar carregado desse daí Tá agora eu vou precisar pegar um stick Faz o teste aqui ó Com a Com as barras de ferro Aqui ó Coloca aí dentro pra você ver Esse universal aí Dropei pra você Ué tem que clicar nele É porque você não tem um item pra colocar Romana É só alguns itens que vira Coloca a barra Coloca a barra aí dentro Ah e agora? Agora sai daí Você sai do inventário Pronto E é difícil fazer ali É não Depois você olha aí Bem facinho na real Pegou 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 Deu certo? Tá mas agora eu vou precisar de aero Você tem alguns aero com você? Ah tem aqui ó Peguei Boa Eu não tenho Acho que eu não tenho lá em casa Acho que eu usei todos Deixa eu ver lá Fiz aqui Vem cá vem cá vem cá Eu vou deixar você colocar essa Onde é que eu boto? Onde é que eu boto? Coloca... Vamos fazer um lugar específico pra gente colocar Um lugar que eles não possam quebrar Coloca tipo assim ó Aqui ó Vê se dá pra colocar aqui em frente desse vidro Coloca ela aí Dá pra colocar? Agora interliga ela com o pad aí Clica nela Foi Beleza agora clica nesse pad Que você vai conseguir entrar nela Pra você monitorar por fora Olha que legal Olha Dá pra você monitorar tudo com ela Tá ligado? Ela não se mexe? Ela se mexe Você pode mexer pro lado pro outro aí ó Olha cara Que da hora É Tu consegue ver também? Não Eu acho que eu consigo só se você me der o pad Aí eu consigo Como é que eu saio dela? Você tem que dar ESC Não Não consigo sair Entendeu como é que funciona arrumando tudo? Entendi entendi E tu quer testar ela Pra ver como é que funciona? Não Já dá pra saber É que eu não consigo usar Só quem colocou Mas ó Isso aí Eu só tô te mostrando isso Porque eu vou precisar que você Meio que proteja a nossa base Com essas barras aqui agora A ideia É a gente fechar tudo isso daqui Até o laboratório Que a gente vai fazer aqui no futuro Pra não ter risco De eles conseguirem entrar na nossa base Olha que você Que que tu acha de nós morar juntos? Fazer uma mega casa? Mano A gente pode começar a já morar junto A partir dessa daqui ó Tá ligado? Porque Se não ficar muito longe pra mim Vim pra cá E ainda mais o laboratório Que vai tá aqui do ladinho Então Aí eu preciso que você proteja agora Então ó Rapaziada Eu vou pedir pra vocês Ir lá no canal do Romano agora E ajudarem ele a criar estratégias Porque ele vai começar a fazer A nossa base hoje né Você vai gravar o vídeo de hoje né Romano? Sim agora Então ele vai começar a proteger A nossa base agora Então vamos lá ajudar ele O mais rápido possível Porque a gente precisa Proteger a nossa base Porque a guerra dos vampiros Versus lobisomem começou Romano Então tem bem que eu valorizei De lobisomem também Vamos lá Pelo jeito tá forte Mas dá tempo que ficar mais É agora a gente tem que ficar mais Galera Queria falar que Eu acabei de dormir E eu estou aqui em outro dia Pra continuar gravando Esse episódio pra vocês E lembram que eu tinha falado Pro Romano Construir a base E começar a proteger Mano do céu Olha só O que ele já começou A fazer De proteção Na nossa base Ele começou a construir Algumas grades Aqui em volta Fora que ele também Arretou tudo aqui Na parte de baixo Pra gente fazer a segurança Da nossa base Então vão lá no canal dele Comentar ideias galera E agradecer por ele Tá ajudando o nosso time A começar a nos proteger Porque ele teve esse trabalho Mano Esse aqui deve ter dado um trabalho gigante Então bora lá no canal do Romano E bora fazer ele pegar 2 mil inscritos Vamos fazer essa meta Quero ver geral no canal do Romano E bora ajudar ele A chegar aos 2 mil inscritos hoje Tô contando com vocês hein Porque a parte da defesa Vai ficar só com ele cara Então bora lá galera O que eu vou fazer agora É começar a pensar Em uma forma de estratégia Porque eu sei que os vampiros Vão ficar muito fortes Então a gente precisa Ficar mais forte O mais rápido possível Antes quase que eu me esqueço Eu queria agradecer Ao nosso querido Lindo inscrito Italo Estevam Que virou Creeper Azul Que é o membro do canal E agora faz parte Do nosso cantinho Meu lindo E pra você que ainda não virou membro Considera virar Que é bem baratinho E você também consegue receber Recompensas por isso Eita 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 Olha o barulho de novo mano Bem na hora do cantinho Dos inscritos O nosso querido inscrito Wesley Henrique Ele comentou que o Paulinho Já tá no nível 7 De lobisomem E foi ele que matou O dragão Que a gente tinha encontrado antes Então quer dizer Que o Paulinho Também tá pensando Em matar dragões E ele falou Que o Paulinho Já tem quase toda A armadura de dragão Que tá faltando Apenas o capacete E a base dele É indestrutível E ele também está usando Muito rápido E já sabe sobre A minha alcateia Isso é perigoso hein Isso é perigoso Pelo que eu entendi de vocês Vocês falaram pra mim Que o Paulinho Ele é lobisomem Então eu acho que eu vou propor Pra ele no próximo episódio Uma batalha Entre lobisomem Pra gente ver Quem é o lobisomem Mais forte da série atualmente Quem é literalmente O alfa Tá? Porque só existe um alfa Não existe mais de um Então a gente vai ver No próximo episódio Quem que é o mais forte Dos alfas Tá? Bom galera Hoje eu tava dando uma olhada No mapa E eu separei pra gente Um lugar Que a gente vai conseguir Um certo item Eu vou pedir pro editor Colocar na tela Pra vocês agora A imagem Da criatura Que a gente vai atrás hoje Que é literalmente Um deus do gelo Com essa criatura Quando a gente consegue Matar ele Ele dropa Ele tem chance De dropar Um artefato Que usando A gente consegue Congelar qualquer tipo De criatura E eu encontrei ele Indo pra essa direção Que a gente tá indo Aqui agora E a melhor parte Isso tudo É que a nossa forma De lobisomem Que a gente tá usando Eu consigo matar ele Muito rápido Bom Eu espero na verdade E outra coisa Eu tô lendo muitos comentários De vocês E eu tô vendo Que tem muito inscrito Comentando pra gente Estratégias muito boas Igual esse daqui Que deixou um textão gigante Pra gente Que eu vou tá deixando Na tela pra vocês Até agradeço vocês Que tão tendo esse trabalho Pra me ajudar Porque eu imagino Que ele deve ter demorado Muito pra escrever isso Então Um beijo pra você meu lindo E obrigado por Dar a estratégia pra gente Ele comentou Que tem uma forma Da gente conseguir Spawnar os baraks E fazer ele trabalhar Pra gente Eita uma naga Meu Deus Calma aí Eu vou usar aqui Minha forma de lobisomem Vem cá naga Vem cá Pilantrinha Mano do nada Uma naga velho Vem cá Calma Opa errou Velho vou brigar com ela Tem chance Ela dropar um negócio bom Vem aqui naga Chega mais perto Vem cá Mordi ela Beleza Deixei ela sangrando Boa galera Funcionou Nossa mordida Deixei ela sangrando cara Vem cá Matei Nossa Ela dropou O que ela dropou pra mim Presa de naga Usada para a preparação De poção de resistência E veneno Ou fabricar uma adaga De presa de naga Mano dá pra gente fazer Uma adaga Que causa veneno Eu tenho duas Dá pra gente fazer Uma pra mim E pro romano Porque aí a gente Acerta o pessoal E deixa eles pegando veneno Tá ligado Nossa senhora Baita estratégia Galera cheguei aqui no lugar E parece mano Que tem até dragão aqui Eu vou pegar isso daqui Porque dá pra fazer a espada E depois Eita pega O bicho já está me atacando aqui velho Pera aí que não vai brigar com ele Vou ativar minha forma de lobisomem aqui Beleza Deixa eu pegar aqui meu rage E vem pilatrinha Cai dentro Toma aí Mordida E dale Eita bicho é forte galera Só que a gente também é forte A gente vai conseguir matar ele Deixei ele sangrando Vamos lá Sumonar os meus lobinhos Me ajuda de lobos Ai ele me deixou congelando Me ajuda Meu Deus Vai lá Vamos morder ele de novo Mordi Meu Deus Ele é mais forte do que eu pensei galera Me congelou de novo Que droga Calma 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 Ainda dá ainda dá Relaxa Vou ativar aqui Beleza E toma Nice galera Ativei o rage Só pegar ele que agora dá porrada Não foge não Vem cá Ele está fugindo Filho da mãe Vou ativar minha forma de lobisomem aqui de novo Chama meus lobinhos Vai lobinhos Acaba com eles Mano eu vou ter que usar a espada agora Vem cá Matei Uhuhuhu E conseguimos a conquista Mate uma geada Despertar rude E olha só o que dropou pra gente Bom pra vocês que não sabem Com isso daqui Eu consigo congelar qualquer criatura que eu quiser Se eu chegar perto desse negócio aqui ó E clicar nele Fica vendo ó Olha isso Eu consigo congelar ele Olha lá Congelei Só que gastou muito no meu poder Vou deixar recarregar aqui Eita bichinho O bichão está me atacando Sai pra lá bicho O bom é que ele recarrega sozinho Eu só não posso deixar ele quebrar Mas isso daqui vai ser uma baita estratégia Pra gente estar usando aí Contra os vampiros Tá Uhuhu Galera do céu Olha o que eu encontrei ali na frente Mano do céu Quem conhece sobre o mod Ice and Fire Vai reconhecer aquilo ali De cara De cara mesmo Isso daqui pra vocês que não sabem É um templo de gelo mano Ali dentro Eu encontro Uma forja de dragão Quase pronta Que dá pra gente pegar mano Pra fazer a armadura dracônica Mais fácil Meus amigos Eu vou até salvar aqui Isso daqui Vou colocar como castelo de gelo Porque nesse bioma Eu não parei pra pensar Mas também pode Existir muito dragão de gelo Tá ligado Pra gente matar depois Agora eu vou aproveitar Vou ver aqui em casa rapidinho E já vou fazer aquela adaga Que a gente acabou de ver Porque ela pode ser muito útil também Vou pegar tudo aqui E vamos ver como é que faz essa adaga Vou fazer uma pra mim E uma pro meu amigo Romanito Vamos ver se vai dar certo Mano Eu vou testar em que? Ó o cachorro do Romano tá aqui Será que tem algum mob Spawnando aqui na nossa base agora? Dá pra gente testar esse negócio de veneno Ali vamos testar naqueles bichos Bom Na teoria Isso daqui É pra dar veneno Em quem eu acertar Eita matei de cara Vamos ver Vou acertar nesse bichão aqui Acertei Meu amigo Mano Mano Olha isso galera Velho Isso aqui vai ser uma boa estratégia Porque a gente vê que pega E usa isso aqui Só pra dar um tapinha Aí troca pra espada E já começa a bater ó Tal, tal, tal Imagina o dano que a gente vai dar com isso Com o nosso sangramento da mordida Veneno E a nossa espada super bolada Meu amigo Não vai ter quem aguente Os vampiros não aguentaram Imagina agora Com a nova estratégia Que a gente tá usando Galera E pra quem tá indo no canal do Romano Não esquece de avisar pra ele De proteger a base Embaixo e em cima também Porque tipo assim Pensa comigo Tem proteção na parte da frente Só que os vampiros Eles podem simplesmente Usar a forma de De morceguinho E passar por cima Então vai lá Falar pro Romano Proteger na parte de cima também E na parte de baixo Pra não ter nenhuma forma De eles conseguirem Entrar na nossa base Beleza? Não se esqueçam E agora eu vou tentar Seguir a estratégia Que o nosso querido inscrito Marco Antônio Que foi aquele que eu coloquei A frente pra vocês Inclusive editor Coloca de novo na tela por favor Ele comentou pra gente Seguir a estratégia De conseguir a cabeça Do Deus do Sol E o bom disso tudo É que eu tenho um bioma De savana Salvado Pra você que não sabe O Deus do Sol Ele só spawna Em bioma de savana Tá ligado? Então a gente já poderia Vim pra cá E ver se ele vai Spawnar aqui perto Vamos dar até uma olhadinha Que se a gente conseguir encontrar Vai ser muito bom A gente vai conseguir ter Baracoas no nosso time A gente vai comandar eles Vamos ver se vai spawnar Com o Deus do Sol por aqui Eu acho bem difícil Mas eu vou olhar E aproveitando Eu queria tirar esse tempinho Que eu tô encontrando O Deus do Sol Pra pedir pra você Que tá curtindo a série Pra te apoiar Deixando seu like E se inscrevendo no canal Que é muito importante Pra você não tá perdendo nada Que eu tô postando E pra você apoiar a série, cara Porque quanto mais apoio Mais episódios a série vai tendo Ai, mano Tá vindo fento atrás de mim Eu não durmo faz muito tempo Peraí Ai, meu Deus Eu vou sair daqui de perto Eles são muito chatos Meu amigo Veio logo dois aqui Pra encher o saco Mano Eu vou matar esse bicho Peraí Vem cá Morde Nossa, mata ele com uma mordida Tá pega É, galera Parece que nesse bioma De savana Não vai spawnar, não Vamos pra outra Galera, dá só uma olhada Olha quem spawnou Perto da casa do Droidek Lembra que a gente veio aqui Uma vez Trollar ele? Então Falando nisso A gente precisa encontrar A nova casa dele Porque parece que ele saiu daquela Eu fui tentar dar uma olhadinha Ele dentro Mas ele não tava lá mais não Então a gente vai ter que descobrir Qual que é a coordenada Da nova base dele A gente não pode perder isso de vista Mas o que importa É que aqui na savana A gente encontrou o baraco O chefe do sol, mano Agora a gente precisa matar ele Pra conseguir pegar a cabeça Só vou tomar um pouco de cuidado Porque o bichão é forte Ah, mano As baracuas, véi Pera aí Calma aí Vamos ativar os seus poderes E vem cá, pilantrinha Toma Boa Vai Mano Conseguimos matar ele Só usando, mano Uh, a cabeça tropou Peguei Sai pra lá, bruxa Ai, mano Esse bichão chato Pera que te mata esse aqui, vai Só com uma mordida eu matei Tá, galera Agora eu vou seguir a dica de vocês Na teoria A gente precisa colocar A cabeça do deus do sol Coloquei Dá pra usar os poderes? É, não dá pra usar os poderes, eu acho Ah, que ensina, ó Nunca quebra Equipe e clique com o botão direito Com a máscara Baracua Para gerar seguidores Clique com o botão direito E o seguidor Para devolvê-lo a sua máscara Eu vou ter que equipar E clicar com a máscara Com o botão direito Meu amigo Eu invoquei um baracua, galera Meu Deus Olha o tanto de baracua ali Pera aí Eu vou tentar equipar esses baracuas aqui Vem cá É, parece que eles não são meus Então se eu pegar aqui A cabeça de um baracua Clicar com o segundo botão Eu invoco baracuas Pera aí, deixa eu bater nele aqui Será que ele ataca pra mim? Ele ataca Ele ataca Ó, me atacou Ó, ele não deixa atacar, velho E se eu colocar vários? Tipo assim, ó Colocar um tanto mesmo Vamos ver Vou colocar vários, ó Vamos ver se eles vão brigar pra mim Eles atacam que eu tô atacando Meu Deus Olha aqui Tá, eu vou pegar a máscara deles aqui de volta E vamos guardar tudo aqui pra gente Meus amigos Eu acho que agora realmente estamos muito fortes Eu queria aprender a usar o poder dele, mano Eu sei que tem uma forma que a gente consegue pegar e usar os poderes dele, tá ligado? Só que parece que assim não funciona Mas comenta pra mim aí, por favor, alguma forma que dê pra gente conseguir usar o poder do Deus do Sol Porque agora a It consegue, pelo menos, invocar baracoas pra ser nossos capangas E isso já vai ser mais uma estratégia do nosso time de vampiro Do nosso time de lobisomem, mano Porque todos vocês fazem parte Todos vocês que vão comentar Todos vocês que vão pegar informações pra mim Todos vocês fazem parte do time dos lobisomens Que inclusive vão levar a gente pra vitória Amo vocês, cara Uuuuuh